A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe Autor, Daniel Defoe Capítulo 1 Começar na vida Nasci no ano de 1632, na cidade de York, de boa família, embora não daquele país, sendo meu pai um estrangeiro de Bremen, que se estabeleceu primeiro em U. Ele adquiriu uma boa propriedade com mercadorias e, deixando seu comércio, viveu depois em York, de onde se casou com minha mãe, cujos parentes se chamavam Robinson, uma família muito boa naquele país, e de quem fui chamado Robinson Kreutznayer. Mas, pela corrupção usual das palavras na Inglaterra, agora somos chamados, ou melhor, nos chamamos e escrevemos nosso nome, Crusoe, e assim meus companheiros sempre me chamavam. Eu tinha dois irmãos mais velhos, um dos quais era tenente-coronel de um regimento de infantaria inglesa em Flandres, anteriormente comandado pelo famoso coronel Lockhart, e foi morto na batalha perto de Dunkirk contra os espanhóis. O que aconteceu com meu segundo irmão eu nunca soube, assim como meu pai ou minha mãe não sabiam o que aconteceu comigo. Sendo o terceiro filho da família e não criado para nenhum ofício, minha cabeça começou a se encher muito cedo de pensamentos divagativos. Meu pai, que era muito idoso, dera-me uma competente parcela de aprendizado, no que diz respeito à educação doméstica e uma escola gratuita no interior, e me projetou para a lei, mas eu não me contentaria com nada além de ir para o mar, e minha inclinação para isso me levou tão fortemente contra a vontade, ou melhor, contra as ordens de meu pai, e contra todas as súplicas e persuasões de minha mãe e de outros amigos, que parecia haver algo fatal nessa propensão da natureza, tendendo diretamente para a vida de miséria que estava para acontecer comigo. Meu pai, um homem sábio e sério, deu-me conselhos sérios e excelentes contra o que ele previu ser meu desígnio. Certa manhã, ele me chamou em seu quarto, onde estava internado por causa da gota, e discutiu muito calorosamente comigo sobre esse assunto. Ele me perguntou que razões, mais do que uma mera inclinação errante, eu tinha para deixar a casa de meu pai e meu país natal, onde poderia ser bem introduzido, e tinha a perspectiva de aumentar minha fortuna por aplicação e trabalho, com uma vida de facilidade e prazer. Ele me disse que eram homens e fortunas desesperadas, por um lado, ou de fortunas aspirantes e superiores, por outro, que viajavam para o exterior em busca de aventuras, para ascender por meio de empreendimentos e tornarem-se famosos em empreendimentos de natureza fora do comum, que essas coisas estavam muito acima de mim ou muito abaixo de mim, que o meu era o estado intermediário, ou o que poderia ser chamado de estágio superior da vida inferior, que ele havia descoberto, por longa experiência, era o melhor estado do mundo, o mais adequado para a felicidade humana, não exposto às misérias e dificuldades, o trabalho e sofrimentos da parte mecânica da humanidade, e não envergonhado com orgulho, luxo, ambição e inveja da parte superior da humanidade. Ele me disse que eu poderia julgar a felicidade desse estado por uma coisa, diz que esse era o estado de vida que todas as outras pessoas invejavam, que os reis frequentemente lamentam a miserável consequência de terem nascido para grandes coisas, e desejam ter sido colocados no meio dos dois extremos, entre o médio e o grande, que o sábio deu seu testemunho disso, como padrão de felicidade, quando orou para não ter pobreza nem riqueza. Ele me pediu para observá-lo, e eu sempre descobriria que as calamidades da vida eram compartilhadas entre a parte superior e inferior da humanidade, mas que a posição intermediária tinha o menor número de desastres e não estava exposta a tantas vicissitudes quanto a superior ou inferior parte da humanidade. Antes, eles não estavam sujeitos a tantos distúrbios e desconfortos, tanto do corpo quanto da mente, como aqueles que, por uma vida viciosa, luxo e extravagâncias, por um lado, ou por trabalho duro, falta de necessidades e mesquinhez ou insuficiente a dieta, por outro lado, traz consigo a doença pelas consequências naturais de seu modo de vida, que a estação intermediária da vida foi calculada para todo tipo de virtude e todo tipo de prazer, que a paz e a abundância eram as servas de uma fortuna mediana, que temperança, moderação, quietude, saúde, sociedade, todas as diversões agradáveis e todos os prazeres desejáveis eram as bênçãos que acompanhavam a estação intermediária da vida. Que dessa maneira os homens caminhavam silenciosa e suavemente pelo mundo, e confortavelmente fora dele, não embaraçados com o trabalho das mãos ou da cabeça, não vendidos a uma vida de escravidão pelo pão diário, nem atormentados por circunstâncias perplexas, que roubam a alma de paz e o corpo de descanso, nem enfurecido com a paixão de inveja, ou desejo ardente secreto de ambição por grandes coisas, mas, em circunstâncias fáceis, deslizando suavemente pelo mundo e saboreando sensatamente os doces da vida, sem o amargo, sentindo-se felizes e aprendendo com a experiência de cada dia a conhecê-lo de maneira mais sensata. Depois disso, ele me pressionou seriamente da maneira mais afetuosa para não bancar o jovem, nem me precipitarem misérias contra as quais a natureza e a condição de vida em que nasci pareciam ter provido, que eu não precisava buscar meu pão, que ele faria bem por mim e se esforçaria para me colocar de maneira justa na posição de vida que ele acabara de recomendar para mim, e que se eu não era muito fácil e feliz no mundo, deve ser meu mero destino ou culpa que deve impedi-lo, e que ele não deveria ter nada pelo que responder, tendo assim cumprido seu dever de me advertir contra medidas que ele sabia que me prejudicariam. Em uma palavra, assim como ele faria coisas muito gentis por mim se eu ficasse e me instalasse em casa como ele mandasse, ele não teria tanta participação em meus infortunios a ponto de me encorajar a ir embora, e para encerrar tudo, ele me disse que eu tinha meu irmão mais velho como exemplo, a quem ele havia usado as mesmas persuasões sinceras para impedi-lo de ir para as guerras de Low Contree, mas não conseguiu prevalecer, seus desejos jovens levando-o a correr para o exército, onde foi morto, e embora ele dissesse que não pararia de orar por mim, ele se atreveria a dizer-me que, se eu desse esse passo tolo, Deus não me abençoaria e eu teria tempo para refletir sobre ter negligenciado o seu conselho, quando pode não haver ninguém para ajudar na minha recuperação. Observei nesta última parte de seu discurso, que foi verdadeiramente profético, embora suponha que meu pai não soubesse disso, digo, observei as lágrimas escorrendo abundantemente por seu rosto, especialmente quando ele falou de meu irmão que foi morto, e que quando ele falou sobre eu ter tempo para me arrepender, e ninguém para me ajudar, ele ficou tão comovido que interrompeu o discurso e me disse que seu coração estava tão cheio que não poderia dizer mais nada para mim. Fiquei sinceramente comovido com esse discurso e, de fato, quem poderia ser diferente? E resolvi não mais pensar em ir para o exterior, mas me estabelecer em casa de acordo com o desejo de meu pai. Mas, infelizmente, alguns dias acabaram com tudo, e, em resumo, para evitar qualquer outra importunação de meu pai, algumas semanas depois resolvi fugir dele. No entanto, não agi com tanta pressa quanto o primeiro calor de minha resolução excitou, mas eu levei minha mãe em um momento em que eu a achava um pouco mais agradável do que o normal, e disse a ela que meus pensamentos estavam tão inteiramente voltados para ver o mundo que eu nunca deveria me contentar com nada com resolução suficiente para ir até o fim. E é melhor meu pai me dar seu consentimento do que me forçar a ir sem ele, que eu tinha agora 18 anos, o que era tarde demais para ser aprendiz de um ofício ou escriturário de um advogado, que eu tinha certeza de que, se o fizesse, nunca cumpriria a minha pena, mas certamente fugiria de meu mestre antes que meu tempo acabasse e iria para o mar, e se ela falasse com meu pai para me deixar fazer uma viagem ao exterior, se eu voltasse para casa e não gostasse, não iria mais, e eu prometeria, com dupla diligência, recuperar o tempo que havia perdido. Isso colocou minha mãe em uma grande paixão. Ela me disse que sabia que seria inútil falar com meu pai sobre esse assunto, que ele sabia muito bem qual era o meu interesse para dar seu consentimento a qualquer coisa tanto para minha dor, e que ela se perguntou como eu poderia pensar em tal coisa depois da conversa que tive com meu pai e das expressões gentis e ternas que ela sabia que meu pai havia usado para mim, e que, em resumo, se eu me arruinasse, não haveria ajuda para mim, mas posso confiar que nunca deveria ter o consentimento deles para isso, que, por sua vez, ela não teria tanta influência na minha destruição, e eu nunca deveria dizer que minha mãe estava disposta quando meu pai não estava. Embora minha mãe se recusasse a passar para meu pai, ouvi depois que ela relatou todo o discurso a ele e que meu pai, depois de mostrar grande preocupação com isso, disse a ela, com um suspiro, esse menino pode ser feliz se ele ficasse em casa, mas se ele for para o exterior, será o miserável mais miserável que já nasceu, não posso consentir nisso. Não foi até quase um ano depois disso que me soltei, embora, nesse meio tempo, continuasse obstinadamente surdo a todas as propostas de estabelecer negócios e frequentemente argumentasse com meu pai e minha mãe sobre eles serem tão decididamente determinados contra o que sabiam. Minhas inclinações me levaram a isso. Mas estando um dia em U, onde fui casualmente, e sem nenhum propósito de fugir naquele momento, mas, eu digo, estando lá, e um de meus companheiros estando prestes a embarcar para Londres no navio de seu pai, e incitando-me a ir com eles com a sedução comum dos marinheiros, que não deveria me custar nada pela minha passagem, eu não consultou mais nem o pai nem a mãe, nem os enviou a eles, mas deixando que ouvissem como pudessem, sem pedir a benção de Deus ou de meu pai, sem qualquer consideração das circunstâncias ou consequências, e em uma hora ruim, Deus sabe, em 1º de setembro de 1651, embarquei em um navio com destino para Londres. Nunca os infortunios de nenhum jovem aventureiro, creio eu, começaram antes ou duraram mais do que os meus. Assim que o navio saiu de um ber, o vento começou a soprar e o mar a subir de maneira assustadora, e, como eu nunca tinha estado no mar antes, eu estava inexprimivelmente doente no corpo e apavorado na mente. Comecei então a refletir seriamente sobre o que havia feito, e quão justamente fui vencido pelo julgamento do céu por meus ímpios deixarem a casa de meu pai e abandonarem meu dever. Todos os bons conselhos de meus pais, as lágrimas de meu pai e as suplicas de minha mãe vinham agora frescas em minha mente, e minha consciência. Que ainda não havia chegado ao ponto de dureza que chegou desde então, me censurou pelo desrespeito ao conselho e pela violação de meu dever para com Deus e meu pai. Durante todo esse tempo a tempestade aumentou e o mar ficou muito alto, embora nada parecido com o que vi muitas vezes desde então, não, nem o que vi alguns dias depois, mas foi o suficiente para me afetar na época, que era apenas um jovem marinheiro e nunca soube nada sobre o assunto. Eu esperava que cada onda tivesse nos engolido, e que toda vez que o navio caísse, como eu pensava, na depressão ou cavidade do mar, nunca mais subiríamos, nessa agonia de espírito. Fiz muitos votos e resoluções de que, se agradasse a Deus poupar minha vida nesta única viagem, se alguma vez voltasse a pisar em terra firme, iria diretamente para casa, para meu pai, e nunca colocá-lo em um navio novamente enquanto eu vivia, que eu seguiria seu conselho e nunca mais me envolveria em tais misérias como essas. Agora eu via claramente a bondade de suas observações sobre a posição intermediária da vida, quão fácil e confortavelmente ele viveu todos os seus dias e nunca foi exposto a tempestades no mar ou problemas em terra, e resolvi que, como um verdadeiro filho pródigo arrependido, iria para a casa de meu pai. Esses pensamentos sábios e sóbrios continuaram enquanto durou a tempestade e, de fato, algum tempo depois, mas no dia seguinte o vento amainou e o mar se acalmou, e comecei a me acostumar um pouco. No entanto, fiquei muito sério durante todo aquele dia, também um pouco enjoado, mas à noite o tempo clareou, o vento cessou e uma bela e encantadora noite se seguiu, o sol se pôs perfeitamente claro e nasceu assim na manhã seguinte, e tendo pouco ou nenhum vento, e um mar calmo, o sol brilhando sobre ele, a visão era, na minha opinião, a mais encantadora que já vi, eu havia dormido bem à noite e agora não estava mais enjoado, mas muito alegre, olhando maravilhado para o mar que estava tão agitado e terrível no dia anterior, e poderia estar tão caum e agradável em tão pouco tempo. Depois de... E agora, para que minhas boas resoluções não continuem, meu companheiro, que me seduziu, vem até mim, bem, bobe, disse ele, batendo no meu ombro, como vai você depois disso? Garanto que você estava com medo, não estava, ontem à noite, quando soprou uma rajada de vento? Uma tampinha, como assim? disse eu, foi uma tempestade terrível. Uma tempestade, você se engana, responde Haley, você chama isso de tempestade? Ora, não era nada, dê-nos apenas um bom navio e espaço no mar, e não pensaremos em tal rajada de vento como essa, mas você é apenas um marinheiro de água doce, bobe. Venha, vamos fazer uma tigela de ponche e esqueceremos tudo isso, você vê que clima encantador está agora. Para abreviar esta triste parte da minha história, seguimos o caminho de todos os marinheiros, o ponche foi feito e fiquei meio embriagado com ele, e na maldade daquela noite afoguei todo o meu arrependimento, todas as minhas reflexões sobre minha conduta passada, todas as minhas resoluções para o futuro. Em uma palavra, assim como o mar voltou à sua superfície feliz e calma estabelecida pela diminuição daquela tempestade, assim a pressa de meus pensamentos acabou, meus medos e apreensões de ser engolido pelo mar foram esquecidos, e a correnteza de meus antigos desejos devolvidos, esqueci completamente os votos e promessas que fiz em minha angústia. Encontrei, de fato, alguns intervalos de reflexão, e os pensamentos sérios, por assim dizer, tentavam retornar às vezes, mas eu os afastei e me despertei deles como se fosse uma doença e, aplicando-me a bebida e a companhia, logo dominei o retorno desses ataques, pois assim os chamei, e em cinco ou seis dias obtive uma vitória tão completa sobre a consciência quanto qualquer jovem que resolveu não se incomodar com ela poderia desejar. Mas eu ainda teria outro julgamento para isso, e a providência, como em tais casos geralmente faz, resolveu me deixar totalmente sem desculpa, pois se eu não tomasse isso como uma libertação, o próximo seria tal que o pior e mais endurecido miserável entre nós confessaria tanto o perigo quanto a misericórdia. No sexto dia de nossa estada no mar, chegamos a Yarmoukwadis, como o vento era contrário e o tempo estava calmo, havíamos avançado pouco desde a tempestade. Aqui fomos obrigados a ancorar e aqui ficamos, o vento continuando contrário, vis. No sudoeste, por sete ou oito dias, durante os quais muitos navios de Neocastle chegaram às mesmas estradas, como o porto comum onde os navios poderiam esperar pelo vento do rio. No entanto, não havíamos cavalgado aqui por tanto tempo, mas deveríamos tê-lo levado o rio acima, mas o vento soprou muito forte e, depois de termos ficado quatro ou cinco dias, soprou muito forte. No entanto, sendo as estradas consideradas tão boas quanto um porto, o ancorador bom e nosso equipamento de ataque muito forte, nossos homens não se preocuparam e nem um pouco apreensivos com o perigo, mas passaram o tempo em descanso e alegria, conforme a maneira do mar, mas no oitavo dia, pela manhã, o vento aumentou, e todos nós trabalhamos para levantar nossos mastros superiores e deixar tudo confortável e próximo, para que o navio navegasse o mais facilmente possível. Ao meio-dia, o mar estava realmente muito alto, e nosso navio entrou no castelo de proa, navegou por vários mares e pensamos uma ou duas vezes que nossa âncora havia voltado para casa, sobre o qual nosso mestre ordenou a âncora, de modo que cavalgamos com duas âncoras à frente e os cabos desviaram para o fim amargo. A essa altura, soprou uma terrível tempestade, e agora comecei a ver terror e espanto nos rostos até dos próprios marinheiros. O comandante, embora vigilante no trabalho de preservar o navio, ao entrar e sair de sua cabine comigo, pude ouvi-lo dizer baixinho para si mesmo, várias vezes, Senhor, tenha misericórdia de nós. Estaremos todos perdidos. Seremos todos desfeitos. E similar. Durante essas primeiras pressas, fui estúpido, deitado imóvel em minha cabine, que ficava na terceira classe, e não consigo descrever meu temperamento. Mal poderia retomar a primeira penitência que aparentemente pisoteei e me endureci contra. Pensei na amargura de a morte já havia passado e isso não seria nada como o primeiro, mas quando o próprio mestre veio até mim, como eu disse há pouco, e disse que deveríamos estar todos perdidos, fiquei terrivelmente assustado. Levantei-me de minha cabine e olhei para fora, mas uma visão tão sombria eu nunca vi. O mar subia até as montanhas e quebrava sobre nós a cada três ou quatro minutos. Quando eu podia olhar em volta, não via nada além de angústia ao nosso redor. Dois navios que navegavam perto de nós, descobrimos, haviam cortado seus mastros pela tábua, estando profundamente carregados, e nossos homens gritaram que um navio que navegava cerca de uma milha à nossa frente havia naufragado. Mas dois navios, sendo arrancados de suas âncoras, saíram das estradas para o mar, em todas as aventuras, e isso sem um mastro em pé. Os navios leves se saíram melhor, pois não trabalhavam tanto no mar, mas dois ou três deles dirigiram e chegaram perto de nós, fugindo apenas com a vela de abertura ao vento. Perto da noite, o imediato e o contramestre imploraram ao comandante de nosso navio que os deixasse cortar o mastro dianteiro, o que ele não quis fazer, mas o contramestre protestou para ele que, se não o fizesse, o navio afundaria, ele consentiu, e quando eles cortaram o mastro dianteiro, o mastro principal ficou tão solto e balançou tanto o navio que eles foram obrigados a cortá-lo também e fazer um convés limpo. Qualquer um pode julgar em que condição devo estar em tudo isso, que era apenas um jovem marinheiro, e que tinha estado tão assustado antes, mas um pouco. Mas se posso expressar a esta distância os pensamentos que tive sobre mim naquele momento, fiquei dez vezes mais horrorizado por causa de minhas convicções anteriores e por ter retornado delas às resoluções que havia tomado perversamente no início, do que eu estava na própria morte, e estes, somados ao terror da tempestade, me colocaram em tal condição que não posso descrevê-la com palavras. Mas o pior ainda não havia chegado, a tempestade continuou com tanta fúria que os próprios marinheiros reconheceram que nunca tinham visto o pior. Tínhamos um bom navio, mas ele estava profundamente carregado e chafurdava no mar, de modo que os marinheiros de vez em quando gritavam que ele iria afundar. Foi minha vantagem e um aspecto, que eu não sabia o que eles queriam dizer com sublinhando o fundador sublinhado até que eu perguntei. No entanto, a tempestade foi tão violenta que o vi, o que raramente se vê, o mestre, o contramestre e alguns outros mais sensatos do que os outros, em suas orações, esperando a cada momento que o navio afundasse. No meio da noite, e sob todo o resto de nossas aflições, um dos homens que tinha descido para ver gritou que havíamos aberto um vazamento, outro disse que havia um metro e meio de água no porão. Então todas as mãos foram chamadas para a bomba. Com essa palavra, meu coração, como eu pensei, morreu dentro de mim, e eu caí para trás no lado da minha cama onde eu estava sentado, na cabine. No entanto, os homens me despertaram e me disseram que eu, que antes não era capaz de fazer nada, era tão capaz de bombear quanto qualquer outro. Ao que eu me levantei e fui para a bomba, e trabalhei com muito entusiasmo. Enquanto isso, o mestre, vendo alguns carvoeiros leves, que, não podendo enfrentar a tempestade, eram obrigados a escorregar e fugir para o mar e se aproximar de nós, ordenou que disparassem uma arma em sinal de socorro. Eu, que não sabia o que eles queriam dizer, pensei que o navio havia quebrado ou alguma coisa terrível aconteceu. Em uma palavra, fiquei tão surpreso que caí desmaiado. Como esta era uma época em que cada um tinha sua própria vida em que pensar, ninguém se importava comigo ou com o que havia acontecido comigo, mas outro homem aproximou-se da bomba e, empurrando-me para o lado com o pé, deixou-me deitar, pensando que estava morto, e passou-se muito tempo antes que eu voltasse a mim. Nós trabalhamos, mas a água aumentando no porão, era evidente que o navio iria afundar, e embora a tempestade começasse a diminuir um pouco, ainda não era possível que ela pudesse nadar até que pudéssemos chegar a qualquer porto, então o mestre continuou atirando em busca de ajuda, e um navio leve, que o havia afastado logo à nossa frente, arriscou um barco para nos ajudar. Foi com grande perigo que o barco se aproximou de nós, mas era impossível para nós subir a bordo, ou para o barco ficar perto do lado do navio, até que finalmente os homens remando com muito entusiasmo e arriscando suas vidas para salvar as nossas, nossos homens lançaram uma corda sobre a popa com um boia para ele, e então o desviamos por um longo comprimento, que eles, depois de muito trabalho e perigo, agarraram, e nós os puxamos para perto de nossa popa e colocamos todos em seu barco. Não havia propósito para eles ou para nós, depois que estávamos no barco, pensaram em alcançar seu próprio navio, então todos concordaram em deixá-la dirigir e apenas puxá-la para a costa o máximo que pudéssemos, e nosso mestre prometeu eles que, se o barco fosse parado na praia, ele o devolveria ao mestre deles, então, meio remando e meio dirigindo, nosso barco partiu para o norte, inclinando-se em direção à costa quase até o intertôneis. Não estávamos muito mais do que um quarto de hora fora de nosso navio até que o vimos afundar, e então entendi pela primeira vez o que significava um navio afundando no mar. Devo reconhecer que mal tive olhos para olhar para cima quando os marinheiros me disseram que ela estava afundando, pois a partir do momento em que eles preferiram me colocar no barco do que dizer que eu deveria entrar, meu coração estava, por assim dizer, morto dentro de mim, em parte de medo, em parte de horror da mente, e os pensamentos do que estava acontecendo, ainda antes de mim. Enquanto estávamos nessa condição, os homens ainda trabalhando no reino para trazer o barco para perto da costa, pudemos ver, quando, nosso barco subindo nas ondas, pudemos ver a costa, muitas pessoas correndo ao longo da praia para nos ajudar quando devemos nos aproximar, mas avançamos lentamente em direção à costa, nem fomos capazes de alcançar a costa até que, passando o farol e o intertum, a costa desce para o oeste em direção a Cromer, e assim a terra quebrou um pouco a violência do vento. Aqui entramos e, embora não sem muita dificuldade, chegamos a salvo em terra e depois caminhamos a pé para Yarmouth, onde, como homens infelizes, fomos tratados com grande humanidade, também pelos magistrados da cidade, que designaram nós tínhamos bons aposentos, como por comerciantes particulares e proprietários de navios, e tínhamos dinheiro suficiente para nos levar a Londres onde volta U, conforme julgássemos adequado. Se eu tivesse tido o bom senso de voltar para U e voltar para casa, teria sido feliz, e meu pai, como na parábola de nosso abençoado Salvador, até matou o bezerro cevado para mim, por ouvir que o navio em que eu parti foi naufragado e armou a Coades, demorou muito para que lhe tivesse qualquer garantia de que eu não havia me afogado. Mas minha má sorte agora me impelia com uma obstinação a qual nada poderia resistir, e embora eu tivesse várias vezes gritos altos de minha razão e meu julgamento mais composto para ir para casa, ainda assim eu não tinha forças para fazê-lo. Não sei como chamar isso, nem insistirei que seja um decreto secreto e dominante, que nos apressa a ser os instrumentos de nossa própria destruição, mesmo que esteja diante de nós, e que nos lancemos sobre ele com os olhos abertos. Certamente, nada além de uma miséria inevitável e decretada, da qual era impossível para mim escapar, poderia ter me impelido contra os calmos raciocínios e persuasões de meus pensamentos mais retraídos e contra duas instruções tão visíveis que encontrei em meu primeiro tentar. Meu camarada, que havia ajudado a me endurecer antes, e que era o filho do mestre, estava agora menos atrevido do que eu. Separados na cidade para vários bairros, eu digo, a primeira vez que ele me viu, parecia que seu tom havia mudado, e, parecendo muito melancólico e balançando a cabeça, ele me perguntou como eu estava, e disse a seu pai quem eu era, e como eu vim nesta viagem apenas para um teste, a fim de ir mais longe no exterior. Seu pai, voltando-se para eu com um tom muito grave e preocupado jovem, disse ele, você nunca mais deveria ir para o mar, você deve tomar isso como um sinal claro e visível de que você não deve ser um homem do mar. Por que, senhor, eu disse, você não vai mais para o mar? Esse é outro caso, disse ele, é minha vocação e, portanto, meu dever, mas como você fez esta viagem em julgamento, você vê que gosta o céu lhe deu do que você deve esperar se persistir. Talvez tudo isso tenha nos acontecido por sua causa, como Jonas no barco de Tarsis. Ori, continua ele, o que você é, e por que você foi para o mar? Depois disso, contei a ele um pouco da minha história, ao final da qual ele explodiu em um estranho tipo de paixão, o que eu fiz, diz ele, para que um desgraçado tão infeliz entrasse em meu navio. Eu não colocaria meu pé no mesmo navio com você novamente por mil libras. Isso foi, de fato, como eu disse, uma excursão de seu espírito, que ainda estava agitado pelo sentimento de sua perda, e foi mais longe do que ele poderia ter autoridade para ir. No entanto, ele depois falou muito gravemente comigo, exortando-me a voltar para meu pai, e não tentar a providência para minha ruína, dizendo-me que eu poderia ver uma mão visível do céu contra mim. E, jovem, disse ele, confie nisso, se você não voltar, onde quer que vá, você encontrará nada além de desastres e decepções, até que as palavras de seu pai sejam cumpridas sobre você. Nós nos separamos logo depois, pois dei-lhe pouca resposta e não o vi mais, para onde ele foi eu não sabia. Quanto a mim, tendo algum dinheiro no bolso, viajei para Londres por terra, e lá, assim como na estrada, tive muitas lutas comigo mesmo sobre o rumo da vida que deveria seguir, e se deveria ir para casa ou para o mar. Quanto a ir para casa, a vergonha se opôs aos melhores movimentos que surgiram em meus pensamentos, e imediatamente me ocorreu como eu deveria ser ridicularizado entre os vizinhos e deveria ter vergonha de ver, não apenas meu pai e minha mãe, mas também todos os outros, de onde tenho observado desde então, quão incongruente e irracional é o temperamento comum da humanidade, especialmente da juventude, para aquela razão que deve guiá-los em tais casos, vis que eles não têm vergonha de pecar, mas têm vergonha de se arrepender, não se envergonham da ação pela qual deveriam ser justamente considerados tolos, mas têm vergonha do retorno, que só pode fazê-los serem considerados sábios. Nesse estado de vida, porém, permaneci algum tempo, sem saber que medidas tomar e que curso de vida seguir. Uma relutância irresistível continuou em ir para casa, e como eu me afastei por um tempo, a lembrança da aflição em que eu estivera se dissipou e, à medida que isso diminuía, o pequeno movimento que eu tinha e meus desejos de voltar se dissipou com ela, até que finalmente deixei de lado os pensamentos de ele, e olhou para uma viagem. Capítulo 2 Escravidão e Fuga Aquela má influência que primeiro me levou para longe da casa de meu pai, que me levou a louca e indigerida ideia de aumentar minha fortuna, e que imprimiu esses conceitos tão fortemente em mim que me tornou surdo a todos os bons conselhos e as súplicas e até mesmo as ordens de meu pai, digo, A mesma influência, qualquer que fosse, apresentava o mais infeliz de todos os empreendimentos a meu ver, e embarquei num navio com destino à costa da África, ou, como nossos marinheiros vulgarmente chamavam, uma viagem à Guiné. Foi minha grande infelicidade que em todas essas aventuras não me embarquei como marinheiro, quando, embora eu pudesse de fato ter trabalhado um pouco mais do que o normal, ao mesmo tempo deveria ter aprendido o dever e o ofício de um homem do mastro de proa e, com o tempo, poderia ter me qualificado para um imediato ou tenente, se não fosse para um mestre. Mas como sempre foi meu destino escolher pelo pior, assim fiz aqui, pois tendo dinheiro no bolso e boas roupas nas costas, eu sempre embarcava com o hábito de um cavaleiro, e assim eu não tinha nenhum negócio no navio, nem aprendia a fazer nenhum. Antes de mais nada, cabia a mim encontrar boas companhias em Londres, o que nem sempre acontece com jovens descuidados e equivocados como eu era na época, o diabo geralmente não deixa de armar uma armadilha para eles muito cedo, mas não foi assim comigo. Conheci pela primeira vez o comandante de um navio que estivera na costa da Guiné, e quem, tendo tido muito sucesso lá, resolveu ir novamente. Este capitão, gostando da minha conversa, que não era nada desagradável na época, ouvindo-me dizer que eu queria ver o mundo, disse-me que se eu fizesse a viagem com ele, não teria nenhum custo, eu deveria ser seu companheiro de mesa e seu companheiro, e se eu pudesse carregar qualquer coisa comigo, teria todas as vantagens que o ofício admitisse, e talvez eu possa encontrar algum encorajamento. Aceitei a oferta, e estabelecendo uma estreita amizade com esse capitão, que era um homem honesto e de trato simples, fiz a viagem com ele e carreguei comigo uma pequena aventura, que, pela honestidade desinteressada de meu amigo capitão, aumentei muito consideravelmente, pois eu carregava cerca de 40 libras em brinquedos e ninharias que o capitão me instruiu a comprar. Essas 40 libras eu reuni com a ajuda de alguns de meus parentes com quem me correspondia, e quem, acredito, conseguiu que meu pai, ou pelo menos minha mãe, contribuísse tanto quanto isso para a minha primeira aventura. Esta foi a única viagem que posso dizer que foi bem sucedida em todas as minhas aventuras, o que devo à integridade e honestidade de meu amigo capitão, com quem também adquiri um conhecimento competente da matemática e das regras de navegação. Aprendi a fazer contas do curso do navio, a fazer observações e, em suma, a entender algumas coisas que eram necessárias para serem compreendidas por um marinheiro, pois, como ele se deleitava em me instruir, eu me deleitava em aprender, e, em uma palavra, esta viagem fez de mim um marinheiro e um comerciante, pois trouxe para casa 5 libras e 9 onças de ouro em pó para minha aventura, o que me rendeu em Londres, ao voltar, quase 300 libras, e isso me encheu de pensamentos ambiciosos que desde então completaram minha ruína. No entanto, mesmo nesta viagem, também tive meus infortúnios, particularmente, que eu estava continuamente doente, sendo lançado em uma calentura violenta pelo calor excessivo do clima, nosso principal comércio está na costa, desde a latitude de 15 graus ao norte até a própria linha. Eu estava agora armado para um comerciante da Guiné, e meu amigo, para meu grande infortúnio, morrendo logo após sua chegada, resolvi fazer a mesma viagem novamente, e embarquei no mesmo navio com alguém que foi seu companheiro na viagem anterior, e agora tinha um comando do navio barco. Esta foi a viagem mais infeliz que o homem já fez, pois embora eu não carregasse exatamente 100 libras de minha fortuna recém adquirida, de modo que eu tinha 200 libras restantes, que eu havia alojado com a viúva de meu amigo, que era muito justa comigo, mas caí em terríveis infortúnios. A primeira foi esta, nosso navio, seguindo rumo às ilhas Canárias, ou melhor, entre essas ilhas e a costa africana, foi surpreendido no cinza da manhã por um rover turco de Sali, que nos perseguiu com toda a vela que tinha. Poderia fazer. Aglomeramos também tanta lona quanto nossos estaleiros permitiam, ou nossos mastros carregavam, para nos livrarmos, mas descobrindo que o pirata nos alcançou e certamente viria conosco em algumas horas, nos preparamos para lutar. Nosso navio tem 12 canhões e o Rogue 18. Por volta das 3 da tarde, ele veio conosco e, por engano, acertando nosso quarteirão, em vez de nossa popa, como ele pretendia, trouxemos 8 da nossos canhões para atacar daquele lado e lançamos um ataque lateral. Sobre ele, o que o fez desviar novamente, depois de responder ao nosso fogo, e despejar também seu pequeno tiro de quase 200 homens que ele tinha a bordo. No entanto, nenhum homem foi tocado, todos os nossos homens se mantiveram próximos. Ele se preparou para nos atacar novamente e nós para nos defender. Mas, colocando-nos a bordo da próxima vez em nosso outro quartel, ele colocou 60 homens em nosso convés, que imediatamente começaram a cortar e cortar as velas e cordame. Nós os atacamos com balas pequenas, meias-lanças, baús de pólvora e coisas do tipo, e limpamos nosso convés duas vezes. No entanto, para abreviar esta parte melancólica da nossa história, estando nosso navio avariado, e 3 dos nossos homens mortos e 8 feridos, fomos obrigados a ceder, e fomos levados todos prisioneiros para Sali, porto pertencente aos mouros. O uso que eu tinha lá não era tão terrível quanto a princípio imaginei, nem fui carregado pelo país para a corte do imperador, como o resto de nossos homens, mas fui mantido pelo capitão do rouver como seu prêmio apropriado e feito seu escravo, sendo jovem e ágil e adequado para seus negócios. Com essa mudança surpreendente de minhas circunstâncias, de mercador a escravo miserável, fiquei totalmente impressionado, e agora eu me lembrava do discurso profético de meu pai para mim, que eu deveria ser miserável e não ter ninguém para me socorrer, o que eu pensei que agora havia acontecido de forma tão eficaz que eu não poderia estar pior, pois agora a mão do céu havia me alcançado e eu estava arruinado sem redenção, mas, infelizmente, isso foi apenas uma amostra da miséria pela qual eu passaria, como aparecerá na sequência desta história. Como meu novo patrono, o mestre, havia me levado para sua casa, então eu esperava que ele me levasse com ele quando fosse para o mar novamente, acreditando que algum dia seria seu destino ser levado por um navio de guerra espanhol ou português, e que então eu deveria ser posto em liberdade. Mas essa minha esperança logo foi tirada, pois quando ele foi para o mar, ele me deixou enterrar para cuidar de seu pequeno jardim e fazer o trabalho árduo com um dos escravos em sua casa, e quando ele voltou para a casa do cruzeiro, ordenou que eu me deitasse na cabine para cuidar do navio. Aqui eu não meditei nada além de minha fuga e que método eu poderia usar para realizá-la, mas não encontrei nenhuma maneira que tivesse a menor probabilidade, nada apresentado para torná-la suposição racional, pois eu não tinha ninguém para comunicá-lo que embarcaria comigo, nenhum companheiro de escravidão, nenhum inglês, irlandês ou escocese além de mim, de modo que, por dois anos, embora muitas vezes me agradasse com a imaginação, nunca tive a menor perspectiva encorajadora de colocá-la em prática. Após cerca de dois anos, uma estranha circunstância se apresentou, o que colocou o velho pensamento de fazer alguma tentativa para minha liberdade novamente na minha cabeça. Meu patrono, ficando em casa há mais tempo do que de costume sem equipar seu navio, que, segundo ouvi dizer, era por falta de dinheiro, ele usava constantemente, uma ou duas vezes por semana, às vezes com mais frequência se o tempo estivesse bom, para tomar o pináculo do navio e sair para a pesca na estrada, e como ele sempre levava a mim e ao jovem marisco para remar no barco, nós o alegramos muito e eu me mostrei muito hábil na pesca, tanto que às vezes ele me mandava com um muro, um de seus parentes, e o jovem, o maresco, como o chamavam, para pegar um prato de peixe para ele. Certa vez, indo pescar numa manhã calma, levantou-se um nevoeiro tão denso que, embora não estivéssemos à meia légua da costa, o perdemos de vista, e remando não sabíamos para onde ou para que lado, trabalhamos o dia todo e toda a noite seguinte, e quando amanheceu, descobrimos que havíamos puxado para o mar em vez de puxar para a costa, e que estávamos a pelo menos duas léguas da costa. No entanto, voltamos bem, embora com muito trabalho e algum perigo, pois o vento começou a soprar bastante fresco pela manhã, mas estávamos todos com muita fome. Mas nosso patrono, advertido por este desastre, resolveu cuidar mais de si mesmo para o futuro, e tendo deixado ao seu lado o escalê de nosso navio inglês que ele havia levado, ele decidiu que não iria mais pescar sem uma bússola e alguma provisão, então ele ordenou ao carpinteiro de seu navio, que também era um escravo inglês, que construísse um pequeno camarote, ou cabine, no meio do escalê, como o de uma barcaça, com um lugar para ficar atrás dele para dirigir e transportar para a casa, a folha principal, a sala antes para uma ou duas mãos se levantarem e trabalharem nas velas. Ela navegou com o que chamamos de vela de ombro de carneiro, e a lança balançava sobre o topo da cabine, que era muito confortável e baixa, e tinha espaço para ele se deitar, com um escravo ou dois, e uma mesa para comer, com alguns pequenos armários para colocar algumas garrafas, de tal licor que ele achava adequado para beber, e seu pão, arroz e café. Saímos frequentemente com este barco para pescar, e como eu era muito habilidoso para pescar para ele, ele nunca ia sem mim. Aconteceu que ele havia designado para sair neste barco, quer para recreio quer para pescar, com dois ou três mouros de alguma distinção naquele local, e para os quais ele proveu extraordinariamente, e por isso mandou embarcar no barco durante a noite, um estoque maior de provisões do que o normal, e ordenou-me que preparasse três fusíveis com pólvora e granália, que estavam a bordo de seu navio, para que eles projetassem algum esporte de caça e pesca. Preparei todas as coisas como ele havia instruído e esperei na manhã seguinte com o barco lavado, seu antigo e pingentes fora e tudo para acomodar seus convidados, quando, aos poucos, meu patrono subiu a bordo sozinho e me disse que seus convidados haviam adiado alguns negócios que surgiram e ordenou que eu, com o homem e o menino, como de costume, saísse com o barco e pegasse e deu-lhes alguns peixes, pois seus amigos iriam jantar em sua casa, e ordenou que, assim que eu pegasse algum peixe, eu trouxesse para sua casa, tudo o que me preparei para fazer. Naquele momento, minhas antigas noções de libertação dispararam em meus pensamentos, pois agora descobri que provavelmente teria um pequeno navio sob meu comando, e tendo parte do meu senhor, preparei-me para me abastecer, não para o negócio da pesca, mas para uma viagem, embora eu não soubesse, nem sequer considerasse, para onde deveria ir, qualquer lugar para sair daquele lugar era o meu desejo. Meu primeiro artifício foi fingir falar com esse muro, para conseguir algo para nossa subsistência a bordo, pois eu disse a ele que não devemos presumir comer do pão de nosso patrono. Ele disse que era verdade, então ele trouxe uma grande cesta de bolacha ou biscoito e três potes de água fresca para o barco. Eu sabia onde estava a caixa de garrafas de meu patrono, que era evidente, pela marca, havia sido retirada de algum prêmio inglês, e as coloquei no barco enquanto o muro estava em terra, como se tivessem estado lá antes para nosso mestre. Também levei para o barco um grande pedaço de cera de abelha, que pesava cerca de meio centésimo, com um pedaço de barbante ou fio, uma machadinha, uma serra e um martelo, todos os quais foram de grande utilidade para nós depois, especialmente a cera, para fazer vê-las. Outro truque que experimentei com ele, no qual ele também entrou inocentemente, seu nome era Ismael, que eles chamam de Mulei, ou Moeli, então chamei-o, Moeli, disse eu, as armas de nosso patrono estão a bordo do barco, você não pode pegar um pouco de pólvora e tiro. Pode ser que possamos matar alguns alcamias, uma ave como nossos maçaricos, para nós mesmos, pois sei que ele mantém as provisões do artilheiro no navio. Sim, diz ele, vou trazer alguns, e assim ele trouxe uma grande bolsa de couro, que continha uma libra e meia de pólvora, ou melhor, e outro com tiro, que tinha cinco ou seis libras, com algumas balas, e meteu tudo no barco. Ao mesmo tempo, encontrei um pouco de pó de meu mestre na grande cabine, com o qual enchi um dos grandes frascos do estojo, que estava quase vazio, despejando o que havia nele em outro, e assim munidos de tudo o que é necessário, partimos do porto para pescar. O castelo, que fica na entrada do porto, sabia quem éramos e não nos notou, e não estávamos a mais de uma milha do porto, quando içamos nossa velha e nos lançamos para pescar. O vento soprava do NNE, o que era contrário ao meu desejo, pois se soprasse do sul, eu teria certeza de ter alcançado a costa da Espanha, e pelo menos alcançado a baía de Cádiz, mas minhas resoluções eram, soprasse o que acontecesse, eu iria embora daquele lugar horrível onde eu estava, e deixaria o resto para o destino. Depois de pescarmos algum tempo e não pegarmos nada, pois quando eu tinha peixes no anzol, não os puxava para que ele não os visse, eu disse ao Moro, isso não serve, nosso mestre não será assim servido, devemos ficar mais longe. Ele, não pensando mal, concordou e, estando na proa do barco, e suas velas, e, como eu tinha o leme, conduzi o barco quase uma légua adiante, e então o trouxe, como se fosse pescar, quando, dando o leme ao menino, avancei para onde estava o Moro e, fazendo como se me abaixasse para pegar algo atrás dele, peguei-o de surpresa com o meu braço sob sua cintura e o joguei ao mar. Ele se levantou imediatamente, pois nadava como uma rolha, e me chamou, implorou para ser acolhido, disse-me que viajaria comigo por todo o mundo. Ele nadou tão forte atrás do barco que teria me alcançado muito rapidamente, pois havia pouco vento, ao que entrei na cabine e, pegando uma das peças de caça, apresentei a ele e disse-lhe que não havia ferido e que, se ele ficasse quieto, não o faria. Mas, disse eu, você nada bem o suficiente para chegar à praia, e o mar está calmo, faça o melhor possível para chegar à costa e não lhe farei nenhum mal, mas se você se aproximar do barco, vou atirar em sua cabeça, pois estou decidido a ter minha liberdade. Então ele se virou e nadou para a praia, e não tenho dúvidas de que ele alcançou com facilidade, pois era um excelente nadador. Eu poderia ter me contentado em levar esse muro comigo e afogar o menino, mas não havia como confiar nele. Quando ele se foi, voltei-me para o menino, a quem chamavam de Shuri, e disse-lhe, Shuri, se você for fiel a mim, farei de você um grande homem, mas se você não acariciar seu rosto para ser fiel a mim, isto é, jurar por Malmé e pela barba de seu pai, devo jogá-lo no mar também. O menino sorriu na minha cara e falou com tanta inocência que não pude desconfiar dele, e jurou ser fiel a mim e ir comigo por todo o mundo. Enquanto eu estava à vista do muro que nadava, fiquei diretamente para o mar com o barco, estendendo-me um pouco a balavento, para que eles pensassem que eu tinha ido em direção à Foz do Estreito, como de fato qualquer um que tivesse estado em seu juízo deveria deveríamos fazer, pois quem poderia supor que estávamos navegando para o sul, para a costa verdadeiramente bárbara, onde nações inteiras de negros certamente nos cercariam com suas canoas e nos destruiriam, onde não poderíamos ir à praia, mas seríamos devorados por feras selvagens, ou mais selvagens e piedosos da espécie humana. Mas assim que escureceu à noite, mudei meu curso e me dirijo diretamente para o sul e para o leste, curvando meu curso um pouco para o leste, para poder me manter na costa, e tendo um vento bom e fresco e um mar calmo e tranquilo, zarpei de tal forma que acredito que no dia seguinte, às três horas da tarde, quando cheguei à terra pela primeira vez, não poderia estar menos mais de 150 milhas ao sul de Salei, bem além dos domínios do imperador do Marrocos, ou mesmo de qualquer outro rei por aí, pois não vimos ninguém. No entanto, tal era o medo que eu tinha dos muros, e as terríveis apreensões que eu tinha de cair em suas mãos, que eu não parava, ou desembarcava, ou ancorava. O vento continuou bom até que eu naveguei dessa maneira por cinco dias, e então o vento mudou para o sul. Conclui também que se algum de nossos navios estivesse me perseguindo, eles também desistiriam. Então me aventurei a ir para a costa e ancorei na foz de um pequeno rio, não sabia o que, nem onde, nem que latitude, que país, que nação ou que rio. Eu não vi, nem desejei ver qualquer pessoa, a principal coisa que eu queria era água fresca. Chegamos a este riacho à noite, resolvendo nadar na praia assim que escurecesse e descobrir o país, mas assim que escureceu, ouvimos ruídos tão terríveis de latidos, rugidos e uivos de criaturas selvagens. Não sabíamos de que espécie, que o pobre menino estava prestes a morrer de medo e me implorou para não vá em terra até o dia. Bem, Shuri, disse eu, então não vou, mas pode ser que possamos ver homens durante o dia, que serão tão ruins para nós quanto aqueles leões. Depois damos a arma de tiro, diz Shuri, rindo, fazemos eles correrem. Tal inglês Shuri falava conversando entre nós, escravos. No entanto, fiquei feliz em ver o menino tão alegre dele um gole, da caixa de garrafas de nosso patrono, para animá-lo. Afinal, o conselho de Shuri era bom e eu o segui. Lançamos nossa pequena âncora e ficamos imóveis a noite toda. Digo ainda, porque não dormimos nada, pois em duas ou três horas vimos vastas criaturas, não sabíamos como chamá-las, de vários tipos, descendo à beira-mar e correndo para a água, chafurdando e lavando-se pelo prazer de se refrescar, e eles deram ivos e gritos tão hediondos que eu nunca ouvi algo parecido. Shuri ficou terrivelmente assustado e, de fato, eu também, mas nós dois ficamos mais assustados quando ouvimos uma dessas poderosas criaturas nadando em direção ao nosso barco. Não podíamos vê-lo, mas poderíamos ouvi-lo por seu sopro para ser uma besta monstruosa, enorme e furiosa. Shuri disse que era um leão, e pelo que sei pode ser, mas o pobre Shuri gritou para eu levantar a âncora e rimar para longe. Não, eu digo, Shuri, podemos deslizar nosso cabo, com a boia nele, e partir para o mar. Eles não podem nos seguir para longe. Eu mal disse isso, mas percebi a criatura, seja lá o que fosse, a dois remos de distância, algo que me surpreendeu. No entanto, imediatamente fui até a porta da cabine e, pegando minha arma, atirei nele, sobre o qual ele imediatamente se virou e nadou em direção à costa novamente. Mas é impossível descrever os ruídos horríveis e os gritos e uivos hediondos que foram ouvidos, tanto na beira da costa quanto no interior do país, com o barulho ou o disparo da arma, algo em que tenho algumas razões para acreditar. Essas criaturas nunca tinham ouvido falar, isso me convenceu de que não havia como ir para a praia à noite naquela costa, e como nos aventurar na praia durante o dia era outra questão também, pois cair nas mãos de qualquer um dos selvagens era tão ruim quanto cair nas mãos dos leões e tigres, pelo menos estávamos igualmente apreensivos com o perigo disso. Fosse como fosse, éramos obrigados a desembarcar em algum lugar para buscar água, pois não tínhamos mais um litro no barco, quando e onde chegar era o ponto. Shuri disse, se eu o deixasse ir para a praia com um dos jarros, ele descobriria se havia água e traria um pouco para mim. Eu perguntei a ele por que ele iria, por que eu não deveria ir, e ele ficar no barco. O menino respondeu com tanto carinho que me fez amá-lo para sempre. Ele diz, se os selvagens vierem, eles me comerão, você vai embora. Bem, Shuri, eu disse, nós dois iremos e se os homens selvagens vierem, nós os mataremos. Eles não comerão nenhum de nós. Então dei a Shuri um pedaço de ponto estado para comer um gole da caixa de garrafas de nosso patrono que mencionei antes, e puxamos o barco mais próximo da costa que achamos apropriado, e assim entramos na praia, carregando nada além de nossas armas e dois jarros para a água. Não me importei em perder de vista o barco, temendo a vinda de canoas com selvagens rio abaixo, mas o menino vendo um lugar baixo a cerca de um quilômetro e meio do país, divagou até lá e, pouco a pouco, eu o vi vindo correndo em minha direção. Achei que ele estava sendo perseguido por algum selvagem, ou assustado com algum animal selvagem, e corri em sua direção para ajudá-lo, mas quando me aproximei dele, vi algo pendurado sobre seus ombros, que era uma criatura que ele havia batido, como uma lebre, mas de cor diferente e pernas mais longas. No entanto, ficamos muito contentes com isso, e era uma carne muito boa, mas a grande alegria com que o pobre Shuri veio fome dizer que havia encontrado água boa e não tinha visto nenhum homem selvagem. Mas descobrimos depois que não precisávamos nos preocupar tanto com a água, pois um pouco mais acima no riacho onde estávamos encontramos água fresca quando a maré estava baixa, que corria apenas um pouco acima, então enchemos nossos potes e nos banqueteamos com a lebre que ele havia matado e nos preparamos para seguir nosso caminho, não tendo visto pegadas de qualquer criatura humana naquela parte do país. Como já havia feito uma viagem a esta costa antes, sabia muito bem que as ilhas das Canárias, e também as ilhas de Cabo Verde, não ficavam longe da costa. Mas como eu não tinha instrumentos para fazer uma observação para saber em que latitude estávamos, e não sabendo exatamente, ou pelo menos lembrando, em que latitude eles estavam, eu não sabia onde procurá-los, ou quando ficar no mar. Em direção a eles, caso contrário, eu poderia facilmente ter encontrado algumas dessas ilhas. Mas minha esperança era que, se eu permanecesse ao longo desta costa até chegar àquela parte onde os ingleses negociam, encontraria alguns de seus navios em seu projeto comercial usual, que nos aliviaria e nos receberia. Pelos meus cálculos, aquele lugar onde eu estava agora deve ser aquele país que, situado entre os domínios do imperador do Marrocos e os negros, permanece deserto e desabitado, exceto por animais selvagens. Os negros abandonaram e foram mais para o sul por medo dos mouros, e os mouros não acharam que valia a pena habitá-la por causa de sua esterilidade, e, de fato, ambos o abandonaram por causa do número prodigioso de tigres, leões, leopardos e outras criaturas furiosas que ali abrigam, de modo que os mouros o usam apenas para a caça, onde vão como um exército, dois ou três mil homens de cada vez, e, de fato, por quase cem milhas juntas nesta costa, não vimos nada além de uma região deserta e desabitada durante o dia, e não ouvimos nada além de uivos e rugidos de animais selvagens à noite. Uma ou duas vezes durante o dia, pensei ter visto o Pico de Tenerife, sendo topo da montanha Tenerife nas Canárias, e tive uma grande vontade de me aventurar, na esperança de chegar lá, mas, tendo tentado duas vezes, fui forçado novamente por ventos contrários, o mar também estava alto demais para minha pequena embarcação, então, resolvi seguir meu primeiro projeto e me manter ao longo da costa. Várias vezes fui obrigado a desembarcar para buscar água potável, depois que deixamos este lugar, e uma vez, em particular, de manhã cedo, ancoramos sobre um pequeno ponto de terra, que era bastante alto, e a maré começando a subir, ficamos quietos para ir mais longe. Shuri, cujos olhos estavam mais sobre ele do que parecia que os meus estavam, chama-me baixinho e diz-me que é melhor irmos mais longe da costa, pois, diz ele, olhe, ali está um monstro terrível ao lado daquela colina, dormindo profundamente. olhei para onde ele apontava e vi um monstro terrível, de fato, pois era um grande e terrível leão que jazia ao lado da praia, sob a sombra de um pedaço da colina que pairava um pouco acima dele. Shuri, eu disse, você deve desembarcar e matá-lo. Shuri, parecia assustado, e disse, me mate. Ele me comeu de uma só boca, uma bocada a ele quis dizer. No entanto, não disse mais nada ao menino, mas mandei-o ficar quieto e peguei nossa maior arma, que tinha quase o calibre de um mosquete, carreguei-a com uma boa carga de pólvora e com duas balas e a abaixei, então carreguei outra arma com duas balas, e a terceira, pois tínhamos três peças, carreguei com cinco balas menores. Fiz a melhor pontaria que pude com a primeira bala que atirou na cabeça dele, mas ele estava deitado com a perna levantada um pouco acima do nariz. Que as balas atingiram sua perna perto do joelho e quebraram o osso. Ele começou a se levantar, rosnando ao princípio, mas encontrando sua perna quebrada, caiu novamente, e então ficou em três pernas e deu o rugido mais idiom do que já ouvi. Fiquei um pouco surpreso por não ter batido na cabeça dele, no entanto, peguei a segunda peça imediatamente e, embora ele começasse a se mover, atirei novamente e atirei em sua cabeça, e tive o prazer de vê-lo cair e fazer pouco barulho. Mas lutando pela vida. Então Shuri tomou coragem e quis que eu o deixasse ir para a praia. Bem, vá, eu disse. Então o menino pulou na água e tomando uma pequena arma em uma mão, nadou até a margem com a outra mão, e chegando perto da criatura, colocou o cano da arma em sua orelha, e atirou em sua cabeça novamente, o que o despachou completamente. Isso era realmente uma caça para nós, mas não era comida, e fiquei muito triste por perder três cargas de pólvora e atirar em uma criatura que não servia para nada para nós. No entanto, Shuri disse que teria um pouco dele, então ele subiu a bordo e me pediu para lhe dar a machadinha. Pra quê, Shuri? Disse eu. Eu cortei a cabeça dele, disse ele. No entanto, Shuri não conseguiu cortar sua cabeça, mas ele cortou um pé e o trouxe com ele, e era um pé monstruoso. Pensei comigo mesmo, no entanto, que talvez a pele dele pudesse, de uma forma ou de outra, ter algum valor para nós, e resolvi arrancar-lhe a pele, se pudesse. Então Shuri e eu fomos trabalhar com ele, mas Shuri era muito melhor trabalhador nisso, pois eu sabia muito mal como fazê-lo. Na verdade, nós dois levamos o dia inteiro, mas finalmente tiramos a pele dele e, espalhando-a no topo de nossa cabana, o sol ciclou efetivamente em dois dias, e depois me serviu para deitar a sobre. Capítulo 3 Derrubado em uma ilha deserta Após essa parada, seguimos continuamente para o sul por dez ou doze dias, vivendo muito parcimoniosamente com nossas provisões, que começaram a diminuir muito, e não indo à praia com mais frequência do que éramos obrigados a buscar água potável. Meu desígnio nisso era fazer o Rio Gambi ou o Senegal, ou seja, em qualquer lugar perto de Cabo Verde, onde esperava encontrar algum navio europeu, e se não o fizesse, não sabia que caminho tomar, a não ser procurar as ilhas ou perecer lá entre os negros. Eu sabia que todos os navios da Europa, que navegavam para a costa da Guiné ou para o Brasil, ou para as Índias Orientais, faziam esticar boa aquelas ilhas, e, em uma palavra, coloquei toda a minha fortuna neste único ponto, ou devo encontrar algum navio ou perecer. Depois de prosseguir com essa resolução por mais dez dias, como já disse, comecei a ver que a Terra era habitada, em dois ou três lugares, enquanto navegávamos, vimos pessoas paradas na praia para olhar para nós, também pudemos perceber que eles eram bastante negros e nus. Certa vez, tive vontade de desembarcar com eles, mas Shuri foi meu melhor conselheiro e me disse, não vá, não vá. No entanto, arrastei-me para mais perto da costa para poder falar com eles e descobri que eles corriam ao longo da costa por um bom caminho. Observei que eles não tinham armas nas mãos, exceto um, que tinha um bastão longo e fino, que Shuri disse ser uma lança, e que eles podiam arremessá-los para longe com boa pontaria, portanto, mantive minha distância, mas conversei com eles por sinais o melhor que pude, e, particularmente, fizeram sinais de algo para comer, eles acenaram para que eu parasse meu barco e me trouxessem um pouco de carne. Com isso abaixei o topo da minha velha e parei, e dois deles correram para o país, e em menos de meia hora voltaram, trazendo com eles dois pedaços de carne seca e um pouco de milho, como é o produto de seu país, mas não sabíamos o que era um ou outro, no entanto, estávamos dispostos a aceitá-lo, mas como chegar a isso foi nossa próxima discussão, pois eu não me aventuraria em terra até eles, e eles estavam com tanto medo de nós, mas eles tomaram um caminho seguro para todos nós, pois o trouxeram para a praia e o deitaram, e foram e ficaram a uma grande distância até que o trouxemos a bordo, e então se aproximaram de nós novamente. Fizemos sinais de agradecimento a eles, pois não tínhamos nada para compensá-los, mas uma oportunidade oferecida naquele mesmo instante para obrigá-los maravilhosamente, pois enquanto estávamos deitados na praia vieram duas criaturas poderosas, uma perseguindo a outra, como nós a pegamos, com grande fúria das montanhas em direção ao mar, ser o macho perseguindo a fêmea, ou se eles estavam brincando ou com raiva, não poderíamos dizer, assim como não poderíamos dizer se era normal ou estranho, mas acredito que foi o último, porque, em primeiro lugar, essas criaturas vorazes raramente aparecem, exceto à noite, e, em segundo lugar, encontramos as pessoas terrivelmente assustadas, especialmente as mulheres. O homem que tinha a lança e o dardo não fugiu deles, mas o resto sim, no entanto, como as duas criaturas correram diretamente para a água, elas não se ofereceram para cair sobre nenhum dos negros, mas mergulharam no mar e nadaram, como se tivessem vindo para se divertir, por fim, um deles começou a aproximar-se mais do nosso barco do que eu esperava, mas eu estava pronto para ele, pois havia carregado minha arma com toda a expedição possível e pedi a Shuri que carregasse as outras duas. Assim que ele chegou ao meu alcance, atirei e atirei em sua cabeça, imediatamente ele afundou na água, mas subiu instantaneamente e mergulhou para cima e para baixo, como se estivesse lutando pela vida, e de fato estava, ele imediatamente foi para a praia, mas entre a ferida, que foi sua ferida mortal, e o estangulamento da água, ele morreu pouco antes de chegar à costa. É impossível expressar o espanto dessas pobres criaturas com o barulho e o tiro de minha arma, alguns deles estavam até prontos para morrer de medo e caíram como mortos com o próprio terror, mas quando eles viram a criatura morta e afundada na água, e que eu fiz sinais para eles virem para a praia, eles se animaram e vieram, e começaram a procurar pela criatura. Eu o encontrei por seu sangue manchando a água, e com a ajuda de uma corda, que eu pendurei em volta dele e dei os negros para puxar, eles o arrastaram para a praia e descobriram que era um leopardo muito curioso, malhado e bonito em um grau admirável, e os negros levantaram as mãos com admiração, pensando com o que eu havia matado. A outra criatura, assustada com o clarão do fogo e o barulho da arma, nadou até a praia e correu diretamente para as montanhas de onde vieram, nem eu poderia, àquela distância, saber o que era. Descobri rapidamente que os negros desejavam comer a carne dessa criatura, então estava disposto a que eles aceitassem isso como um favor meu, o que, quando fiz sinais para que pudessem levá-lo, eles ficaram muito agradecidos. Imediatamente eles começaram a trabalhar com ele, e embora eles não tivessem faca, ainda assim, com um pedaço de madeira afiado, eles arrancaram sua pele tão prontamente, e muito mais prontamente, do que poderíamos ter feito com uma faca. Eles me ofereceram um pouco da carne, que eu recusei, dizendo que eu daria a eles, mas fizeram sinais para a pele, que eles me deram muito livremente, e trouxeram-me muito mais de suas provisões, que, embora eu não entendesse, ainda aceitei. Então, fiz sinais pedindo água e estendi-lhes um dos meus jarros, virando de baixo para cima, para mostrar que estava vazio e que eu queria enchê-lo. Eles chamaram imediatamente alguns de seus amigos, e lá vieram duas mulheres, e trouxeram um grande vaso feito de terra, e queimou, como eu supunha, ao sol, este eles colocaram para mim, como antes, e eu enviei Shuri em costa com meus potes e os enchi todos os três. As mulheres estavam tão nuas quanto os homens. Eu estava agora provido de raízes e milho, tal como era, e água, e, deixando meus amigos negros, avancei por mais onze dias, sem me oferecer para chegar perto da costa, até que vi a terra se estender por uma grande extensão mar adentro, a uma distância de quatro ou cinco léguas à minha frente, e como o mar estava muito calmo, mantive uma grande distância para enfatizar esse ponto. Por fim, dobrando a ponta, a cerca de duas léguas da terra, vi claramente terra do outro lado, na direção do mar, então concluí, como era mais certo, que aquele era o Cabo Verde, e aquelas ilhas chamavam, a partir daí, Ilhas de Cabo Verde. No entanto, eles estavam a uma grande distância e eu não sabia dizer o que era melhor fazer, pois se eu fosse levado por um vento fresco, talvez não alcançasse nenhum nenhum outro. Neste dilema, como estava muito pensativo, entrei na cabine sem teme, churi ao leme, quando, de repente, o menino gritou, mestre, mestre, um navio com uma vela. E o menino tolo estava morrendo de medo, pensando que devia ser algum dos navios de seu mestre enviado para nos perseguir, mas eu sabia que estávamos longe o suficiente de seu alcance. Olei da cabine e logo vi, não só um navio, mas que era um navio português, e, como pensei, estava destinado à costa da Guiné, para negros. Mas, quando observei o curso que ela tomou, logo me convenci de que eles estavam indo para algum outro caminho e não pretendiam se aproximar da costa, sobre o qual me estendi para o mar o máximo que pude, resolvendo falar com eles, se possível, com todas as velas que pude navegar, descobri que não seria capaz de atrapalhar o caminho deles, mas que eles teriam partido antes que eu pudesse fazer qualquer sinal para eles. Eles, ao que parece, viram com a ajuda de seus óculos que era algum barco europeu, que supunham pertencer a algum navio perdido, então eles encurtaram a vela para me deixar subir. Fiquei encorajado com isso e, como tinha o velho de meu patrônio a bordo, acionei para eles, em sinal de socorro, e disparei uma arma, que eles viram, pois eles me disseram que viram a fumaça, embora não tenham ouvido a arma. Após esses sinais, eles muito gentilmente me trouxeram e se prepararam para mim, e em cerca de três horas, vez que eu vim com eles, perguntaram-me o que eu era, em português, em espanhol e em francês, mas não entendi nada, mas finalmente um marinheiro escocês, que estava a bordo, chamou-me, e eu respondi-lhe, e disse-lhe que era um inglês, que tinha escapado da escravidão dos muros, ensalei, eles então me convidaram a embarcar e muito gentilmente me acolheram com todos os meus bens. Foi uma alegria inexprimível para mim, na qual qualquer um acreditará, ter sido libertado, como eu o estimava, de uma condição tão miserável e quase sem esperança em que eu estava, e imediatamente ofereci tudo o que tinha ao capitão do navio, em troca de minha libertação, mas ele generosamente me disse que não aceitaria nada de mim, mas que tudo o que eu tinha deveria ser entregue a salvo quando eu viesse para o Brasil. Pois, diz ele, salvei sua vida em nenhum outro termo além do que ficaria feliz em ser salvo, e pode, uma vez ou outra, ser meu destino ser aceito na mesma condição. Além disso, disse ele, quando eu te levar para o Brasil, tão longe de seu próprio país, se eu tirar de você o que você tem, você vai morrer de fome lá, e então eu só tiro essa vida que eu tenho. Dado. Não, não, diz ele, segue-me o inglês e senhor inglês, eu o levarei até lá em caridade, e essas coisas ajudarão a comprar sua subsistência lá e sua passagem de volta para casa. Como ele foi caridoso nesta proposta, ele estava apenas no desempenho por um tio, pois ele ordenou aos marinheiros que ninguém tocassem nada que eu tivesse, então ele tomou tudo em sua própria posse e me devolveu um inventário exato deles, para que eu pudesse tê-los, até meus três potes de barro. Quanto ao meu barco, era muito bom, e que ele viu e me disse que o compraria de mim para uso em seu navio, e me perguntou o que eu teria por isso. Eu disse a ele que ele tinha sido tão generoso comigo em tudo que eu não poderia oferecer nenhum preço pelo barco, mas deixei inteiramente para ele, sobre o que ele me disse que me daria uma nota de mão para me pagar 80 moedas, de 8 para ele no Brasil, e quando chegasse lá, se alguém se oferecesse para dar mais, ele compensaria. Ofereceu-me também 60 moedas de 8 ou mais pelo meu menino Shuri, que relutei em aceitar, não que eu não quisesse deixar o capitão ficar com ele, mas eu estava muito relutante em vender a liberdade do pobre menino, que me ajudou tão fielmente a conseguir a minha. No entanto, quando lhe dei a conhecer a minha razão, julgou a justa, e ofereceu-me este meio, que daria ao rapaz a obrigação de o libertar em 10 anos, se ele se tornasse cristão. Diante disto, e Shuri dizendo ele estava disposto a ir até ele, eu deixei o capitão ficar com ele. Fizemos uma viagem muito boa para os Brasis, e cheguei a Bahia de Todos os Santos, ou Bahia de Todos os Santos, cerca de 22 dias depois. E agora eu estava mais uma vez liberto da mais miserável de todas as condições da vida, e o que fazer comigo mesmo eu deveria considerar. Jamais me lembrarei do tratamento generoso que o capitão me deu, ele não aceitou nada de mim pela minha passagem, deu-me 20 ducados pela pele de leopardo e 40 pela pele de leão que eu tinha no meu barco, e causou tudo o que eu tinha no navio para ser entregue pontualmente a mim, e o que eu estava disposto a vender ele comprou de mim, como a caixa de garrafas, duas de minhas armas e um pedaço de cera de abelha, pois eu fiz vê-las do resto, em uma palavra, fiz cerca de 220 peças de 8 de toda a minha caga, e com esse estoque desembarquei no Brasil. Não fazia muito tempo que estava aqui quando me recomendaram a casa de um homem bom e honesto como ele, que tinha um engenho, como dizem, isto é, uma plantação e uma casa de açúcar. Morei com ele algum tempo, e assim me familiarizei com a maneira de plantar e fazer açúcar, e vendo como viviam bem os fazendeiros, e como enriqueceram de repente, resolvi, se conseguisse uma licença para me instalar ali, viraria fazendeiro entre eles, resolvendo entretanto descobrir alguma forma de conseguir o meu dinheiro, o que eu havia partido em Londres, remetido para mim. Para isso, obtendo uma espécie de carta de naturalização, comprei tantas terras não curadas quanto o meu dinheiro permiti, e fiz um plano para minha plantação e assentamento, em que pudesse ser adequado para o estoque que me propus a receber da Inglaterra. Eu tinha um vizinho, um português, de Lisboa, mas nascido de pais ingleses, cujo nome era Wells, e em circunstâncias semelhantes às minhas. Eu o chamo de meu vizinho, porque sua plantação ficava ao lado da minha, e nos dávamos muito bem juntos. Meu estoque estava baixo, assim como o dele, e nós plantamos mais para comer do que para qualquer outra coisa, por cerca de dois anos. No entanto, começamos a crescer e nossa terra começou a entrar em ordem, de modo que no terceiro ano plantamos um pouco de tabaco e fizemos para cada um de nós um grande pedaço de terra pronto para plantar canas no ano seguinte. Mas nós dois queríamos ajuda, e agora descobri, mais do que antes, que havia errado ao me separar de meu filho Shuri. Mas, infelizmente, para mim, fazer o mal que nunca deu certo, não era de admirar. Eu não tinha remédio senão continuar, eu tinha conseguido um emprego muito distante do meu gênio e diretamente contrário à vida que eu gostava, e pelo qual abandonei a casa de meu pai e quebrei todos os seus bons conselhos. Não, eu estava entrando na estação intermediária, ou no grau superior da vida inferior, que meu pai me aconselhou antes e que, se eu decidisse continuar, poderia muito bem ter ficado em casa e nunca ter me cansado. Eu mesmo no mundo como eu tinha feito, e eu costumava dizer a mim mesmo, eu poderia ter feito isso tão bem na Inglaterra, entre meus amigos, quanto ter viajado 5 mil milhas para fazê-lo entre estranhos e selvagens, em um deserto, e a uma distância tal que nunca houve de qualquer parte do mundo que tenha menos conhecimento de mim. Dessa maneira, eu costumava olhar para a minha condição com o maior pesar. Eu não tinha ninguém com quem conversar, exceto de vez em quando esse vizinho, nenhum trabalho a ser feito, mas pelo trabalho de minhas mãos, e eu costumava dizer, eu vivia como um homem jogado em alguma ilha deserta, que não tinha ninguém além dele mesmo. Mas qual justo tem sido, e como todos os homens devem refletir, que quando comparam suas condições atuais com outras que são piores, o céu pode obrigá-los a fazer a troca e serem convencidos de sua felicidade anterior por sua experiência, eu digo, como foi justo que a vida verdadeiramente solitária sobre a qual eu refletia, em uma ilha de mera desolação, fosse minha sorte, que tantas vezes a comparara injustamente com a vida que eu então levava, no qual, se eu continuasse, eu provavelmente tinha sido extremamente próspero e rico. Eu estava em algum grau determinado em minhas medidas para continuar na plantação antes que meu bom amigo, o capitão do navio que me levou para o mar, voltasse, pois o navio permaneceu lá, fornecendo sua carga e preparando-se para sua viagem, quase três meses, ao contar-lhe o pouco estoque que eu havia deixado para trás em Londres, ele me deu este conselho amigável e sincero, segue-me ou inglês, diz ele, pois sempre me chamou, se você me der cartas e uma procuração informa para mim, com ordens para a pessoa que tem o seu dinheiro em Londres para enviar seus bens para Lisboa, para as pessoas que eu instruir, em bens apropriados para este país, trarei você o produto deles, se Deus quiser, no meu retorno, mas, uma vez que os assuntos humanos estão todos sujeitos a mudanças e desastres, eu gostaria que você desse ordens, mas por cem libras esterlinas, que, você diz, em metade de seu estoque, e deixe o risco correr para o primeiro, de modo que, se for seguro, você pode pedir o resto da mesma maneira é, se for mal sucedido, você pode ter a outra metade a quem recorrer para o seu suprimento, este foi um conselho tão saudável e parecia tão amigável, que não pude deixar de me convencer de que era o melhor caminho a seguir, portanto, preparei cartas para a dama com quem havia deixado meu dinheiro e uma procuração para o capitão português, como ele desejava. Escrevi à viúva do capitão inglês um relato completo de todas as minhas aventuras, minha escravidão, fugue como me encontrara com o capitão português no mar, a humanidade de seu comportamento e em que condição eu estava agora, com todas as outras orientações necessárias, para o meu abastecimento, e quando este honesto capitão veio a Lisboa, ele encontrou meios, por meio de alguns dos mercadores ingleses de lá, de enviar, não apenas a ordem, mas um relato completo da minha história a um comerciante em Londres, que a representou efetivamente para ela, ao que ela não apenas entregou o dinheiro, mas de seu próprio bolso enviou ao capitão de Portugal um presente muito bonito por sua humanidade e caridade para comigo. O comerciante em Londres, investindo essas 100 libras em mercadorias inglesas, como o capitão havia escrito, enviou-as diretamente a ele em Lisboa, e ele as trouxe todas seguras para mim no Brasil, entre os quais, sem a minha direção, pois eu era muito jovem no meu negócio para pensar neles, ele tinha o cuidado de ter todo tipo de ferramentas, ferragens e utensílios necessários para a minha plantação, e que eram de grande utilidade para mim. Quando esta carga chegou, pensei que tinha feito fortuna, pois fiquei surpreso com a alegria dela, e meu mordomo, o capitão, desembolsou as 5 libras, que meu amigo lhe enviara como presente para si mesmo, para comprar e me trazer um servo, sob fiança por 6 anos de serviço, e não aceitaria nenhuma consideração, exceto um pouco de tabaco, que eu gostaria que ele aceitasse, sendo de minha própria produção. Nem isso foi tudo, pois meus produtos eram todos de fabricação inglesa, como tecidos, tecidos, baia e coisas particularmente valiosas e desejáveis no país, encontrei meios de vendê-los com a grande vantagem, de modo que posso dizer que tinha mais de 4 vezes o valor de minha primeira carga, e agora estava infinitamente além de meu pobre vizinho, quero dizer, no avanço de minha plantação, pois a primeira coisa que fiz foi comprar para mim um escravo negro, e também um criado europeu, quero dizer outro além daquele que o capitão me trouxe de Lesboa. Mas como a prosperidade abusada é muitas vezes transformada no próprio meio de nossa maior adversidade, o mesmo aconteceu comigo. Continuei no ano seguinte com grande sucesso em minha plantação, Plantei 50 grandes rolos de tabaco em meu próprio terreno, mais do que havia dispensado para o necessário entre meus vizinhos, e esses 50 rolos, cada um pesando mais de 100, foram bem curados e deixados de lado no retorno da frota de Lisboa, e agora aumentando em negócios e riqueza, minha cabeça começou a ficar cheia de projetos e empreendimentos além do meu alcance, tais como são, de fato, muitas vezes a ruína das melhores cabeças nos negócios. Se eu tivesse continuado na posição em que estava agora, teria espaço para todas as coisas felizes que ainda me aconteceram, para as quais meu pai tão sinceramente recomendou uma vida tranquila e isolada, e das quais ele descreveu tão sensatamente a posição intermediária da vida. Estar cheio de, mas outras coisas me atendiam, e eu ainda seria o agente voluntário de todas as minhas próprias misérias, e particularmente, para aumentar minha culpa e dobrar as reflexões sobre mim mesmo, que em minhas tristezas futuras eu teria tempo para fazer. Todos esses abortos foram provocados por minha aparente obstinação aderindo à minha tola inclinação devagar no exterior e perseguindo-se a inclinação, em contradição com as visões mais claras de fazer o bem a mim mesmo em uma busca justa e clara dessas perspectivas e medidas de vida que a natureza e a providência concordaram em me apresentar e cumprir meu dever. Assim como fiz uma vez ao me separar de meus pais, não podia estar contente agora, mas devir e deixar a visão feliz que tinha de ser um homem rico e próspero em minha nova plantação, apenas para perseguir uma imprudência. E desejo e moderado de subir mais rápido do que a natureza da coisa admitia, e assim me lancei novamente no abismo mais profundo da miséria humana em que o homem já caiu, ou talvez pudesse ser compatível com a vida e um estado de saúde no mundo. Para chegar, então, pelos graus justos aos detalhes desta parte da minha história. Você pode supor que, tendo agora vivido quase quatro anos no Brasil e começando a crescer e prosperar muito bem em minha plantação, eu não apenas aprendi a língua, mas também adquiri conhecimento e amizade entre meus companheiros fazendeiros, bem como entre os mercadores de São Salvador, que era nosso porto, e que, em meus discursos entre eles, eu frequentemente lhes der um relato de minhas duas viagens à costa da Guiné, a maneira de negociar com os negros de lá e como era fácil comprar na costa por ninharias, como miçangas, brinquedos, facas, tesouras, machados, cacos de vidro e coisas do gênero, não apenas pó de ouro, grãos de Guiné, dentes de elefante etc., mas negros, a serviço dos brasis, em grande número. Eles sempre ouviram com muita atenção meus discursos sobre esses assuntos, mas especialmente a parte relacionada à compra de negros, que era um comércio na época, não apenas não muito explorado, mas, tanto quanto era, havia sido realizado por assentos, ou permissão dos reis da Espanha e de Portugal, e absorvido pelo estoque público, de modo que poucos negros foram comprados, e estes excessivamente caros. Aconteceu que, estando na companhia de alguns mercadores e fazendeiros meus conhecidos, e conversando sobre essas coisas com muita seriedade, três deles vieram até mim na manhã seguinte e me disseram que estavam refletindo muito sobre o que eu havia falado com eles sobre o assunto. Ontem à noite, e eles vieram fazer uma proposta secreta para mim, e, depois de me obrigarem a guardar segredo, disseram-me que pretendiam equipar um navio para Iraguiné, que eles tinham todas as plantações, assim como eu, e não tinham nada além de ser-vos, que, como era um comércio que não podia ser realizado, porque eles não podiam vender publicamente os negros quando voltavam para casa, desejavam fazer apenas uma viagem, trazer os negros para a costa em particular e dividi-los entre suas próprias plantações, e, em uma palavra, a questão era se eu iria com a supercarga deles no navio, para administrar a parte comercial na costa da Guiné, e eles me ofereceram que eu deveria ter minha parte igual ao dos negros, sem fornecer qualquer parte do estoque. Essa era uma proposta justa, devo confessar, se tivesse sido feita alguém que não tivesse um assentamento e uma plantação própria para cuidar, que estava em vias de se tornar muito considerável e com um bom estoque sobre ele, mas para mim, isso foi assim estabelecido e estabelecido, e não tinha nada a fazer a não ser continuar como havia começado, por mais três ou quatro anos, e enviar as outras cem libras da Inglaterra, e que naquele tempo, e com esse pequeno acréscimo, dificilmente deixaria de valer três ou quatro mil libras esterlinas, e esse aumento também, para mim, pensar em tal viagem foi a coisa mais absurda que já existia em tais circunstâncias poderia ser culpado. Mas eu, que nasci para ser meu próprio destruidor, não pude resistir à oferta mais do que pude conter meus primeiros desígnios errantes quando o bom conselho de meu pai se perdeu para mim. Em uma palavra, eu disse a eles que iria de todo o coração, se eles se encarregassem de cuidar de minha plantação na minha ausência dispusesse como eu instruísse, se eu abortasse. Todos eles se comprometeram a fazer isso e firmaram escritos ou convênios para fazê-lo, e fiz um testamento formal, dispondo de minha plantação e bens em caso de minha morte, tornando o capitão do navio que havia salvado minha vida, como antes, meu herdeiro universal, mas obrigando-o a dispor de meus bens como eu havia instruído em meu testamento, metade da produção sendo para ele a outra para ser enviada para a Inglaterra. Em suma, tomei todas as precauções possíveis para preservar meus bens e manter minha plantação. Se eu tivesse usado metade da prudência para examinar meu próprio interesse e julgar o que deveria ter feito e o que não deveria ter feito, certamente nunca me afastaria de um empreendimento tão próspero, deixando todas as opiniões prováveis de uma circunstância próspera, e partiu em uma viagem para o mar, acompanhada de todos os seus perigos comuns, para não falar das razões pelas quais eu tinha que esperar infortunios particulares para mim. Mas fui apressado e obedeci cegamente aos ditames da minha imaginação, e não da minha razão, e, consequentemente, o navio sendo equipado, e a carga fornecida, e todas as coisas feitas, conforme combinado, por meus parceiros na viagem, embarquei em uma hora ruim, 1º de setembro de 1659, sendo o mesmo dia 8 anos que deixei meu pai e minha mãe Lu, a fim de agir como rebelde à autoridade deles e tolo para meus próprios interesses. Nosso navio pesava cerca de 120 toneladas, carregava 6 canhões e 14 homens, além do mestre, seus filho e eu. Não tínhamos a bordo grandes cargas de mercadorias, exceto brinquedos adequados ao nosso comércio com os negros, como miçangas, pedaços de vidro, conchas e outras ninharias, especialmente pequenos espelhos, facas, tesouras, machadinhas, e similar. No mesmo dia em que embarquei, zarpamos, partindo para o norte em nossa própria costa, com o objetivo de nos estendermos para a costa africana quando chegássemos a cerca de 10 ou 12 graus de latitude norte, o que, ao que parece, era a maneira clara naqueles dias. Tivemos um tempo muito bom, apenas excessivamente quente, em toda a nossa costa, até chegarmos ao alto do Cabo de Santo Agostinho, de onde, mantendo-nos mais longe no mar, perdemos a terra de vista e navegamos como se fôssemos para a ilha de Fernando de Noronha, mantendo nosso curso de Niene, e deixando essas ilhas pelo leste. Nesse curso, passamos a linha em cerca de 12 dias e, segundo nossa última observação, estávamos a 7 graus e 22 minutos de latitude norte, quando um violento tornado ou furacão nos tirou totalmente do nosso conhecimento. Começou no sudeste, passou para o noroeste e depois se estabeleceu no nordeste, de onde soprava de maneira tão terrível que, durante 12 dias consecutivos, não pudemos fazer nada além de dirigir e, correndo diante dele, deixá-lo nos levar para onde o destino e a fúria dos ventos nos dirigiam, e, durante esses 12 dias, não preciso dizer que esperava que cada dia fosse engolido, nem, de fato, ninguém no navio esperava salvar suas vidas. Nessa aflição tivemos, além do terror da tempestade, um de nossos homens morreu de calor, e um homem e um menino foram jogados no mar. Por volta do 12º dia, com o tempo diminuindo um pouco, o comandante fez uma observação melhor que pôde e descobriu que estava a cerca de 11 graus de latitude norte, mas que estava a 22 graus de diferença de longitude a oeste do cabo ST. Agostinho, de modo que ele descobriu que estava na costa da Guiana, ou na parte norte do Brasil, além do rio Amazonas, em direção ao rio Orinoco, comumente chamado de Grande Rio, e começou a me consultar sobre o custo que deveria tomar, pois o navio estava furado e muito danificado, e ele estava voltando diretamente para a costa do Brasil. Eu era positivamente contra isso, e examinando com ele as cartas da costa marítima da América, concluímos que não havia nenhum país habitado ao qual recorrer até que estivéssemos dentro do círculo das ilhas do Caribe, e, portanto, resolvemos nos afastar para Barbados, que, mantendo-se no mar, para evitar o rascunho da Bahia ou do Golfo do México, poderíamos facilmente realizar, como esperávamos, em cerca de 15 dias de navegação, considerando que não poderíamos fazer nossa viagem para a costa da África sem alguma ajuda tanto para nosso navio quanto para nós mesmos. Com esse desígnio, mudamos nosso curso e nos afastamos NW por W, a fim de alcançar algumas de nossas ilhas inglesas, onde esperava alívio. Mas nossa viagem foi determinada de outra forma, pois, estando na latitude de 12 graus e 18 minutos, uma segunda tempestade veio sobre nós, que nos carregou com a mesma impetuosidade para o oeste e nos afastou tanto do caminho e de todo o comércio humano que, se todas as nossas vidas tivessem sido salvas quanto ao mar, corríamos mais perigo de ser devorados por selvagens do que de voltar para nossa terra. Nesta angústia, o vento ainda soprando muito forte, um dos nossos homens gritou pela manhã, terra. E assim que saímos da cabine para olhar, na esperança de ver onde estávamos no mundo, o navio atingiu a areia e, em um momento, seu movimento parou, o mar quebrou sobre ela em tal de uma maneira que esperávamos que todos tivéssemos perecido imediatamente, e fomos imediatamente levados para nossos aposentos fechados, para nos proteger da própria espuma e borrifo do mar. Não é fácil para quem não esteve na mesma condição descrever ou conceber a consternação dos homens em tais circunstâncias. Não sabíamos onde estávamos, ou em que terra fomos conduzidos, se uma ilha ou o principal, se habitado ou não habitado. Como a fúria do vento ainda era grande, embora bem menor do que no início, não podíamos esperar que o navio aguentasse muitos minutos sem se partir em pedaços, a menos que os ventos, por uma espécie de milagre, mudassem imediatamente. Em uma palavra, sentamos olhando um para o outro e esperando a morte a cada momento, e cada homem, consequentemente, preparando-se para outro mundo, pois havia pouco ou nada mais para fazermos nisso. O que era nosso consolo atual, e todo consolo que tínhamos, era que, ao contrário de nossa expectativa, o navio ainda não se partiu e que o mestre disse que o vento começou a diminuir. Agora, embora pensássemos que o vento havia diminuído um pouco, mas o navio tendo assim batido na areia e grudado rápido demais para que esperássemos que ele saísse, estávamos em uma condição terrível, e não tínhamos nada a fazer a não ser pensar em salvar nossas vidas o melhor que pudemos. Tínhamos um barco na nossa popa pouco antes da tempestade, mas ele foi arremessado contra o leme do navio, e no lugar seguinte ele se separou e afundou ou foi levado para o mar, então não havia esperança dela. Tínhamos outro barco a bordo, mas como colocá-lo no mar era uma dúvida. No entanto, não havia tempo para debater, pois imaginávamos que o navio se partiria em pedaços a cada minuto, e alguns nos disseram que ele já estava quebrado. Com essa aflição, o imediato de nosso navio segurou o barco e, com a ajuda do resto dos homens, o jogou para fora do navio, e entrando totalmente nela, deixamos ir e nos entregamos, sendo onze inúmeros, a misericórdia de Deus e o mar revolto, pois, embora a tempestade tivesse diminuído consideravelmente, o mar corria terrivelmente alto na costa e poderia ser chamado de Deiudizei, como os holandeses chamam o mar durante uma tempestade. E agora nosso caso era realmente muito sombrio, pois todos nós vimos claramente que o mar estava tão alto que o barco não poderia sobreviver e que inevitavelmente nos afogaríamos. Quanto a fazer vela, não tínhamos nenhuma, nem se tivéssemos poderíamos ter feito alguma coisa com ela, então trabalhamos a remo em direção à terra, embora com o coração pesado, como homens indo para a execução, pois todos nós sabíamos que, quando o barco chegasse perto da costa, seria despedaçado em mil pedaços pela ruptura do mar. No entanto, entregamos nossas almas a Deus da maneira mais sincera, e o vento nos empurrando para a costa, apressamos nossa destruição com nossas próprias mãos, puxando o melhor que pudemos para a terra. O que era a costa, se rocha ou areia, se ingreme ou raso, não sabíamos. A única esperança que poderia nos dar racionalmente a menor sombra de expectativa era, se pudéssemos encontrar alguma baía ou golfo, ou a foz de algum rio, onde por grande chance poderíamos ter entrado em nosso barco, ou ficado sob o soltavento do terra, e talvez tenha feito águas calmas. Mas não havia nada parecido com isso, mas à medida que nos aproximávamos cada vez mais da costa, a terra parecia mais assustadora do que o mar. Depois de termos remado, ou melhor, conduzido cerca de uma légua e meia, conforme calculamos, uma onda furiosa, semelhante a uma montanha, veio rolando à nossa frente e claramente nos disse que esperávamos o golpe de misericórdia. Ele nos pegou com tanta fúria que virou o barco imediatamente, e separando-nos tanto do barco quanto uns dos outros, não nos deu tempo de dizer, ó Deus! Pois todos nós fomos engolidos em um momento. Nada pode descrever a confusão de pensamento que senti quando afundei na água, pois, embora eu nadasse muito bem, não conseguia me livrar das ondas para recuperar o fôlego, até que aquela onda me levou, ou melhor, me carregou por um longo caminho em direção à costa e, tendo-se esgotado, voltou, e me deixou na terra quase seca, mas meio morta com a água que peguei. Eu tinha tanta presença de espírito, assim como o fôlego, que me vendo mais perto do continente do que esperava, levantei-me e tentei avançar em direção à terra o mais rápido que pude antes que outra onda voltasse e me levasse de novo, mas logo descobri que era impossível evitá-lo, pois vi o mar vir atrás de mim tão alto quanto uma grande colina e tão furioso quanto um inimigo, contra o qual eu não tinha meios ou forças para enfrentar, meu trabalho era prender a respiração e mergueu sobre a água se pudesse, e assim, nadando, para preservar minha respiração e me pilotar em direção à costa, se possível, minha maior preocupação agora é que o mar, como me levaria por um longo caminho em direção à costa quando chegasse, não pudesse me levar de volta com ele quando deu de volta para o mar. A onda que veio sobre mim novamente me enterrou de uma vez a 20 ou 30 pés de profundidade em seu próprio corpo, e pude me sentir carregado com uma força e rapidez poderosas em direção à costa, um caminho muito longo, mas prendi a respiração e me ajudei a nadar para frente com todas as minhas forças. Eu estava prestes a explodir de tanto prender a respiração quando, ao sentir que estava subindo, para meu alívio imediato, vi minha cabeça e minhas mãos se projetando acima da superfície da água, e embora não tenha demorado dois segundos para me manter assim, isso me aliviou muito, me deu fôlego e uma nova coragem. Fiquei novamente coberto de água por um bom tempo, mas não tanto, mas segurei, e descobrindo que a água havia se esgotado e começado a voltar, avancei contra o retorno das ondas e senti o chão novamente com meus pés. Fiquei parado por alguns momentos para recuperar o fôlego, e até que as águas me abandonaram, e então corri e corri com toda a força que tinha em direção à costa. Mas isso também não me livrou da fúria do mar, que veio atrás de mim novamente, e mais duas vezes fui levantado pelas ondas e levado adiante como antes, sendo a costa muito plana. A última vez dessas duas quase foi fatal para mim, pois o mar me apressou como antes, me jogou, ou melhor, me jogou contra um pedaço de rocha, e com tanta força que me deixou inconsciente, e de fato impotente, quanto a minha própria libertação, pois o golpe que atingiu meu lado e meu peito tirou o ar do meu corpo, e se ele tivesse retornado imediatamente, eu deveria ter sido estrangulado na água, mas me recuperei um pouco antes do retorno das ondas e, vendo que seria novamente coberto pela água, resolvi me agarrar um pedaço da rocha e, assim, prender a respiração, se possível, até que a onda voltasse. Agora, como as ondas não eram tão altas quanto no início, estando mais perto da terra, eu segurei até que a onda diminuísse, e então busquei outra onda, que me trouxe tão perto da costa que a próxima onda, embora tivesse passado por cima de mim, ainda não me engoliu a ponto de me levar embora, e na próxima corrida que dei, cheguei ao continente, onde, para meu grande conforto, escalei os penhascos da costa e me sentei na grama, livre de perigo e bem fora do alcance da água. Agora eu estava desembarcado e seguro na praia, e comecei a olhar para cima e agradecer a Deus por minha vida ter sido salva, em um caso em que alguns minutos antes mal havia espaço para esperança. Eu acredito que é impossível expressar, para a vida, quais são os êxtases e transportes da alma, quando ela é salva, como posso dizer, da própria sepultura, e não me pergunto agora o costume, quando um malfeitor, que tem o cabresto em volta do pescoço, está amarrado e prestes a ser desligado, e tem uma suspensão trazida a ele, eu digo, não me surpreende que eles tragam um cirurgião com ele, para deixá-lo sangrar no mesmo momento, eles contam a ele sobre isso, para que a surpresa não afaste os espíritos animais do coração e o domínio. Pois alegrias repentinas, como tristezas, confundem a princípio. Caminhei pela praia levantando minhas mãos e todo o meu ser, como posso dizer, envolvido na contemplação de minha libertação, fazendo mil gestos e movimentos, que não consigo descrever, refletindo sobre todos os meus companheiros que se afogaram, e que não deveria haver uma alma salva além de mim, pois, quanto a eles, nunca os vi depois, ou qualquer sinal deles, exceto três de seus chapéus, um boné e dois sapatos que não eram companheiros. Lancei meus olhos para o navio encalhado, quando, sendo a brecha e a espuma do mar tão grandes, mal pude vê-lo, ele estava tão longe, e considerado, senhor, como era possível que eu pudesse chegar à praia? Depois de consolar minha mente com a parte confortável de minha condição, comecei a olhar ao meu redor, para ver em que tipo de lugar eu estava e o que deveria ser feito a seguir, e logo descobri que meus confortos diminuíram e que, em uma palavra, tive uma libertação terrível, pois eu estava molhado, não tinha roupas para me vestir, nem nada para comer ou beber para me confortar, nem vi nenhuma perspectiva diante de mim, exceto morrer de fome ou ser devorado por feras selvagens, e o que era particularmente aflitivo para mim era que eu não tinha arma, nem para caçar e matar qualquer criatura para meu sustento, nem para me defender contra qualquer outra criatura que desejasse me matar por causa deles. Em suma, eu não tinha nada comigo além de uma faca, um cachimbo e um pouco de tabaco em uma caixa. Essas eram todas as minhas provisões, e isso me lançou em tão terríveis agonias mentais, que por um tempo eu corri como um louco, anoitecendo sobre mim, comecei com o coração pesado a considerar qual seria minha sorte se houvesse algum animal voraz naquele país, já que à noite eles sempre saem para caçar suas presas. Todo o remédio que se ofereceu aos meus pensamentos naquele momento foi subir em uma árvore espécie espessa como um abeto, mas espinhosa, que crescia perto de mim e onde resolvi sentar a noite toda e considerar no dia seguinte que morte eu deveria ter morrer, pois ainda não via nenhuma perspectiva de vida. Caminhei cerca de um metro desde a margem, para ver se encontrava água fresca para beber, o que encontrei, para minha grande alegria, e tendo bebido e colocado um pouco de tabaco na boca para evitar a fome, fui até a árvore e, subindo nela, tentei me posicionar de modo que, se eu dormisse, não caísse. E, tendo cortado para mim um bastão curto, como um cacetete, para minha defesa, hospedei-me, e, tendo ficado excessivamente fatigado, adormeci profundamente e dormi tão confortavelmente quanto, creio, poucos poderiam ter feito em minha condição, e me senti mais revigorado com isso do que, creio, jamais estive em tal ocasião. CAPÍTULO 4 PRIMEIRAS SEMANAS NA ILHA Quando acordei, era dia claro, o tempo estava claro e a tempestade havia diminuído, de modo que o mar não se enfureceu e engrossou como antes. Mas o que mais me surpreendeu foi que o navio foi levantado durante a noite da areia onde estava pelo aumento da maré e foi levado quase até a rocha que mencionei a princípio, onde eu havia estado, tão machucado pela onda me jogando contra ela. Estando a cerca de uma milha da costa onde eu estava, e o navio parecendo estar parado, desejei estar a bordo, para pelo menos guardar algumas coisas necessárias para meu uso. Quando desci de meu apartamento na árvore, olhei novamente ao meu redor, e a primeira coisa que encontrei foi o barco, que estava, como o vento e o mar o lançaram, sobre a terra, cerca de duas milhas na minha mão direita. Caminhei o mais longe que pude na praia para alcançá-la, mas encontrei um pescoço enceada de água entre mim e o barco que tinha cerca de meia milha de largura, então voltei por enquanto, com mais intenção de chegar ao navio, onde esperava encontrar algo para a minha subsistência atual. Pouco depois do meio-dia, encontrei o mar muito calmo e a maré abaixou tanto que pude chegar a menos de um quarto de milha do navio. E aqui encontrei uma nova renovação de minha dor, pois vi evidentemente que, se tivéssemos continuado a bordo, estaríamos todos seguros, isto é, todos estaríamos seguros em terra, e eu não teria ficado tão infeliz a ponto de ficar totalmente destituído de todo conforto e companhia como eu agora foi. Isso forçou lágrimas aos meus olhos novamente, mas como havia pouco alívio nisso, resolvi, se possível, chegar ao navio, então tirei minhas roupas, pois o tempo estava extremamente quente, e peguei a água. Mas quando cheguei ao navio minha dificuldade foi ainda maior para saber como subir a bordo, pois, enquanto ela estava encalhada e bem acima da água, não havia nada ao meu alcance para agarrar. Nadei em torno dela duas vezes e, na segunda vez, avistei um pequeno pedaço de corda, que me perguntei não ter visto a princípio, pendurado pelas correntes dianteiras tão baixo que com grande dificuldade consegui segurá-lo, e com a ajuda dessa corda, subi no castelo de proa do navio. Aqui descobri que o navio estava inchado e tinha muita água em seu porão, mas que estava tão encostado em um banco de areia dura, ou melhor, terra, que sua popa estava levantada sobre o banco, e a cabeça baixa, quase na água. Dessa forma, todo o seu quarto estava livre e tudo o que havia naquela parte estava seco, pois podem ter certeza de que meu primeiro trabalho foi pesquisar e ver o que estava estragado e o que o estava livre. E, primeiro, descobri que todas as provisões do navio estavam secas e intocadas pela água e, estando muito disposto a comer, fui à sala do pão e enchi os bolsos de biscoito e comi enquanto fazia outras coisas, pois não tinha tempo a perder. Também encontrei um pouco de rum na cabine grande, do qual tomei um grande gole e do qual, de fato, precisava o suficiente para me animar para o que estava diante de mim. Agora eu não queria nada além de um barco para me abastecer com muitas coisas que eu previa seriam muito necessárias para mim. Era inútil sentar-se e desejar o que não havia, e esse extremo despertou minha aplicação. Tínhamos várias vergas sobressalentes, duas ou três grandes vergas de madeira e um ou dois mastros sobressalentes no navio. Resolvi cair para trabalhar com eles e joguei tantos deles ao mar quanto pude com seu peso, amarrando cada um com uma corda, para que não fugissem. Quando isso foi feito, desci pelo custado do navio e, puxando-os para mim, amarrei quatro deles em ambas as extremidades o melhor que pude, na forma de uma jangada, e coloquei dois ou três pedaços curtos de prancha sobre eles. Transversalmente, descobri que podia andar muito bem sobre ele, mas que não era capaz de suportar muito peso, pois as peças eram muito leves. Então fui trabalhar e, com uma serra de carpinteiro, cortei um mastro sobressalente em três pedaços e os acrescentei à minha jangada, com muito trabalho e esforço. Mas a esperança de me abastecer com o necessário me encorajou a ir além do que deveria ter feito em outra ocasião. Minha jangada agora era forte o suficiente para suportar qualquer peso razoável. Meu próximo cuidado foi com o que carregá-lo e como preservar o que coloquei sobre ele das ondas do mar, mas não demorei muito para considerar isso. Primeiro coloquei todas as pranchas ou tábuas que pude obter e, tendo considerado bem o que mais queria, peguei três baús dos marinheiros, que abri e esvaziei e os abaixei em minha jangada. O primeiro deles eu preenchi com provisões, vis pã, arroz, três queijos holandeses, cinco pedaços de carne seca de cabra, da qual vivíamos muito, e um pouco de milho europeu, que havia sido guardado para algumas aves que trouxemos conosco para o mar, mas as aves eram morto. Havia cevada e trigo juntos, mas, para minha grande decepção, descobri depois que os ratos haviam comido ou estragado tudo. Quanto aos licores, encontrei vários, caixas de garrafas pertencentes ao nosso capitão, nas quais havia algumas águas cordiais, e, ao todo, cerca de cinco ou seis galões de raque. Estes guardei sozinhos, não havendo necessidade de colocá-los no baú, nem espaço para eles. Enquanto fazia isso, percebi que a maré começava a subir, embora muito calma, e tive a mortificação de ver meu casaco, camisa e colete, que havia deixado na praia, na areia, nadar para longe. Quanto às minhas calças, que eram apenas de linha e com os joelhos abertos, nadei a bordo com elas e minhas meias. No entanto, isso me levou a procurar roupas, das quais encontrei o suficiente, mas não peguei mais do que queria para uso atual, pois tinha outras coisas em que estava mais interessado, como, primeiro, ferramentas para trabalhar em terra. E foi depois de muito procurar que descobri o baú do carpinteiro, que era, de fato, um prêmio muito útil para mim, e muito mais valioso do que um navio carregado de ouro teria sido naquela época. Levei-o para a minha jangada, inteiro como estava, sem perder tempo para examiná-lo, pois sabia em geral o que continha. Meu próximo cuidado foi com algumas munições e armas. Havia duas espingardas muito boas na cabine grande e duas pistolas. Estes eu consegui primeiro, com alguns chifres de pólvora e um pequeno saco de balas, e duas velhas espadas enferrujadas. Eu sabia que havia três barris de pólvora no navio, mas não sabia onde nosso artilheiro os havia guardado, mas com muita procura encontrei-os, dois deles secos e bons, o terceiro tinha tomado água. Esses dois eu peguei na minha jangada com os braços. E agora eu me achava muito bem armado e comecei a pensar em como chegaria à praia com eles, não tendo vela, remoleme, e o menor vento teria atrapalhado toda a minha navegação. Tive três encorajamentos, primeiro, um mar calmo e calmo, segundo, a maré subindo e se pondo na praia, terceiro, o pouco vento que havia me soprou em direção à terra. E assim, tendo encontrado dois ou três remos quebrados pertencentes ao barco, e, além das ferramentas que estavam no baú, encontrei duas serras, um machado e um martelo, com esta carga eu coloquei no mar. Por cerca de um quilômetro e meio, minha jangada funcionou muito bem, só que descobri que ela se afastava um pouco do local onde havia desembarcado antes, pelo que percebi que havia alguma corrente de água aí, consequentemente, esperava encontrar algum riacho ou rio ali, que pudesse usar como porto para desembarcar com minha carga. Como imaginei, assim foi. Apareceu diante de mim uma pequena abertura de terra, e encontrei uma forte correnteza da maré, então guiei minha jangada ao melhor que pude, para me manter no meio do riacho. Mas aqui eu gostaria de ter sofrido um segundo naufrágio, que, se tivesse, acho que realmente teria partido meu coração, pois, não conhecendo nada da costa, minha jangada encalhou em uma extremidade dela em um baixio e, não estando encalhada na outra extremidade, demorou apenas um pouco para que toda a minha carga tivesse escorregado para a extremidade que estava flutuando, e para cair na água. Fiz o possível, apoiando as costas contra os baús, para mantê-los em seus lugares, mas não consegui empurrar a jangada com todas as minhas forças, nem ousei me mexer da postura em que estava, mas segurando os baús com toda a minha força, fiquei assim por quase meia hora, tempo em que a subida da água me trouxe um pouco mais de nível, e um pouco depois, a água ainda subindo, minha jangada flutuou novamente, e eu a empurrei com o remo que eu tinha para o canal e, subindo mais alto, finalmente me encontrei na foz de um pequeno rio, com terra em ambos os lados, e uma forte corrente de maré subindo. Procurei em ambos os lados um lugar adequado para chegar à costa, pois não estava disposto a ser levado muito alto o rio acima, esperando o tempo de ver alguns navios do mar e, portanto, resolvi me colocar o mais próximo possível da costa. Poderia. Por fim, avistei uma pequena enseada na margem direita do riacho, para a qual com grande dor e dificuldade guiei minha jangada, e finalmente cheguei tão perto que, alcançando o solo com meu remo, pude empurrá-la diretamente. Eu gostaria de ter mergulhado toda a minha carga no mar novamente, pois aquela costa era bastante íngreme, isto é, inclinada. Não havia lugar para pousar, mas onde uma extremidade da minha boia, se corresse para a costa, ficaria tão alta e a outra afundaria mais, como antes, que colocaria minha carga em perigo novamente. Tudo que pude fazer foi esperar até que a maré subisse, segurando a jangada com meu remo como uma âncora, para segurar o lado dela firmemente na costa, perto de um pedaço de terreno plano, que eu esperava que a água fluir sobre, e assim foi. Assim que encontrei água suficiente, pois minha jangada puxava cerca de um pé de água, eu a joguei naquele pedaço de terreno plano e ali aprendi ou amarrei, enfiando meus dois remos quebrados no chão, um de um lado perto uma extremidade e uma do outro lado perto da outra extremidade, e assim fiquei até que a água baixou e deixei minha jangada e toda minha carga em segurança na praia. Meu próximo trabalho foi ver o país e procurar um lugar adequado para minha habitação e onde guardar meus bens para protegê-los de qualquer coisa que pudesse acontecer. Onde eu estava, ainda não sabia, seja no continente ou em uma ilha, se habitada ou não habitada, sem perigo de animais selvagens ou não. Havia uma colina a menos de um quilômetro e meio de mim, que se erguia muito em grime e alta, e que parecia ultrapassar algumas outras colinas, que se estendiam como uma crista a partir dela para o norte. Peguei uma das espingadas, uma das pistolas e um chifre de pólvora, e assim armado, viajei para a descoberta até o topo daquela colina, onde, depois de ter chegado ao topo com muito trabalho e dificuldade, vi meu destino, para minha grande aflição, vis que eu estava em uma ilha rodeada de mar em todos os sentidos, nenhuma terra à vista, exceto algumas roxas, que ficam muito longe, e duas pequenas ilhas, menos do que isso, que ficavam cerca de três léguas a oeste. Descobri também que a ilha em que estava era estéreo e, como vi boas razões para acreditar, desabitada, exceto por animais selvagens, dos quais, no entanto, não vi nenhum. No entanto, vi abundância de aves, mas não conhecia suas espécies, nem quando os matei, pude dizer o que era bom para a comida e o que não. Ao voltar, atirei um grande pássaro que vi pousado em uma árvore ao lado de um grande bosque. Acredito que foi a primeira arma disparada ali desde a criação do mundo. Assim que atirei, de todas as partes da madeira surgiu um número incontável de aves, de muitos tipos, fazendo um grito confuso e chorando, e cada uma de acordo com a sua nota usual, mas nenhuma delas de qualquer tipo que eu sabia. Quanto à criatura que matei, pensei que fosse uma espécie de falcão, sua cor e bico se assemelhando a ele, mas não tinha garras ou garras mais do que comuns. Sua carne era carnice e não servia para nada. Satisfeito com essa descoberta, voltei para a minha jangada e comecei a trabalhar para trazer minha carga para a terra, o que me ocupou o resto do dia. O que fazer comigo mesmo à noite eu não sabia, nem mesmo onde descansar, pois tinha medo de me deitar no chão, sem saber que algum animal selvagem poderia me devorar, embora, como descobri depois, não houvesse realmente necessidade por esses medos. No entanto, o melhor que pude, tranquei-me com o baú e as tábuas que trouxeram para a praia e fiz uma espécie de cabana para pernoitar. Quanto à comida, ainda não vi como me abastecer, exceto que vi duas ou três criaturas semelhantes a lebres saindo da floresta onde atirem na ave. Comecei então a considerar que ainda poderia tirar do navio muitas coisas que me seriam úteis, e particularmente alguns cordames e velas, e outras coisas que pudessem chegar à terra, e resolvi fazer outra viagem a bordo do navio, se possível. E como eu sabia que a primeira tempestade que caísse deveria necessariamente quebrá-la em pedaços, resolvi separar todas as outras coisas até ter tirado do navio tudo o que pude. Então convoquei, isto é, em meus pensamentos, se deveria retomar a jangada, mas isso parecia impraticável, então resolvi como antes, quando a maré estava baixa, e fiz isso, apenas me despi antes de sair de minha cabana, sem nada além de minha camisa xadrez, um par de cerolas de linha e um par de escarpins nos pés. Subi a bordo do navio como antes e preparei uma segunda jangada, e, tendo tido experiência com o primeiro, não o tornei tão pesado, nem o carreguei com tanta força, mas ainda assim trouxe várias coisas muito úteis para mim, como o primeiro, nas lojas de carpinteiros encontrei dois ou três sacos cheios de pregos e pregos, um grande macaco de fenda, uma dúzia ou duas de machados e, acima de tudo, aquela coisa muito útil chamada pedra de amolar. Tudo isso eu consegui, junto com várias coisas pertencentes ao artilheiro, particularmente dois ou três corvos de ferro e dois barris de balas de mosquete, sete mosquetes, outra espingarda de caça, com uma pequena quantidade de pólvora a mais, um grande saco cheio de munição pequena e um grande rolo de grafite, mas este último era tão pesado que não consegui levantá-lo para passar pelo costado do navio. Além dessas coisas, levei todas as roupas de homem que pude encontrar, uma vela de proa sobressalente, uma rede e algumas roupas de cama, e com isso carreguei minha segunda jangada e trouxe todos sons e salvos para a praia, para meu grande conforto. Fiquei apreensivo, durante minha ausência da terra, de que pelo menos minhas provisões pudessem ser devoradas em terra, mas quando voltei não encontrei sinal de nenhum visitante, só que sobre um dos baús estava sentada uma criatura parecida com um gato selvagem, que, quando me aproximei dele, fugiu um pouco e depois parou. Ela sentou-se muito composta e despreocupada, e olhou na minha cara, como se quisesse me conhecer. Apresentei minha arma para ela, mas, como ela não entendeu, ela estava perfeitamente despreocupada com isso, nem se ofereceu para se afastar, sobre o que joguei para ela um pedaço de biscoito, embora, a propósito, eu não estivesse muito livre dele, pois meu estoque não era grande, no entanto, poupei um pouco para ela, digo, e ela foi até lá, cheirou, e comeu, e olhou, como se estivesse satisfeito, por mais, mas eu agradeci e não pude poupar mais, então ela partiu, tendo desembarcado a minha segunda carga, embora não quisesse abrir os barris de pólvora e trazê-los em pacotes, pois eram muito pesados, sendo tonéis grandes, comecei a trabalhar para fazer uma pequena tenda com a velha e alguns varas que cortei para esse fim, e para esta tenda trouxe tudo o que sabia que estragaria com a chuva ou com o sol, e empilhei todos os baús e barris vazios em um círculo ao redor da tenda, para protegê-la de qualquer tentativa repentina, seja de homem ou animal, depois de fazer isso, tranquei a porta da tenda com algumas tábuas por dentro e um baú vazio colocado do lado de fora, e estendendo uma das camas no chão, colocando minhas duas pistolas bem na minha cabeça, e minha arma ao meu lado, fui para a cama pela primeira vez e dormi muito tranquilamente a noite toda, pois estava muito cansado e pesado, pois na noite anterior eu havia dormido pouco e trabalhado arduamente o dia todo para buscar todas aquelas coisas no navio e trazê-las para a praia. Eu tinha o maior pente de todos os tipos já guardado, creio eu, para um homem, mas ainda não estava satisfeito, pois enquanto o navio permaneci ereto naquela posição, pensei que deveria tirar tudo dele que eu poderia, então, todos os dias, na maré baixa, eu subi a bordo e trazia uma coisa ou outra, mas particularmente na terceira vez que fui, trouxe o máximo de cordão e que pude, como também todas as pequenas cordas e barbantes que pude obter, com um pedaço de lona sobressalente, que deveria consertar as velas na ocasião, e o barril de pólvora molhada. Em uma palavra, trouxe todas as velas, primeiro e último, apenas que tive o prazer de cortá-los em pedaços e trazer o máximo de cada vez que pude, pois não eram mais úteis como velas, mas apenas como mera tela. Mas o que me confortou ainda mais foi, esta última de todas, depois de ter feito cinco ou seis viagens como essas, e pensado que não tinha mais nada a esperar do navio que valesse a pena me intrometer, digo, afinal para isso, encontrei um grande barril de pão, três grandes gotas de rum, o aguardente, uma caixa de açúcar e um barril de farinha fina, isso foi surpreendente para mim, porque eu havia desistido de esperar mais provisões, exceto o que foi estragado pela água. Logo esvaziei o barril de pão e o embrulhei, pacote por pacote, em pedaços das velas, que cortei, e, em uma palavra, consegui tudo isso em terra também. No dia seguinte fiz outra viagem e agora, tendo saqueado o navio do que era portátil e adequado para distribuir, comecei com os cabos. Cortando o grande cabo em pedaços, tanto quanto pude mover, consegui dois cabos e um cabo de amarro em terra, com todas as ferragens que pude obter, e tendo cortado a verga da vela de espicha e a verga da mesena em tudo o que pude para fazer uma jangada grande, carreguei-a com todas essas mercadorias pesadas e parti. Mas minha boa sorte começou agora a me deixar, pois esta jangada era tão difícil de manejar e tão sobrecarregada que, depois que entrei na pequena enseada onde desembarquei o resto de meus bens, não sendo capaz de guiá-la com tanta facilidade como fiz com a outra, ela virou e me jogou e toda a minha carga na água. Quanto a mim, não foi grande dano, pois estava perto da costa, mas quanto a minha carga, grande parte dela se perdeu, especialmente o ferro, que eu esperava que fosse de grande utilidade para mim. No entanto, quando a maré estava baixa, consegui a maioria dos pedaços do cabo em terra e alguns do ferro, embora com trabalho infinito, pois de bom grado mergulhei na água para pegá-lo, um trabalho que me cansou muito. Depois disso, fui todos os dias a bordo e trouxe o que pude, eu já estava 13 dias em terra e 11 vezes a bordo do navio, tempo em que trouxe tudo o que um par de mãos poderia ser capaz de trazer, embora eu acredite sinceramente que, se o tempo estivesse calmo, eu teria levado o navio inteiro, peça por peça. Mas, preparando-me pela 12ª vez para embarcar, descobri que o vento começou a aumentar, no entanto, na maré baixa, subi a bordo e, embora pensasse ter vasculhado a cabine com tanta eficiência que nada mais poderia ser encontrado, ainda assim descobri um armário com gavetas, em um dos quais encontrei duas ou três navalhas e uma tesoura grande, com cerca de 10 ou uma dúzia de boas facas e garfos, em outro encontrei cerca de 36 libras em dinheiro, algumas moeda europeia, um pouco do Brasil, algumas peças de 8, um pouco de ouro e um pouco de prata. Sorri para mim mesmo ao ver aquele dinheiro, ó droga! Disse eu, em voz alta, para que serves tu? Tu não vales a pena para mim, não, não a decolagem do chão, uma dessas facas vale toda estapilha, não tem utilidade para ti, fica onde estás e vai para o fundo como uma criatura cuja vida não vale a pena salvar. No entanto, pensando bem, tirei-o, e envolvendo tudo isso em um pedaço de tela, comecei a pensar em fazer outra jangada, mas enquanto eu estava preparando isso, encontrei o céu nublado e o vento começou a aumentar, e em um quarto de horas soprou um novo vendaval da costa. Logo me ocorreu que eram vão fingir fazer uma jangada com o vento ofissore, e que era meu dever partir antes que a maré começasse, caso contrário eu poderia não ser capaz de alcançar a costa. Assim, mergulhei na água e nadei através do canal, que ficava entre o navio e as areias, e mesmo assim com bastante dificuldade, em parte devido ao peso das coisas que tinha comigo e em parte devido às perezas do mar. Água, pois o vento aumentou muito rapidamente e, antes que a água chegasse, soprou uma tempestade. Mas eu tinha voltado para casa, para a minha pequena tenda, onde eu me deitei, com toda a minha riqueza sobre mim, muito seguro. Ventou muito forte a noite toda, e pela manhã, quando olhei para fora, eis que não havia mais nenhum navio à vista. Fiquei um pouco surpreso, mas recuperei-me com a reflexão satisfatória de que não havia perdido tempo, nem diminuído nenhuma diligência, para tirar dela tudo o que pudesse me ser útil, e que, de fato, havia pouco nela que eu pudesse trazer, se tivesse mais tempo. Eu agora desisti de mais pensamentos sobre o navio, ou de qualquer coisa fora dele, exceto o que poderia levar à costa de seu naufrágio, como, de fato, diversas partes dela fizeram depois, mas essas coisas foram de pouco utilidade para mim. Meus pensamentos agora estavam totalmente ocupados em me proteger contra selvagens, se algum aparecesse, ou feras selvagens, se houvesse alguma na ilha, e eu tinha muitos pensamentos sobre o método de como fazer isso e que tipo de habitação fazer, se eu deveria fazer uma caverna na terra ou uma tenda na terra, e, em resumo, decidi por ambos, cuja maneira e descrição, pode não ser impróprio prestar contas. Logo descobri que o lugar em que me encontrava não era adequado para meu assentamento, porque era um terreno baixo e muro, perto do mar, e pensei que não seria salutar, principalmente porque não havia água doce perto dele, então resolvi encontrar um local de terreno mais saudável e conveniente. Consultei várias coisas em minha situação, que achei que seriam adequadas para mim. Primeiro, saúde e água potável, acabei de mencionar. Segundo, abrigar-se do calor do sol. Terceiro, segurança contra criaturas vorazes, sejam homens ou animais. Quarto, uma vista para o mar, para que, se Deus enviasse algum navio à vista, eu não perdesse nenhuma vantagem pela minha libertação, da qual ainda não estava disposto a banir toda a minha expectativa. Em busca de um lugar adequado para isso, encontrei uma pequena planície ao lado de uma colina ascendente, cuja frente para esta pequena planície era íngreme como a lateral de uma casa, de modo que nada poderia cair sobre mim do topo. De um lado da rocha havia um lugar ouco, um pouco desgastado, como a entrada ou porta de uma caverna, mas não havia realmente nenhuma caverna ou entrada na rocha. Na planície do gramado, pouco antes deste lugar ouco, resolvi armar minha barraca. Esta planície não tinha mais de 100 jardas de largura, e cerca de duas vezes mais de comprimento, e estendia-se como um verde diante da minha porta, e, no final, descia irregularmente em todos os sentidos até o terreno baixo à beira-mar. Ficava no lado NNW da colina, de modo que foi protegido do calor todos os dias, até chegar a um sol W e S, ou por aí, que, nesses países, fica próximo ao pôr do sol. Antes de montar minha barraca, desenhei um semicírculo diante do local oco, que tinha cerca de 10 jardas em seu semidiâmetro a partir da rocha e 20 jardas em seu diâmetro desde o início até o fim. Nesse semicírculo, lancei duas fileiras de estacas fortes, cravando-as no chão até que ficassem bem firmes como estacas, a maior ponta saindo do chão a mais de um metro e meio de altura e afiada no topo. As duas fileiras não ficavam a mais de 15 centímetros uma da outra. Então peguei os pedaços de cabo que havia cortado no navio e coloquei-os em fileiras, um sobre o outro, dentro do círculo, entre essas duas fileiras de estacas, até o topo, colocando outras estacas por dentro, encostadas eles, cerca de dois pés e meio de altura, como uma espora para um poste, e essa cerca era tão forte que nem homem nem animal podiam entrar nela ou passar por cima dela. Isso me custou muito tempo e trabalho, especialmente para cortar as estacas na floresta, trazê-las para o local e enterrá-las na terra. A entrada neste lugar eu fiz para ser, não por uma porta, mas por uma pequena escada para passar por cima. Qual escada? Quando eu estava dentro, eu levantei depois de mim, e assim fui completamente cercado e fortificado, como pensei, de todo mundo e, consequentemente, dormi em segurança durante a noite, o que de outra forma não poderia ter feito, embora, como ficou claro depois, não houvesse necessidade de toda essa cautela dos inimigos dos quais eu percebi o perigo. Para esta cerca ou fortaleza, com trabalho infinito, carreguei todas as minhas riquezas, todas as minhas provisões, munições e provisões, das quais você tem o relato acima, e fiz uma grande tenda, que para me proteger das chuvas que em uma parte do ano são muito violentas lá, fiz dupla, uma tenda menor dentro e uma tenda maior acima dela, e cobri a parte superior com uma grande lona, que guardei entre as velas. E agora não me deito mais por um tempo na cama que trouxe para a praia, mas em uma rede, que era realmente muito boa e pertencia ao imediato do navio. Para esta tenda eu trouxe todas as minhas provisões e tudo o que estragaria com a chuva, e tendo assim fechado todos os meus bens, fiz a entrada, que até agora eu havia deixado aberta, e assim passei e repassei, como eu disse, por uma pequena escada. Depois de fazer isso, comecei a abrir caminho para a rocha e, trazendo toda a terra e as pedras que cavei para dentro da minha tenda, coloquei-as dentro da minha cerca, como um terraço, de modo que levantou o terreno em cerca de um pé e meio, e assim fiz para mim uma caverna, logo atrás de minha tenda, que me serviu como um porão para a minha casa. Custou-me muito trabalho e muitos dias antes que todas essas coisas fossem aperfeiçoadas, e, portanto, devo voltar algumas outras coisas que ocuparam alguns dos meus pensamentos. Ao mesmo tempo aconteceu, depois que eu tinha feito meu esquema para armar minha tenda e fazer a caverna, que uma tempestade de chuva caiu de uma nuvem espécie escura, um súbito relâmpago aconteceu, e depois disso um grande trovão, como é naturalmente o efeito disso. Não fiquei tão surpreso com o raio, mas com o pensamento que disparou em minha mente tão rápido quanto o próprio raio, ó, meu pó. Meu coração se apertou dentro de mim quando pensei que, de uma só vez, toda a minha pólvora poderia ser destruída, disso dependia não apenas minha defesa, mas também o fornecimento de minha comida, como eu pensava. Eu não estava tão preocupado com meu próprio perigo, porém, se a pólvora pegasse fogo, eu nunca saberia quem havia me machucado. Isso me impressionou tanto que, depois que a tempestade passou, deixei de lado todos os meus trabalhos, minha construção e fortificação, e me dediquei a fazer sacos e caixas, a separar o pó e a guardá-lo um pouco e pouco em um pacote, na esperança de que, aconteça o que acontecer, não pegue fogo de uma só vez, e mantê-lo tão separado que não seja possível fazer uma parte e disparar a outra. Terminei este trabalho em cerca de 15 dias, e acho que minha pólvora, que ao todo pesava cerca de 240 libras, foi dividida em não menos que 100 pacotes. Quanto ao barril que estava molhado, não percebi nenhum perigo nisso, então coloquei em minha nova caverna, que, em minha imaginação, chamei de cozinha, e o resto eu escondi em buracos entre as roxas, para que não caísse umidade, marcando com muito cuidado onde o coloquei. No intervalo de tempo enquanto isso acontecia, eu saía pelo menos uma vez por dia com minha arma, tanto para me divertir quanto para ver se conseguia matar alguma coisa que servisse para comer, e, tanto quanto pudesse, familiarizar-me com o que a ilha produzia. A primeira vez que saí, logo descobri que havia cabras na ilha, o que me deixou muito satisfeito, mas então fui atendido com esse infortúnio para mim, vis que eles eram tão tímidos, tão sutis e tão rápidos, que era a coisa mais difícil do mundo atacá-los, mas não fiquei desanimado com isso, não duvidando de que poderia de vez em quando atirar em um, como logo aconteceu, pois depois de encontrar um pouco seus esconderijos, coloquei-os à espreita desta maneira. Observei que, se me vissem nos vales, embora estivessem sobre as rochas, eles fugiriam, comem um medo terrível, mas se eles estavam pastando nos vales e eu nas rochas, eles não me notavam, de onde concluí que, pela posição de sua ótica, sua visão era tão direcionada para baixo, que eles não viam facilmente os objetos que estavam acima deles, então, depois, escolhi este método, sempre escalei as rochas primeiro, para passar por cima delas, e então frequentemente tinha uma boa marca. No primeiro tiro que fiz entre essas criaturas, matei uma cabra, que tinha um cabrito com ela, a quem ela amamentou, o que me entristeceu profundamente, pois quando a velha caiu, a criança ficou imóvel ao lado dela, até que eu vim e a peguei, e não apenas isso, mas quando carreguei o velho comigo, nos ombros, o cabrito me seguiu até meu cercado, sobre o qual eu deitei a mãe, peguei o cabrito em meus braços e o carreguei sobre minha pá, na esperança de tê-lo criado domesticado, mas não quis comer, então fui forçado a matá-lo e comê-lo eu mesmo. Esses dois me forneceram carne por um bom tempo, pois comi com moderação e economizei minhas provisões, especialmente o meu pão, tanto quanto possível. Tendo agora fixado minha habitação, achei absolutamente necessário providenciar um lugar para fazer o fogo e combustível para queimar, e o que fiz para isso, e também como ampliei minha caverna, e quais conveniências fiz, devo um relato completo de em seu lugar, mas agora devo fazer um pequeno relato de mim mesmo e de meus pensamentos sobre a vida, que, pode-se supor, não eram poucos. Eu tinha uma perspectiva sombria de minha condição, pois como não fui lançado naquela ilha sem ser levado, como se diz, por uma violenta tempestade, totalmente fora do curso de nossa viagem pretendida, e um grande caminho, vis algumas centenas de léguas, fora do curso normal do comércio da humanidade, tive grandes razões para considerar como uma determinação do céu, que neste lugar desolado, e desta maneira desolada, eu deveria terminar minha vida. As lágrimas escorriam abundantemente pelo meu rosto quando eu fazia essas reflexões, e às vezes eu expunha para mim mesmo porque a providência deveria arruinar completamente suas criaturas e torná-las tão absolutamente miseráveis, tão sem ajuda, abandonado, tão completamente deprimido, que dificilmente poderia ser racional agradecer por tal vida. Mas algo sempre voltava rápido sobre mim para conter esses pensamentos e me reprovar, e particularmente um dia, caminhando com minha arma na mão a beira mar, eu estava muito pensativo sobre o assunto de minha condição atual, quando a razão, por assim dizer, expôs comigo o contrário, assim, bem, você está em uma condição desolada, é verdade, mas, por favor, lembre-se, onde está o resto de vocês? Vocês não vieram, onze de vocês no barco? Onde estão os dez? Por que eles não foram salvos e você perdeu? Por que você foi escolhido? É melhor estar aqui ou ali? E então apontei para o mar. Todos os males devem ser considerados com o bem que há neles e com o que de pior os acompanha. Então me ocorreu novamente como eu estava bem provido para minha subsistência, e o que teria acontecido se não tivesse acontecido, o que era de cem mil para um, que o navio flutuou do local onde ele atingiu pela primeira vez, e foi levado tão perto da costa que tive tempo de tirar todas essas coisas dela, qual teria sido o meu caso, se eu tivesse sido forçado a viver na condição em que cheguei à terra, sem o necessário para a vida, ou o necessário para supri-lo e procurá-lo? Particularmente, disse eu, em voz alta, embora para mim mesmo, o que eu deveria ter feito sem uma arma, sem munição, sem nenhuma ferramenta para fazer qualquer coisa, ou para trabalhar, sem roupas, roupas de cama, uma barraca ou qualquer outra maneira de cobertura, e que agora eu tinha tudo isso em quantidade suficiente estava de maneira justa para me sustentar de maneira a viver sem minha arma, quando minha munição acabasse, de modo que eu tinha uma visão tolerável de subsistir, sem qualquer necessidade, enquanto eu vivi, pois considerei desde o início como cuidaria dos acidentes que poderiam acontecer e do tempo que viria, mesmo não apenas depois que minha munição fosse gasta, mas mesmo depois que a minha saúde e força decaíssem. Confesso que não tinha a menor ideia de que minha munição seria destruída de uma só vez, quero dizer, minha pólvora explodida por um raio, e isso me surpreendeu ao pensar nisso, quando o clareou e trovejou, como observei agora há pouco. E agora, estando prestes a entrar em uma relação melancólica de uma cena de vida silenciosa, tal, talvez, como nunca foi ouvido no mundo antes, devo tomá-la desde o início e continuá-la em sua ordem. Segundo o meu relato, foi em 30 de setembro que, da maneira acima mencionada, pus os pés nesta ilha horrenda, quando o sol, estando para nós em seu equinócio de outono, estava quase sobre minha cabeça, pois me considerei, por observação, estar na latitude de 9 graus e 22 minutos ao norte da linha. Depois de estar lá cerca de 10 ou 12 dias, ocorreu-me que perderia a contagem do tempo por falta de livros, caneta e tinta, e até mesmo esqueceria os dias de sábado, mas, para evitar isso, cortei com minha faca um grande poste, em letras maiúsculas, e fazendo uma grande cruz, coloquei-o na praia onde desembarquei pela primeira vez, cheguei à praia aqui em 30 de setembro de 1659. Nas laterais deste poste quadrado, eu cortava todos os dias um entalhe com minha faca, e cada sétimo entalhe era tão longo quanto o resto, e todo o primeiro dia do mês tão longo quanto aquele, e assim mantive meu calendário, ou contagem de tempo semanal, mensal e anual. Em seguida, devemos observar que entre as muitas coisas, as coisas que trouxe para fora do navio, nas várias viagens que, como acima mencionado, fiz até ele, consegui várias coisas de menor valor, mas nem um pouco menos. Útil para mim, que omiti estabelecer antes, como, em particular, canetas, tinta e papel, vários pacotes na guarda do capitão, imediato, artilheiro e carpinteiro, três ou quatro bússolas, alguns instrumentos matemáticos, mostradores, perspectivas, cartas e livros de navegação, todos os quais amontoei, querendo ou não, além disso, encontrei três bíblias muito boas, que chegaram em minha carga da Inglaterra, e que coloquei entre minhas coisas, alguns livros em português também, e entre eles dois ou três livros de orações papistas, e vários outros livros, todos os quais eu cuidadosamente guardei. E não devo esquecer que tínhamos no navio um cachorro e dois gatos, de cuja história eminente posso ter ocasião de dizer algo em seu lugar, pois carreguei os dois gatos comigo, e quanto ao cachorro, ele saltou do navio sozinho e nadou até a praia até mim um dia depois que desembarquei com minha primeira carga, e foi um servo de confiança para mim por muitos anos, eu não queria nada que ele pudesse me trazer, nem qualquer companhia que ele pudesse fazer para mim, eu só queria que ele falasse comigo, mas isso não faria, como observei antes, encontrei canetas, tinta e papel e os economizei ao máximo, e devo mostrar que, enquanto minha tinta durou, mantive as coisas muito exatas, mas depois que ela acabou, não pude, pois não poderia fazer nenhuma tinta por qualquer meio que pudesse imaginar, e isso me lembrou que eu queria muitas coisas, apesar de tudo que havia acumulado, e destes, a tinta era um, como também uma pá, picareta e pá, para cavar ou remover a terra, agulhas, alfinetes e linha, com tolhinho, logo aprendi a desejá-lo sem muita dificuldade, essa falta de ferramentas, tornava cada trabalho que eu fazia pesado, e passou-se quase um ano inteiro, antes que eu terminasse completamente o meu pequeno palheiro, ou cercasse minha habitação, as pilhas, ou estacas, que eram tão pesadas, quanto eu poderia erguer, levavam muito tempo, para serem cortadas e preparadas na floresta, e mais, de longe, trazidas para casa, de modo que às vezes eu passava dois dias cortando e trazendo para casa um desses postes, e um terceiro dia cravando no chão, para o qual consegui um pesado pedaço de madeira a princípio, mas finalmente me lembrei de um dos corvos de ferro, o que, no entanto, embora eu o encontrasse, tornava a cravação daqueles postes ou estacas um trabalho muito trabalhoso e tedioso. Mas de que precisava me preocupar com o tédio de qualquer coisa que tivesse que fazer, visto que tinha tempo suficiente para fazê-lo? Nem eu tinha outro emprego, se isso tivesse acabado, pelo menos que eu pudesse prever, exceto percorrer a ilha em busca de comida, o que eu fazia, mais ou menos, todos os dias. Comecei então a considerar seriamente minha condição e as circunstâncias a que estava reduzido, e elaborei o estado de meus negócios por escrito, não tanto para deixá-los para qualquer um que viesse depois de mim, pois eu provavelmente teria poucos herdeiros, mas para evitar que meus pensamentos se debruçassem diariamente sobre eles e afligissem minha mente, e como minha razão começou a dominar meu desânimo, comecei a me consolar o melhor que podia colocar o bem contra o mal, para que pudesse ter algo para distinguir meu caso do pior, e declarei muito imparcialmente, como devedor e credor, os confortos que desfrutei contra as misérias que sofri. assim, sublinhado o mal sublinhado, sublinhado o bom sublinhado, sou lançado em uma ilha horrível e desolada, sem nenhuma esperança de recuperação, mas estou vivo, e não se afogou, como aconteceu com toda a companhia do meu navio, sou escolhido e separado, por assim dizer, de todo o mundo, para ser miserável, mas também fui escolhido, entre toda a tripulação do navio, para ser poupado da morte, e aquele que milagrosamente me salvou da morte pode me livrar desta condição. Estou separado da humanidade, um solitário, um banido da sociedade humana, mas não estou faminto e morrendo em um lugar estéreo, sem sustento, não tenho roupas para me cobrir, mas estou em um clima quente, onde, se eu tivesse roupas, dificilmente poderia usá-las, estou sem defesa ou meios para resistir a qualquer violência de homem ou animal, mas estou lançado em uma ilha onde não vejo feras selvagens para me machucar, como vi na costa da África, e se eu tivesse naufragado ali, não tenho alma com quem falar ou me aliviar, mas Deus maravilhosamente enviou o navio para perto o suficiente da costa, para que eu tenha tantas coisas necessárias que iam suprir minhas necessidades ou me permitir suprir a mim mesmo, enquanto eu viver. No geral, aqui estava um testemunho indubitável de que dificilmente havia alguma condição no mundo tão miserável, mas havia algo negativo ou algo positivo pelo qual agradecer, e que isso sirva como uma direção da experiência da mais miserável de todas as condições deste mundo, que possamos sempre encontrar nela algo para nos confortar e colocar, na descrição do bem e do mal, do lado do crédito da conta. Tendo agora trazido minha mente um pouco para apreciar minha condição e desistido de olhar para o mar, para ver se eu poderia avistar um navio, digo, abandonando essas coisas, comecei a me dedicar a organizar meu modo de vida e para tornar as coisas tão fáceis para mim quanto eu poderia. Já descrevi minha habitação, que era uma tenda sob o lado de uma rocha, cercada por uma forte barreira de estacas e cabos, mas agora posso chamá-la de parede, pois levantei uma espécie de parede contra ela de turfa, com cerca de dois pés de espessura por fora, e depois de algum tempo, acho que foi um ano e meio, levantei vigas dela, inclinando-me para a rocha, e cobria com galhos de árvores e outras coisas que pude obter, para proteger da chuva, que eu achava em algumas épocas do ano muito violento. Já observei como trouxe todos os meus bens para este pátio e para a caverna que fiz atrás de mim. Mas devo observar também que, a princípio, era uma pilha confusa de mercadorias que, como não estavam em ordem, ocupavam todo o meu lugar, eu não tinha espaço para me virar, então me propus a ampliar minha caverna e trabalhar mais fundo na terra, pois era uma rocha arenosa solta, que cedeu facilmente ao trabalho que dediquei a ela, e assim, quando descobri que estava bastante seguro quanto a animais de rapina, trabalhei de lado, para a mão direita, na rocha, e então, virando à direita novamente, trabalhou bastante e fez uma porta para sair do lado de fora de meu paliçado ou fortificação. Isso me deu não apenas sair de retorno, como era um caminho de volta para minha tenda e meu depósito, mas também me deu espaço para armazenar meus bens. E agora comecei a me dedicar a fazer as coisas necessárias que achava mais necessárias, particularmente uma cadeira e uma mesa, pois sem eles não poderia desfrutar dos poucos confortos que tinha no mundo, não podia escrever nem comer, nem fazer várias coisas, com tanto prazer sem mesa, E aqui devo observar que, como a razão é a substância e a origem da matemática, assim, ao estabelecer e enquadrar tudo pela razão e ao fazer o julgamento mais racional das coisas, todo homem pode ser, com o tempo, o mestre de todos os mecânicos. Arte Eu nunca havia manuseado uma ferramenta em minha vida, e, no entanto, com o tempo, por trabalho, aplicação e artifício, descobri finalmente que não queria nada, mas poderia ter feito isso, especialmente se tivesse ferramentas. No entanto, fiz abundância de coisas, mesmo sem ferramentas, e alguns com não mais ferramentas do que uma enxô e uma machadinha, que talvez nunca tenham sido feitas dessa maneira antes, e com trabalho infinito. Por exemplo, se eu quisesse uma tábua, não tinha outro jeito a não ser cortar uma árvore, colocá-la em uma borda diante de mim e cortá-la de ambos os lados com o meu machado, até deixá-la fina como uma tábua, e então alise-o com minha enxó. É verdade que, por esse método, eu poderia fazer apenas uma tábua de uma árvore inteira, mas para isso eu não tinha remédio senão paciência, assim como não tinha para prodigiosa quantidade de tempo e trabalho que me exigia para fazer uma prancha ou prancha, mas meu tempo e o trabalho valia pouco, e assim era bom. Empregado de uma forma como de outra. No entanto, fiz para mim uma mesa e uma cadeira, como observei acima, em primeiro lugar, e isso eu fiz com os pedaços curtos de tábuas que trouxe em mim a jangada do navio. Mas quando eu tinha trabalhado algumas tábuas como acima, fiz grandes prateleiras, com a largura de um pé e meio, uma sobre a outra ao longo de um lado da minha caverna, para colocar todas as minhas ferramentas, pregos e ferragens, e, em uma palavra, separar tudo em seus lugares, para que eu possa chegar facilmente a eles. Eu bati pedaços na parede da rocha para pendurar minhas armas e todas as coisas que iriam pendurar, de modo que, se minha caverna fosse vista, parecia uma revista geral de todas as coisas necessárias, e tinha tudo tão pronto em minhas mãos que foi um grande prazer para mim ver todos os meus bens em tal ordem e, especialmente, encontrar meu estoque de todos os itens necessários tão grande. E foi então que comecei a manter um diário de cada dia de trabalho, pois, de fato, a princípio eu estava com muita pressa, e não apenas com pressa de trabalhar, mas com muita confusão mental, e meu diário estaria cheio de muitas coisas enfadonhas, por exemplo, devo ter dito assim, 30 sublinhado TH. Depois do que cheguei à praia e escapei do afogamento, em vez de agradecer a Deus por minha libertação, tendo primeiro vomitado, com a grande quantidade de água salgada que havia entrado em meu estômago e, recuperando-me um pouco, corri pela praia torcendo as mãos e batendo na cabeça e no rosto, exclamando de minha miséria e gritando, eu estava perdido, perdido. Até que, cansado e fraco, fui forçado a deitar no chão para descansar, mas não ousei dormir por medo de ser devorado. Alguns dias depois disso, e depois que eu estava a bordo do navio e tirei tudo o que pude dele, ainda assim não pude deixar de subir ao topo de uma pequena montanha e olhar para o mar, na esperança de ver um barco, então, imaginei que a uma grande distância avistei uma vela, delícia-me com a esperança dela e, depois de olhar com firmeza, até ficar quase cego, perdi completamente sem time e chorei como uma criança, aumentando assim minha miséria por minha loucura. Mas, tendo superado essas coisas em certa medida, e tendo estabelecido meu pessoal doméstico e habitação, feito uma mesa e uma cadeira para mim, e tão bonito quanto pude, comecei a escrever meu diário, da qual darei aqui a você a cópia, embora nela sejam contados todos esses detalhes novamente, enquanto durou, por não ter mais tinta, fui forçado a deixá-lo fora. Capítulo 5 Constrói uma casa, o diário 30 de setembro de 1659. Eu, o pobre e miserável Robinson Crusoe, tendo naufragado durante uma terrível tempestade ao largo, desembarquei nesta triste e desafortunada ilha, que chamei de a Ilha do Desespero, todo o resto da companhia do navio se afogou e eu quase morri. Passei todo o resto do dia me afligindo com as circunstâncias sombrias a que fui levado, vis. Eu não tinha comida, casa, roupas, armas, nem lugar para onde voar, e desesperado por qualquer alívio, não via nada além da morte diante de mim, ou que eu fosse devorado por feras selvagens, assassinado por selvagens ou morto de fome por falta de comida. Com aproximação da noite, dormi em uma árvore, com medo de criaturas selvagens, mas dormi profundamente, embora tenha chovido a noite toda. 1º de outubro, pela manhã, para minha grande surpresa, vi que o navio flutuara com a maré alta e voltara para a praia muito mais perto da ilha, o que, por um lado, era um certo consolo, pois, vendo colocado de pé e não quebrado em pedaços, esperava que, se o vento diminuísse, eu pudesse subir a bordo e pegar um pouco de comida e itens necessários para minha alívio. Então, por outro lado, renovou minha dor pela perda de meus camaradas, que, imaginei, se todos tivéssemos permanecido a bordo, poderiam ter salvado o navio, ou, pelo menos, que não teriam sido todos se afogaram como estavam, e que, se os homens tivessem sido salvos, talvez pudéssemos construir um barco com as ruínas do navio para nos levar a alguma outra parte do mundo. Passei grande parte deste dia me confundindo com essas coisas, mas, por fim, vendo o navio quase seco, aproximei-me da areia o mais que pude e nadei a bordo. Neste dia também continuou a chover, embora sem vento algum. Sublinhado de 1º de outubro a 24 Sublinhado. Todos esses dias inteiramente gastos em várias viagens para tirar o máximo que pudesse do navio, que eu trazia para a costa a cada maré cheia enjongadas. Muita chuva também nos dias, embora com alguns intervalos de bom tempo, mas parece que esta foi a estação chuvosa. Sublinhado de outubro Sublinhado 20 Eu virei minha jangada, e todos os bens que eu tinha sobre ela, mas, estando em águas rasas e sendo as coisas principalmente pesadas, recuperei muitas delas quando a maré abaixou. Sublinhado 25 de outubro O ponto choveu a noite toda e o dia todo, com algumas rajadas de vento, durante o qual o navio se partiu em pedaços, o vento soprando um pouco mais forte do que antes, e não foi mais visto, exceto o naufrágio dela, e isso apenas na maré baixa. Passei esse dia cobrindo e protegendo os bens que havia guardado, para que a chuva não os estragasse. Sublinhado outubro Sublinhado 26 Eu caminhei pela praia quase o dia todo, para encontrar um lugar para fixar minha habitação, muito preocupado em me proteger de qualquer ataque durante a noite, seja de animais selvagens ou de homens. Perto da noite, fixei um local adequado, sob uma rocha, e marquei um semicírculo para meu acampamento, que resolvi fortalecer com uma obra, parede ou fortificação, feita de estacas duplas, forradas por dentro com cabos e por fora com turfa. De 26 a 30, trabalhei arduamente para carregar todos os meus bens para minha nova habitação, embora em parte do tempo chovesse excessivamente. No dia 31, pela manhã, saí para a ilha com minha espingarda, em busca de comida e descobri o país, quando matei uma cabra e seu cabrito me seguiu até em casa, que depois matei também, porque não comia. Sublinhado novembro Sublinhado um ponto Arrumei minha tenda sob uma rocha e deitei lá pela primeira noite, tornando-o maior que pude, com estacas cravadas para balançar minha rede. Sublinhado novembro Sublinhado dois ponto Arrumei todos os meus baús e tábuas, e os pedaços de madeira que faziam minhas jangadas, e com eles formei uma cerca ao meu redor, um pouco dentro do local que havia marcado para minha fortificação. Sublinhado novembro Sublinhado três ponto Saí com mim espingarda e matei duas galinhas como patos, que eram uma comida muito boa. À tarde fui trabalhar para me fazer uma mesa. Sublinhado novo Sublinhado quatro ponto Esta manhã comecei a ordenar meus horários de trabalho, de sair com minha arma, de dormir e de me divertir, de me divertir, Todas as manhãs eu saía com minha arma por duas ou três horas, se não chovesse, depois me empreguei para trabalhar até cerca das onze horas, depois comi o que tinha para viver, e das doze às duas deitei-me para dormir, pois o tempo estava excessivamente quente, e depois, à noite, para trabalhar novamente. A parte de trabalho deste dia e do próximo foi totalmente empregada em fazer minha mesa, pois eu ainda era um trabalhador muito infeliz, embora o tempo e a necessidade me tornassem um mecânico natural completo logo depois, como acredito que fariam com qualquer outro. Sublinhado novembro Sublinhado cinco ponto Hoje saí para o exterior com minha arma e meu cachorro e matei um gato selvagem, sua pele bem macia, mas sua carne não presta para nada, todas as criaturas do que matei, tirei as peles e as preservei. Voltando ao beira-mar, vi muitos tipos de avos marinhas, que não entendi, mas fiquei surpreso e quase assustado com duas ou três focas que, enquanto eu olhava, sem saber bem o que eram, entraram no mar e me escaparam por algum tempo. Sublinhado novembro Sublinhado seis ponto Depois de minha caminhada matinal, voltei a trabalhar em minha mesa e a terminei, embora não do meu agrado, nem demorou muito para que eu aprendesse a consertá-lo. Sublinhado novembro Sublinhado sete ponto Agora começou a ficar bom tempo. Nos dias sete, oito, nove, dez e parte do dia doze, pois o dia onze era domingo, eu ocupei-me inteiramente para fazer uma cadeira e, com muito trabalho, a dei a uma forma tolerável, mas nunca para me agradar. E mesmo na confecção desfiei várias vezes. Sublinhado nota Sublinhado ponto Logo negligenciei minha guarda dos domingos, pois, omitindo minha marca para eles em meu posto, esqueci qual era qual. Sublinhado novembro Sublinhado treze ponto Hoje choveu, o que me refrescou muito e esfriou a terra, mas fui acompanhado de trovões e relâmpagos terríveis, que me assustaram terrivelmente, com medo de minha pólvora. Assim que acabou, resolvi separar meu estoque de pólvora em tantos pequenos pacotes quanto possível, para que não corresse o perigo. 14, 15, 16 de novembro Esses três dias passei fazendo pequenos baús quadrados, ou caixas, que podem conter cerca de uma libra, ou duas libras no máximo, de pólvora, e assim, colocando pó, guardei-o em lugares tão seguros e distantes um do outro quanto possível. Em um desses três dias, matei um pássaro grande e bom de comer, mas não sabia como chamá-lo. Sublinhando dezessete de novembro Neste dia comecei a cavar atrás de minha tenda na rocha, para abrir espaço para a minha conveniência posterior. Sublinhado nota Sublinhado ponto Três coisas que eu queria muito para este trabalho, vis Uma picareta, uma pá e um carrinho de mão ou cesta, então desisti do meu trabalho e comecei a pensar em como suprir essa necessidade, e fazer algumas ferramentas para mim. Quanto à picareta, usei os corvos de ferro, que eram bastante adequados, embora pesados, mas a próxima coisa era uma pá ou pá, isso era tão absolutamente necessário que, de fato, eu não poderia fazer nada efetivamente sem ele, mas que tipo de fazer eu não sabia. Sublinhado novembro Sublinhado 18 No dia seguinte, vasculhando a mata, encontrei uma árvore daquela madeira, ou semelhante, que no Brasil chamam de ferreiro, por sua extrema dureza. Disso, com muito trabalho e quase estragando meu machado, cortei um pedaço e também o trouxe para casa, com bastante dificuldade, pois era extremamente pesado. A dureza excessiva da madeira e o fato de eu não ter outro jeito me levaram muito tempo com esta máquina, pois eu a trabalhei efetivamente, pouco a pouco, na forma de uma pá ou espátula, o cabo tem o formato exato do nosso na Inglaterra, só que a parte da tábua não tendo ferro na parte inferior, não duraria tanto tempo, no entanto, serviu bem o suficiente para os usos que tive a ocasião de fazer, mas nunca uma pá, creio eu, foi feita dessa maneira, ou demorou tanto para ser feita. Eu ainda era deficiente, pois queria uma cesta ou um carrinho de mão. Uma cesta que eu não poderia fazer de forma alguma, não tendo coisas como galhos que se dobrassem para fazer artigos de vime, pelo menos, ninguém ainda descobriu, e quanto a um carrinho de mão, imaginei que poderia fazer tudo menos a roda, mas disso eu não tinha noção, nem eu sabia como fazer isso, além disso, eu não tinha como fazer os pinos de ferro para o fuso ou eixo da roda, então eu o entreguei, para levar a terra que cavei para fora da caverna, fiz para mim uma coisa como uma pá na qual os trabalhadores carregam a argamassa quando serviam aos pedreiros. Isso não foi tão difícil para mim quanto fazer a pá, e, no entanto, isso e a pá, e a tentativa que fiz em vão de fazer um carrinho de mão, levaram não menos de quatro dias, quero dizer, sempre, exceto minha caminhada matinal com minha arma, que raramente falhava, e muito raramente falhava, também trazendo para casa algo bom para comer. Sublinhado novembro Sublinhado 23. Meu outro trabalho agora estava parado, por causa da fabricação dessas ferramentas, quando elas terminaram, continuei trabalhando todos os dias, conforme minhas forças e tempo permitiam, passei 18 dias inteiramente ampliando e aprofundando minha caverna, para que pudesse conter meus bens comodamente. Sublinhado nota Sublinhado. Durante todo esse tempo, trabalhei para tornar esta sala ou caverna espaçosa o suficiente para me acomodar como um depósito ou depósito, uma cozinha, uma sala de jantar e um porão. Quanto ao meu alojamento, fiquei na tenda, exceto que às vezes, na estação chuvosa do ano, chovia tanto que não conseguia me manter seco, o que me fez depois cober todo o meu lugar dentro da minha paliçada com longos postes, em forma de caibros, encostados na rocha, e carregá-los com bandeiras e grandes folhas de árvores, como uma palha. Sublinhando Comecei agora a pensar que minha caverna ou abóbada estava terminada, quando de repente, parece que eu a tinha feito muito grande, uma grande quantidade de terra caiu do topo de um lado, tanto que, enfim, me assustou, e não sem razão também, pois se eu estivesse debaixo dela, nunca teria desejado um coveiro. Eu tinha agora muito trabalho a fazer de novo, pois tinha a terra solta para carregar, e, o que era mais importante, eu tinha o teto para escorar, para ter certeza de que não cairia mais. Sublinhando 10 sublinhado 11. Hoje eu fui trabalhar com ele de acordo, e consegui duas escoras ou postes lançados verticalmente no topo, com dois pedaços de tábuas em cada poste, isso terminei no dia seguinte, e colocando mais postes com tábuas, em cerca de uma semana eu tinha o telhado garantido, e os postes, enfileirados, me serviram como divisoras para separar a casa. Sublinhando 17 de dezembro o ponto deste dia até o dia 20 coloquei prateleiras e bati pregos nos postes, para pendurar tudo o que pudesse ser pendurado, e agora comecei a estar em alguma ordem dentro de casa. 20 de dezembro o ponto agora eu carreguei tudo para dentro da caverna e comecei a mobiliar minha casa, e arrumei algumas tábuas como uma cômoda, para preparar meus alimentos, mas as pranchas começaram a ser muito escassas comigo, também, fiz outra mesa para mim. Sublinhado 24 de dezembro o ponto muita chuva a noite toda e o dia todo. Sem mexer. Sublinhado 25 de dezembro o ponto chuva o dia todo. Sublinhado 26 de dezembro sem chuva, e a terra muito mais fresca do que antes e mais agradável. Sublinhado 27 de dezembro o ponto matei um cabrito e manquei outro, de modo que o peguei e o levei para casa em uma corda, quando o tinha em casa, amarrei e estilhecei sua perna, que estava quebrada. Sublinhado n.b ponto Sublinhado eu cuidei tanto dele que ele viveu, e a perna cresceu bem e forte como sempre, mas, por eu cuidar dele por tanto tempo, ele ficou domesticado e se alimentou do pequeno verde à minha porta, e não queria ir embora. Esta foi a primeira vez que pensei em criar algumas criaturas mansas, para que eu pudesse ter comida quando minha pólvora e munição acabassem. Sublinhado 28, 29, 30 de dezembro ponto grande calor e nenhuma brisa, de modo que não havia agitação no exterior, exceto a noite para comer, esse tempo eu gastei colocando todas as minhas coisas em ordem dentro de casa. 1º de janeiro, ainda muito quente, mas saí seduitado e com minha espingarda e fiquei imóvel no meio do dia. Esta noite, indo mais longe nos vales que se estendem em direção ao centro da ilha, descobri que havia muitas cabras, embora excessivamente tímidas e difíceis de alcançar, no entanto, resolvi tentar se não pudesse trazer meu cachorro para caçá-los. Sublinhado janeiro Sublinhado 2 Consequentemente, no dia seguinte saí com meu cachorro e o coloquei sobre as cabras, mas me enganei, pois todos se viraram para cima do cachorro, e ele conhecia muito bem o perigo que corria, pois não se aproxime deles. Sublinhado janeiro Sublinhado 3 Comecei minha cerca e o muro, que, ainda com ciúmes de ser atacado por alguém, resolvi torná-lo muito grosso e forte. Sublinhado n.b Sublinhado Esta parede sendo descrita antes, propositalmente o mito que foi dito no diário, basta observar que não demorei menos do que de 2 de janeiro a 14 de abril trabalhando, terminando e aperfeiçoando esta parede, embora não tivesse mais do que 24 jardas de comprimento, sendo meio círculo de um lugar na rocha para outro lugar, cerca de 8 metros dele, a porta da caverna estando no centro atrás dele. Todo esse tempo trabalhei muito, as chuvas me atrapalhando muitos dias, ou melhor, às vezes semanas seguidas, mas pensei que nunca estaria perfeitamente seguro até que esta parede estivesse terminada, e é difícil acreditar no trabalho inexprimível com que tudo foi feito, especialmente trazer as estacas da floresta e enterrá-las no solo, pois os fiz muito maiores do que precisava. Quando esta parede foi terminada, e a cerca dupla externa, com uma parede de turfa levantada perto dela, eu percebi que se alguém chegasse à praia ali, eles não perceberiam nada como uma habitação, e foi muito bom fazê-lo, como pode ser observado a seguir, em uma ocasião muito notável. Durante esse tempo, eu fazia minhas rondas na floresta para caçar todos os dias quando a chuva me permitia, e fazia descobertas frequentes nessas caminhadas de uma coisa ou outra a meu favor. Particularmente, encontrei uma espécie de pombos selvagem, que constrói, não como pombos turcazes em uma árvore, mas sim como pombos domésticos, nos buracos das rochas, e pegando alguns filhotes, procurei criá-los domesticados, e assim o fiz, mas quando cresceram, voaram para longe, o que talvez fosse a princípio por falta de alimentá-los, pois eu não tinha nada para dar a eles. No entanto, frequentemente encontrei seus ninhos e peguei seus filhotes, que eram uma carne muito boa, E agora, ao administrar meus afazeres domésticos, descobri que me faltava em muitas coisas, que a princípio pensei ser impossível para mim fazer, como, de fato, acontecia com alguns deles, por exemplo, eu nunca poderia fazer um barril para ser ensecado. Eu tinha um pequeno ratinho ou dois, como observei antes, mas nunca consegui chegar à capacidade de fazer um por eles, embora tenha passado muitas semanas nisso, eu não poderia colocar as cabeças, ou juntar as aduelas tão fiéis umas às outras que as fizessem reter a água, então eu desisti disso também. Em segundo lugar, eu estava sem vê-las, de modo que, assim que escurecia, geralmente por volta das sete horas, eu era obrigado a ir para a cama. Lembrei-me do pedaço de cera de abelha com que fiz vê-las na minha aventura africana, mas eu não tinha nada disso agora, o único remédio que tive foi, quando matei uma cabra guardei o sebo, e com um pratinho de barro, que assei ao sol, ao qual acrescentei um pavio de algum carvalho, fiz para mim uma lamparina, e isso me deu luz, embora não uma luz clara e constante, como uma vela. No meio de todo o meu trabalho, aconteceu que, remexendo em minhas coisas, encontrei uma pequena sacola que, como insinuei antes, estava cheia de milho para alimentar as aves, não para esta viagem, mas antes, como suponho, quando o navio veio de Lisboa. O pouco resto de milho que havia no saco foi todo devorado pelos ratos, e não vi nada no saco a não ser cascas e pó, e desejando ter o saco para algum outro uso, acho que era para colocar pó, quando o dividi por medo de raios, ou algum uso semelhante, sacudi as cascas de milho de um lado do minha fortificação, sob a rocha. Foi um pouco antes das grandes chuvas que acabamos de mencionar que joguei fora essas coisas, sem prestar atenção e nem ao menos me lembrar de que havia jogado alguma coisa lá, quando, cerca de um mês depois, ou por aí, vi alguns poucos talos, de algo verde brotando do chão, que imaginei que poderia ser alguma planta que eu não tinha visto, mas fiquei surpreso e perfeitamente surpreso quando, depois de um pouco mais de tempo, vi cerca de dez ou doze espigas saindo, que eram cevada verde perfeita, do mesmo tipo que a nossa cevada europeia, ou melhor, como nossa cevada inglesa. É impossível expressar o espanto e a confusão de meus pensamentos nesta ocasião. Até então, eu não havia agido com nenhum fundamento religioso, de fato, eu tinha muito poucas noções de religião em minha cabeça, nem tinha pensado em qualquer coisa que tivesse acontecido comigo senão como acaso, ou, como dizemos levianamente, o que agrada a Deus, sem sequer investigar o fim da providência. Nestas coisas, ou sua ordem em governar eventos para o mundo. Mas depois que vi cevada crescer ali, em um clima que eu sabia que não era adequado para o milho, e especialmente que eu não sabia como ele havia chegado ali, fiquei estranhamente assustado e comecei a sugerir que Deus havia milagrosamente feito seus grãos crescerem, sem qualquer ajuda de semente semeada, e que foi direcionado apenas para o meu sustento naquele lugar selvagem e miserável. Isso tocou um pouco o meu coração e trouxe lágrimas de meus olhos, e comecei a me abençoar por tal prodígio da natureza acontecer por minha causa, e isso foi ainda mais estranho para mim, porque eu vi perto dele ainda, ao longo do lado da rocha, alguns outros caules dispersos, que provaram ser talos de arroz, e que eu conhecia, porque eu tinha visto crescer em África quando eu estava em terra lá. Não apenas pensei que essas eram as puras produções da providência para meu sustento, mas, sem dúvida de que havia mais no local, percorri toda aquela parte da ilha onde estivera antes, espiando em todos os cantos e sob todas as roxas, para ver mais, mas não consegui encontrar nenhum. Por fim, ocorreu-me que eu sacudi um saco de carne de galinha naquele lugar, e então a maravilha começou a cessar, e devo confessar que minha gratidão religiosa à providência de Deus também começou a diminuir ao descobrir que tudo isso não passava de coisas comuns, embora eu devesse ter ficado tão agradecido por uma providência tão estranha e imprevista como se tivesse sido milagrosa, pois foi realmente obra da providência para mim, que deveria ordenar ou determinar que dez ou doze grãos de milho permanecessem intocados, quando os ratos destruíram todo o resto, como se tivessem caído do céu, como também, que eu deveria jogá-lo naquele lugar específico, onde, estando à sombra de uma rocha alta, surgiu imediatamente, considerando que, se eu o tivesse jogado em qualquer outro lugar naquela época, ele teria sido queimado e destruído. Guardei cuidadosamente as espigas deste milho, pode ter certeza, na estação deles, que era por volta do final de junho, e, guardando todos os grãos, resolvi semeá-los todos novamente, esperando com o tempo ter alguma quantidade suficiente para me fornecer pão. Mas não foi até o quarto ano que pude me permitir comer o mínimo grão desse milho, e mesmo então com moderação, como direi depois, em sua ordem, pois perdi tudo o que semeei na primeira estação por não observar o tempo apropriado, pois semeei pouco antes da estação seca, de modo que nunca brotou, pelo menos não como teria acontecido, dos quais em seu lugar. Além dessa cevada, havia, como acima, vinte ou trinta talos de arroz, que guardei com o mesmo cuidado e para o mesmo uso, ou para o mesmo propósito, fazer pão, ou melhor, comida, pois encontrei maneiras de cozinhá-lo sem assar, embora também tenha feito isso depois de algum tempo. Mas voltando ao meu diário, trabalhei demais nesses três ou quatro meses para fazer minha parede, e em 14 de abril eu a fechei, tentando entrar, não por uma porta, mas por cima do muro, por uma escada, para que não houvesse sinal do lado de fora de minha habitação. 16 de abril, terminei a escada, então subi a escada até o topo, puxei atrás de mim e desci por dentro. Este foi um fechamento completo para mim, pois dentro eu tinha espaço suficiente e nada poderia vir até mim de fora, a menos que pudesse primeiro subir na minha parede. No dia seguinte, depois que este muro foi concluído, quase todo o meu trabalho foi derrubado de uma vez e eu mesmo morto. O caso foi o seguinte, enquanto eu estava ocupado lá dentro, atrás da minha tenda, logo na entrada da minha caverna, fiquei terrivelmente assustado com uma coisa realmente terrível e surpreendente, pois, de repente, descobri que a terra desmoronava do teto de minha caverna e da borda da colina sobre minha cabeça, e dois dos postes que eu havia erguido na caverna racharam de maneira assustadora. Eu estava profundamente assustado, mas não pensei em qual seria realmente a causa, apenas pensando que o topo da minha caverna havia desabado, como já havia acontecido antes, e por medo de ser enterrado nela, corri para a minha escada, e não pensando em mim mesmo. Seguro lá também, pulei meu muro com medo dos pedaços da colina, que eu esperava que pudesse enrolar sobre mim. Assim que pisei no chão firme, vi claramente que era um terremoto terrível, pois o chão em que eu estava tremeu três vezes a cerca de oito minutos de distância, com três choques tais que teriam derrubado o edifício mais forte que pudesse. Supõe-se que tenha estado na terra, e um grande pedaço do topo de uma rocha que ficava a cerca de meia milha de mim perto do mar caiu com um barulho tão terrível como eu nunca ouvi em toda a minha vida. Percebi também que o próprio mar foi colocado em movimento violento por ele, e acredito que os choques foram mais fortes debaixo d'água do que na ilha. Fiquei tão maravilhado com a coisa em si, nunca tendo sentido isso, nem falado com ninguém que tivesse, que fiquei como um morto ou estupefato, e o movimento da terra fez meu estômago doer, como um que foi jogado no mar, mas o barulho da queda da rocha me acordou, por assim dizer, e despertando-me da condição estupefata em que me encontrava, encheu-me de horror, e não pensei em nada então, exceto na colina caindo sobre mim e tendo todos os meus bens domésticos, e enterrando tudo de uma vez, e isso afundou minha própria alma dentro de mim uma segunda vez. Depois que o terceiro choque passou e não senti mais nada por algum tempo, comecei a tomar coragem, e, no entanto, não tive coragem suficiente para pular meu muro novamente, por medo de ser enterrado vivo, mas fiquei sentado no chão, muito abatido e desconsolado, sem saber o que fazer. Durante todo esse tempo eu não tinha o menor pensamento religioso sério, nada além do comum, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando acabou isso também foi embora. Enquanto estava sentado assim, encontrei o ar nublado e ficando nublado, como se fosse chover, logo depois o vento aumentou pouco a pouco, de modo que em menos de meia hora soprou um terrível furacão, o mar de repente se cobriu de espuma e espuma, a costa estava coberta pela ruptura da água, as árvores foram arrancadas pelas raízes e foi uma terrível tempestade. Isso durou cerca de três horas e depois começou a diminuir, e em mais duas horas estava bastante calmo e começou a chover muito forte. Durante todo esse tempo, sentei-me no chão, muito apavorado e abatido, quando, de repente, pensei que esses ventos e chuva eram as consequências do terremoto. O próprio terremoto havia passado e acabado, e eu poderia me aventurar em minha caverna novamente. Com esse pensamento, meu ânimo começou a reviver, e a chuva também ajudando a me persuadir, entrei e sentei-me em minha tenda. Mas a chuva era tão forte que minha tenda estava pronta para ser derrubada com ela, e fui forçado a entrar em minha caverna, embora com muito medo e inquieto, com medo de que caísse em minha cabeça. Essa chuva violenta me obrigou a um novo trabalho, vis abrir um buraco em minha nova fortificação, como uma pia, para deixar a água sair, o que teria inundado minha caverna. Depois de estar em minha caverna por algum tempo, e ainda não encontrei mais choques do terremoto, comecei a ficar mais composto. E agora, para animar meu ânimo, que de fato precisava muito dele, fui à minha pequena loja e tomei um gole de rum, o que, no entanto, eu fiz então e sempre com muita parcimônia, sabendo que não poderia ter mais quando isso acabasse. Continuou chovendo durante toda aquela noite e grande parte do dia seguinte, de modo que não pude me mexer, mas, estando minha mente mais composta, comecei a pensar no que seria melhor fazer, concluindo que se a ilha estivesse sujeita a esses terremotos, não haveria vida para mim em uma caverna, mas devo considerar a possibilidade de construir uma pequena cabana nenhum local aberto que eu pudesse cercar com uma parede, como fiz aqui, e portanto, proteja-me de animais selvagens ou homens, pois conclui que, se permanecesse onde estava, certamente uma vez ou outra seria enterrado vivo. Com esses pensamentos, resolvi remover minha tenda do local onde ela estava, que ficava logo abaixo do precipício suspenso da colina, e que, se fosse abalada novamente, certamente cairia sobre minha tenda, e passei os dois dias seguintes, sendo 19 e 20 de abril, planejando onde e como remover minha habitação. O medo de ser engolido vivo me fazia nunca dormir sossegado, e, no entanto, a apreensão de ficar no exterior sem qualquer cerca era quase igual a isso, mas ainda assim, quando olhei em volta e vi como tudo estava em ordem, como eu estava agradavelmente escondido e a salvo do perigo, fiquei muito relutante em removê-lo. Nesse inteirinho, ocorreu-me que levaria muito tempo para fazer isso e que deveria me contentar e me aventurar onde estava, até que tivesse formado um acampamento para mim e o assegurado de modo a para remover a ele. Então, com essa resolução, me recompus por um tempo e resolvi que iria trabalhar a toda velocidade para construir uma parede com estacas e cabos, etc., em um círculo, como antes, e armar minha tenda nela quando foi concluído, mas que eu me aventuraria a ficar onde estava até que estivesse terminado e pronto para ser removido. Este foi o dia 21. Sublinhado 22 de abril. Na manhã seguinte, começo a considerar os meios de pôr em execução essa resolução, mas eu estava muito perdido com minhas ferramentas. Eu tinha três machados grandes e machados em abundância, pois carregávamos os machados para negociar com os índios, mas com muito corte e corte de madeira dura e nodosa, eles estavam todos cheios de entalhas e sem brilho, e embora eu tivesse uma mó, não podia girá-la e afiar minhas ferramentas também. Isso me custou tanto pensamento quanto um estadista teria dedicado a um grande ponto da política, ou um juiz sobre a vida e a morte de um homem. Por fim, criei uma roda com uma corda para girá-la com meu pé, para que eu pudesse ter ambas as mãos livres. Sublinhado nota sublinhado ponto Eu nunca tinha visto tal coisa na Inglaterra, ou pelo menos, para não notar como isso era feito, embora desde que observei, é muito comum lá, além disso, meu rebolo era muito grande e pesado. Esta máquina me custou uma semana inteira de trabalho para deixá-la perfeita. Sublinhado 28 de abril. 29. Esses dois dias inteiros eu dediquei a afiar minhas ferramentas, minha máquina de tornear meu rebolo funcionando muito bem. Sublinhado 30 de abril. Tendo percebido que meu pão estava baixo há muito tempo, agora fiz um levantamento dele e me reduzi um bolo de biscoito por dia, o que deixou meu coração muito pesado. Sublinhado 1 de maio Sublinhado ponto de manhã, olhando para o lado do mar, a maré baixa, vi algo maior do que o comum na praia, e parecia um barril. Quando cheguei lá, encontrei um pequeno barril e dois ou três pedaços dos destroços do navio, que foram levados para a costa pelo último furacão, e olhando para o próprio naufrágio, pensei que parecia estar mais alto fora da água do que costumava estar. Examinei o barril que foi levado para a praia e logo descobri que era um barril de pólvora, mas havia tomado água, e o pó estava endurecido como uma pedra. No entanto, rolei o mais longe da costa por enquanto e continuei nas areias, o mais próximo que pude dos destroços do navio, para procurar mais. Capítulo 6 Doente Consciente Quando desci para o navio, encontrei estranhamente removido. O castelo de proa, que antes estava enterrado na areia, foi levantado pelo menos seis pés, e a popa, que se quebrou em pedaços e se separou do resto pela força do mar, logo depois que eu deixei de vasculhá-la, foi lançada como estava para cima e lançado de um lado, e a areia era tão alta naquele lado próximo à popa que, enquanto antes havia uma grande quantidade de água, de modo que eu não poderia chegar a menos de um quarto de milha do naufrágio sem nadar, agora eu poderia caminhar até ela, quando a maré estava baixa. A princípio fiquei surpreso com isso, mas logo concluí que devia ser causado pelo terremoto, e como por essa violência o navio estava mais aberto do que antes, tantas coisas chegavam diariamente à costa, que o mar havia afrouxado e que os ventos e a água rolaram gradualmente para a terra. Isso desviou totalmente meus pensamentos do projeto de remover minha habitação, e ocupei-me intensamente, naquele dia especialmente, em procurar se conseguiria entrar no navio, mas descobri que não se esperava nada desse tipo, pois todo o interior do navio estava coberto de areia. Porém, como aprender a não desesperar de nada, resolvi despedaçar tudo o que pudesse do navio, concluindo que tudo o que conseguisse dela me serviria de alguma forma. Sublinhado Maio Sublinhado 3 Comecei com minha serra e cortei um pedaço de uma viga, que pensei manter parte da parte superior ou do tombadilho, e quando a cortei, limpei a areia e também eu poderia do lado que estava mais alto, mas a maré subindo, fui obrigado a desistir por enquanto. Sublinhado Maio Sublinhado 4 Fui pescar, mas não peguei nenhum peixe que me atrevesse a comer, até que me cansei do meu esporte, quando, para terminar, apanhei um jovem golfinho. Eu havia feito uma longa linha com algum fio de corda, mas não tinha ganchos, no entanto, frequentemente pescava o suficiente, tanto quanto queria comer, tudo o que sequei ao sol e comi seco. Sublinhado Maio Sublinhando 5 Trabalhou no naufrágio, cortei outra viga em pedaços e trouxe três grandes tábuas de abeto do convés, que amarrei juntas e fiz flutuar na praia quando a maré encheu. Sublinhado Maio Sublinhando 6 Trabalhou no naufrágio, tirou vários parafusos de ferro dela e outras peças de ferro. Trabalhou muito e voltou para casa muito cansado e pensou em desistir. Sublinhado Maio Sublinhando 7 Fui ao naufrágio novamente, não com a intenção de trabalhar, mas descobri que o peso do naufrágio havia se quebrado, as vigas sendo cortadas, que vários pedaços do navio pareciam soltos, e o interior do porão estava tão aberto que eu podia ver dentro dele, mas estava quase cheio de água e areia. 8 de Maio Fui até o naufrágio e carreguei um corvo de ferro para arrancar o convés, que agora estava bem livre da água ou da areia. Abri duas tábuas e as trouxe para a praia também com a maré. Deixei o corvo de ferro nos destroços para o dia seguinte. Sublinhado Maio Sublinhado 9 Fui até o naufrágio, e com o corvo abri o caminho para o corpo do naufrágio, e apalpou vários barris, e os soltou com o corvo, mas não conseguiu quebrá-los. Senti também um rolo de chumbo inglês e consegui mexê-lo, mas era pesado demais para removê-lo. Sublinhado 10 14 De Maio Fui a todos os dias ao naufrágio, e conseguiu muitas peças de madeira, e tábuas, ou tábuas, e 200 ou 300 pesos de ferro. Sublinhado 15 De Maio Ponto eu carregava duas machadinhas, para tentar se não conseguia cortar um pedaço do rolo de chumbo colocando a ponta de uma machadinha e cravando-a com a outra, mas como estava cerca de um pé e meio na água, não consegui dar nenhum golpe para dirigir a machadinha. Sublinhado Maio Sublinhando 16 Ponto eu tinha soprado forte durante a noite, e o naufrágio parecia mais quebrado pela força da água, mas fiquei tanto tempo na floresta, para pegar pombos para comer, que a maré me impediu de ir até os destroços naquele dia. Sublinhando 17 De Maio Ponto vi alguns pedaços do naufrágio jogados na praia, a uma grande distância, a cerca de duas milhas de mim, mas resolvi ver o que eram e descobri que era um pedaço da cabeça, mas pesado demais para mim. Trazer embora. Sublinhado 24 Todos os dias, até hoje, trabalhei no naufrágio, e com trabalho árduo eu afrouxei algumas coisas com o corvo, que na primeira marévas ante vários barris flutuaram e dois dos baús dos marinheiros, mas o vento soprando da costa, nada veio à terra naquele dia, exceto pedaços de madeira e um barril, que continha um pouco de porco do Brasil, mas a água salgada e a areia o estragaram. Continuei este trabalho todos os dias até 15 de junho, exceto o tempo necessário para conseguir comida, que sempre marquei, durante esta parte do meu emprego, para quando a maré subisse, para que eu pudesse estar pronto quando a maré baixasse, e a essa altura eu já tinha madeira, tábuas e ferragens suficientes para construir um bom barco, se soubesse como, e também consegui, várias vezes e em vários pedaços, cerca de 100 pesos da folha de chumbo. Sublinhado junho Sublinhando 16 Descendo a beira-mar, encontrei uma grande tartaruga ou cagado. Este foi o primeiro que vi, o que, ao que parece, foi apenas meu infortúnio, não qualquer defeito do local, ou escassez, pois se eu estivesse do outro lado da ilha, poderia ter centenas deles todos os dias, como descobri depois, mas talvez tivesse pago caro o suficiente por eles. Sublinhando 17 de junho Passei cozinhando a tartaruga, Eu encontrei em seus ovos de pontuação de 3, e sua carne era para mim, naquela época, a mais saborosa e agradável que já provei em minha vida, não tendo comido carne, exceto cabras e aves, desde que desembarquei neste lugar horrível. Sublinhado 18 de junho Passei choveu o dia todo e fiquei dentro de casa. Achei que nessa hora a chuva estava fria, e eu estava meio frio, que eu sabia que não era comum naquela latitude. 19 de junho Muito doente e tremendo, como se o tempo estivesse frio. Sublinhado 20 de junho Passei o ponto sem descanso a noite toda, dores violentas na cabeça e febre. Sublinhado 21 de junho Passei o ponto muito doente, assustado quase até a morte com as apreensões de minha triste condição, estar doente sem ajuda. Orei a Deus pela primeira vez desde a tempestade em Lú, mas mal sabia o que eu disse, ou porque, meus pensamentos estavam todos confusos. Sublinhado 22 de junho, um pouco melhor, mas sob terríveis apreensões de doença. Sublinhado 23 de junho, muito ruim de novo, frio e tremendo, e depois uma violenta dor de cabeça. Sublinhado 24 de junho Ponto muito melhor. 25 de junho Febre muito violenta, o ataque durou 7 horas, ajuste frio e quente, com suores fracos depois disso. Sublinhado 26 de junho Ponto melhor, e não tendo comida para comer, peguei minha arma, mas me senti muito fraco. No entanto, matei uma cabra aí, com muita dificuldade, levei-a para casa, grelhei um pouco e comi, gostaria de tê-la cozido e feito um pouco de caldo, mas não tinha panela. Sublinhado 27 de junho, Ponto a febre tornou-se tão violenta, que passei o dia todo na cama, e não comi nem bebi. Eu estava prestes a morrer de sede, mas tão fraco que não tinha forças para me levantar, nem para pegar água para beber. Orou a Deus novamente, mas estava tonto, e quando não estava, era tão ignorante que não sabia o que dizer, apenas eu deitei e gritei, Senhor, olha para mim. Senhor, tenha pena de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Acho que não fiz mais nada por duas ou três horas, até que, passado o ataque, adormeci e só acordei tarde da noite. Quando acordei, encontrei-me muito revigorado, mas fraco e com muita sede. No entanto, como não havia água em minha casa, fui forçado a ficar deitado até de manhã e voltei a dormir. Neste segundo sono tive este sonho terrível, pensei estar sentado no chão, do lado de fora da minha parede, onde me sentei quando a tempestade sopou, propós o terremoto, e vi um homem de ser de uma grande nuvem negra, em uma chama brilhante de fogo e luz sobre o chão. Ele estava todo brilhante como uma chama, de modo que eu só podia suportar olhar para ele, seu semblante era inexprimivelmente terrível, impossível de descrever com palavras. Quando ele pisou no chão com os pés, pensei que a terra tremeu, assim como havia feito antes no terremoto, e todo o ar parecia, para minha apreensão, como se tivesse sido preenchido com flases de fogo. Ele mal pousou na terra, mas avançou em minha direção, com uma longa lança ou arma na mão, para me matar, e quando ele chegou a um terreno elevado, a alguma distância, ele falou comigo, ou ouvi uma voz tão terrível que impossível expressar o terror dela. Tudo o que posso dizer que entendi foi o seguinte, visto que todas estas coisas não te trouxeram ao arrependimento, agora morrerás, com essas palavras, pensei que ele levantou a lança que estava em sua mão para me matar. Ninguém que jamais lerá este relato esperará que eu seja capaz de descrever os horrores de minha alma nesta terrível visão. Quero dizer, mesmo sendo um sonho, eu até sonhei com aqueles horrores. Também não é mais possível descrever a impressão que ficou em minha mente quando acordei e descobri que era apenas um sonho. Eu tinha, infelizmente, nenhum conhecimento divino. O que eu havia recebido pela boa instrução de meu pai foi então desgastado por uma série ininterrupta, por oito anos, de maldade marítima e uma conversa constante com ninguém, exceto aqueles que eram, como eu, perversos e profanos até o último grau. Não me lembro de ter tido, em todo esse tempo, um pensamento que tendesse a olhar para cima, para Deus, ou para dentro, para uma reflexão sobre meus próprios caminhos, mas uma certa estupidez da alma, sem desejo do bem, nem consciência do mal, havia me dominado inteiramente, e eu era tudo que a criatura mais dura, irracional e perversa entre nossos marinheiros comuns pode ser, não tendo o menor sentido, seja do temor de Deus em perigo, seja da gratidão a Deus pela libertação. Ao relatar o que já passou da minha história, isso será mais facilmente acreditado quando acrescentarei que, apesar de toda a variedade e misérias que me aconteceram até hoje, nunca pensei que fosse mão de Deus, ou que foi uma punição justa por meu pecado, meu comportamento rebelde contra meu pai, ou meus pecados atuais, que eram grandes, ou tanto quanto uma punição pelo curso geral de minha vida perversa. Quando eu estava em uma expedição desesperada nas costas desertas da África, eu nunca tinha sequer um pensamento sobre o que seria de mim, ou um desejo de que Deus me guiasse para onde eu deveria ir, ou para me proteger do perigo que aparentemente me cercou, tanto de criaturas vorazes quanto de selvagens cruéis. Mas eu simplesmente não pensei em Deus ou em uma providência, agi como um mero bruto, pelos princípios da natureza e apenas pelos ditames do bom senso, e, de fato, dificilmente isso. Quando fui entregue e levado ao mar pelo capitão de Portugal, bem tratado e tratado com justiça e honra, bem como com caridade, não tive a menor gratidão em meus pensamentos. Quando, novamente, eu naufragei, arruinei e corri o risco de me afogar nesta ilha, eu estava tão longe do remorso, ou encarando isso como um julgamento. Eu apenas disse a mim mesmo muitas vezes que eu era um cachorro infeliz e nasci para ser sempre miserável. É verdade que, quando desembarquei aqui pela primeira vez e encontrei toda a tripulação do meu navio afogado e eu mesmo poupado, fui surpreendido por uma espécie de estas e alguns transportes de alma que, se a graça de Deus tivesse ajudado, poderiam ter vindo. Até verdadeira gratidão, mas terminou onde começou, em um mero voo comum de alegria, ou, como posso dizer, feliz por estar vivo, sem a menor reflexão sobre a distinta bondade da mão que me preservou e me escolheu para ser preservado quando todo o resto foi destruído, ou uma investigação porque a providência foi tão misericordiosa comigo. Até mesmo o mesmo tipo comum de alegria que os marinheiros geralmente têm, depois de serem salvos em terra de um naufrágio, que eles afogam na próxima tigela de poncha e esquecem quase assim que acaba, e todo o resto da minha vida foi assim. Mesmo quando mais tarde, após as devidas considerações, tomei consciência de minha condição, como fui lançado neste lugar terrível, fora do alcance da humanidade, sem qualquer esperança de alívio ou perspectiva de redenção, assim que vi mais uma perspectiva de viver e que eu não deveria morrer de fome e morrer de fome, todo o sentimento de minha aflição se dissipou, e comecei a ficar muito tranquilo, apliquei minhas obras apropriadas para minha preservação e suprimento, e estava longe de ser afligido por minha condição, como um julgamento do céu ou como a mão de Deus contra mim, esses eram pensamentos que muito raramente entrava na minha cabeça. O crescimento do milho, como está sugerido em meu diário, teve a princípio uma pequena influência sobre mim e começou a me afetar com seriedade, enquanto eu pensava que havia algo milagroso nele, mas assim que essa parte do pensamento foi removida, toda a impressão que dele surgiu também se desvaneceu, como já observei. Mesmo o terremoto, embora nada pudesse ser mais terrível em sua natureza, ou mais imediatamente direcionado ao poder invisível que sozinho dirige tais coisas, assim que o primeiro susto passou, a impressão que ele causou também desapareceu. Eu não tinha mais noção de Deus ou de seus julgamentos, muito menos da presente aflição de minhas circunstâncias sendo de sua mão, do que se eu estivesse na condição de vida mais próspera. Mas agora, quando comecei a ficar doente, e uma visão vagarosa das misérias da morte veio se colocar diante de mim, quando meu espírito começou a afundar sob o peso de uma forte doença e a natureza se esgotou com a violência da febre, a consciência, que havia dormido por tanto tempo, começou a despertar, e comecei a me reprovar com minha vida passada, na qual eu havia tão evidentemente, por maldade incomum, provocado a justiça de Deus para me colocar sob golpes incomuns, e para lidar com mim de uma maneira tão vingativa. Essas reflexões me oprimiram pelo segundo ou terceiro dia de minha indisposição, e na violência, tanto da febre quanto das terríveis censuras de minha consciência, estorqueu de mim algumas palavras como rezar a Deus, embora eu não possa dizer que era uma oração acompanhada de desejos ou esperanças, era antes a voz de mero medo e angústia. Meus pensamentos estavam confusos, as convicções grandes em minha mente, e o horror de morrer em uma condição tão miserável levantou vapores em minha cabeça com as meiras apreensões, e nessas preces de minha alma eu não sabia o que minha língua poderia expressar. Mas foi mais uma exclamação, como, Senhor, que criatura miserável eu sou? Se eu ficar doente, certamente morrerei por falta de ajuda, e o que será de mim? Então as lágrimas brotaram de meus olhos e não pude dizer mais nada por um bom tempo. Nesse intervalo, o bom conselho de meu pai veio à minha mente, e, atualmente, sua previsão, que mencionei no início desta história, vis que se eu desse esse passo tolo, Deus não me abençoaria e eu teria tempo para refletir sobre ter negligenciado o seu conselho quando talvez não houvesse ninguém para ajudar em minha recuperação. Agora, disse eu, em voz alta, as palavras de meu querido pai se cumpriram, a justiça de Deus me alcançou e não tenho ninguém para me ajudar ou ouvir. Rejeitei a voz da providência, que misericordiosamente me colocou em uma postura ou situação de vida em que eu poderia ter sido feliz e tranquilo, mas eu mesmo não o veria nem aprenderia a conhecer a benção de meus pais. Eu os deixei lamentando minha loucura, e agora sou deixado para lamentar as consequências disso. Abusei de sua ajuda e assistência, que teriam me levantado no mundo e teriam tornado tudo fácil para mim, e agora tenho dificuldades com as quais lutar, grandes demais até para a própria natureza a suportar, e sem assistência, sem ajuda, sem conforto, sem conselho. Então gritei, Senhor, ajuda-me, porque estou em grande angústia. Esta foi a primeira oração, se assim posso chamá-la, que fiz em muitos anos. Mas voltando ao meu diário. Sublinhado junho Sublinhado 28. Tendo sido um pouco revigorado com o sono que tive, e o ataque sendo totalmente eliminado, levantei-me, e embora o susto e o terror do meu sonho fossem muito grandes, ainda assim considerei que o ataque de Malara voltaria no dia seguinte, e agora era a minha hora de conseguir algo para me refrescar e me sustentar quando estivesse doente, e a primeira coisa que fiz foi encher uma grande garrafa quadrada com água e colocá-la sobre a mesa, ao lado da cama, e para tirar a disposição fria ou angustiante da água, coloquei cerca de um quarto de litro de rum nela e os misturei. Então peguei um pedaço de carne de cabra e grelhei na brasa, mas consegui comer muito pouco. Eu andei por aí, mas estava muito fraco e, além disso, muito triste e com o coração pesado sob a sensação de minha condição miserável, temendo o retorno de minha indisposição no dia seguinte. A noite jantei três ovos de tartaruga, que assei nas cinzas e comi, como dizemos, na casca, e este foi o primeiro pedaço de carne que pedi a benção de Deus, que eu poderia lembrar, em toda a minha vida. Depois de comer, tentei andar, mas me senti tão fraco que mal conseguia carregar uma arma, pois nunca saía sem ela. Assim, avancei um pouco e sentei-me no chão, olhando para o mar, que estava bem diante de mim, muito calmo e tranquilo. Enquanto estava sentado aqui, alguns pensamentos como estes me ocorreram. O que são esta terra e este mar, dos quais tenho visto tanto? De onde é produzido? E o que sou eu, e todas as outras criaturas selvagens e imansas, humanas e brutais? De onde somos nós? Claro que todos nós somos feitos por algum poder secreto, que formou a terra e o mar, o ar e o céu. E quem é aquele? Então seguiu-se mais naturalmente, é Deus quem fez tudo. Bem, mas então aconteceu de forma estranha, se Deus fez todas essas coisas, ele guia e governa todas elas, e todas as coisas que lhes dizem respeito, pois o poder que poderia fazer todas as coisas certamente deve ter poder para guiá-los e dirigí-los. Se assim for, nada pode acontecer no grande circuito de suas obras, seja sem seu conhecimento ou indicação. E se nada acontecer sem o seu conhecimento, ele sabe que estou aqui e nesta terrível condição, e se nada acontecer sem sua designação, ele designou tudo isso para me acontecer. Nada ocorreu ao meu pensamento para contradizer qualquer uma dessas conclusões e, portanto, repousou sobre mim com maior força, que deve ser necessário que Deus tenha designado tudo isso para acontecer comigo, que fui trazido a esta circunstância miserável por sua direção, ele tendo o único poder, não apenas sobre mim, mas sobre tudo o que acontecia no mundo. Seguiu-se imediatamente, porque Deus fez isso comigo. O que eu fiz para ser assim usado? Minha consciência logo me repreendeu naquela indagação, como se eu tivesse blasfemado, e pensei que ela falava comigo como uma voz, miserável. Você pergunta o que você fez? Olhe para trás, para uma vida terrível e mal gasta, e pergunte a si mesmo o que você sublinhando não sublinhado fez? Pergunte, por que você não foi destruído há muito tempo? Por que você não se afogou e armou o Hades, morto na luta quando o navio foi tomado pelo navio de guerra-salei, devorado pelas feras na costa da África, ou se afogou sublinhado aqui sublinhado, quando toda a tripulação pereceu, exceto você? Você pergunta, o que eu fiz? Fiquei mudo com essas reflexões, como alguém atônito, e não tinha uma palavra a dizer, não, não para responder a mim mesmo, mas levantei-me pensativo e triste, voltei para meu retiro e pulei meu muro, como se eu estava indo para a cama, mas meus pensamentos estavam tristemente perturbados e eu não tinha vontade de dormir, então sentei-me em minha cadeira e acendi minha lamparina, pois começou a escurecer. Agora, como a apreensão do retorno de minha doença me apavorava muito, ocorreu-me que os brasileiros não tomam nenhum remédio, mas seu tabaco para quase todas as doenças, e eu tinha um pedaço de rolo de tabaco em um dos paus, que estava bastante curado, e alguns também verdes, e não totalmente curados. Eu fui, sem dúvida dirigido pelo céu, pois neste baú encontrei uma cura tanto para a alma quanto para o corpo. Abri o baú e encontrei o que procurava, o fumo, e como os poucos livros que eu havia guardado também estavam lá, peguei uma das bíblias que eu mencionei antes, e que até então não tinha encontrado tempo ou inclinação para examinar. Eu digo, tirei e trouxe tanto isso quanto o tabaco comigo para a mesa. Que uso fazer com o tabaco eu não sabia, em meu estado de espírito, ou se era bom para ele ou não, mas fiz várias experiências com ele, como se estivesse resolvido que deveria atingir de um jeito ou de outro. Primeiro peguei um pedaço de folha e mastiguei na boca, o que, de fato, a princípio quase entorpeceu meu cérebro, o tabaco era verde e forte, e eu não estava muito acostumado. Então peguei um pouco e mergulhei por uma ou duas horas em um pouco de rum, e resolvi tomar uma dose quando me deitasse, e, finalmente, queimei um pouco em uma panela de carvão e mantive meu nariz perto da fumaça enquanto pude aguentar, tanto pelo calor quanto quase por sufocamento. No intervalo dessa operação, peguei a bíblia e comecei a ler, mas minha cabeça estava muito perturbada com o fumo para suportar a leitura, pelo menos naquela época, apenas, tendo aberto o livro casualmente, as primeiras palavras que me ocorreram foram estas, Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Essas palavras foram muito adequadas ao meu caso e causaram alguma impressão em meus pensamentos no momento da leitura, embora não tanto quanto depois, pois, quanto a ser sublinhado e entregue sublinhado, a palavra não tinha som, como posso dizer, para mim, a coisa era tão remota, tão impossível em mim a apreensão das coisas, que comecei a dizer, como os filhos de Israel fizeram quando lhes foi prometido carne para comer, Deus pode preparar uma mesa no deserto. Então comecei a dizer, o próprio Deus pode me livrar deste lugar? E como não foi por muitos anos que surgiram quaisquer esperanças, isso prevaleceu muitas vezes em meus pensamentos, mas, no entanto, as palavras causaram uma grande impressão em mim, e eu refleti sobre elas com muita frequência. Já era tarde e o tabaco, como eu disse, cochilou tanto minha cabeça que tive vontade de dormir, então deixei minha lamparina acesa na caverna, para não precisar de nada durante a noite, e fui para a cama. Mas antes de me deitar, fiz o que nunca havia feito em toda a minha vida, ajoelhei e me orei a Deus para cumprir a promessa que me fizera de que, se eu o invocasse no dia da angústia, ele me livraria. Depois que a minha oração interrompida e imperfeita terminou, bebi o rum no qual havia embebido o tabaco, que era tão forte e espesso do tabaco que mal consegui engolí-lo, imediatamente após isso fui para a cama. Descobri que logo ele voou violentamente para dentro da minha cabeça, mas caí em um sono profundo e não acordei mais até que, pelo sol, devia ser necessariamente perto das três horas da tarde do dia seguinte. Não, até esta hora sou parcialmente de opinião que dormi todo o próximo dia e noite, e até quase três do dia seguinte, pois, caso contrário, não sei como perderia um dia fora de minha conta nos dias da semana, como apareceu alguns anos depois de eu ter feito, pois se eu a tivesse perdido cruzando e recruzando a linha, teria perdido mais de um dia, mas certamente perdi um dia em minha conta e nunca soube para que lado. Seja como for, de uma forma ou de outra, quando acordei, senti-me extremamente revigorado e meu espírito vivo e alegre, quando me levantei, estava mais forte do que no dia anterior, e meu estômago melhor, pois estava com fome, e, em resumo, não tive nenhum ataque no dia seguinte, mas continuei muito alterado para o melhor. Este foi o dia 29. O dia 30 foi meu dia bom, claro, e fui para o exterior com minha arma, mas não queria viajar muito longe. Matei uma ou duas aves marinhas, algo como um ganso brando, e as trouxe para casa, mas não estava muito disposto a comê-las, então comi mais alguns ovos de tartaruga, que estavam muito bons. Esta noite renovei o remédio, que supus ter me feito bem no dia anterior, o fumo embebido em rum, só não comi tanto quanto antes, nem mastiguei nada da folha, nem coloquei minha cabeça sobre a fumaça, no entanto, no dia seguinte, 1º de julho, eu não estava tão bem quanto esperava, pois eu tinha um pouco de frio, mas não era muito. Sublinhado julho sublinhado 3. Perdi o ataque para sempre, embora não tenha recuperado minha força total por algumas semanas depois. Enquanto eu estava reunindo forças, meus pensamentos correram excessivamente sobre essa escritura, eu te livrarei, e a impossibilidade de minha libertação pesava muito em minha mente, ao contrário de minha expectativa, mas enquanto eu estava me desencorajando com tais pensamentos, ocorreu-me que me debrucei tanto sobre minha libertação da aflição principal, que desconsiderei a libertação que havia recebido e fui obrigado a me fazer perguntas como estes, vis. Não fui liberto, e maravilhosamente também, da doença, da condição mais angustiante que poderia existir, e isso foi tão assustador para mim? E que aviso eu dei a isso? Eu tinha feito a minha parte. Deus me libertou, mas eu não o glorifiquei, isto é, não reconheci e agradeci por isso como uma libertação, e como eu poderia esperar maior libertação. Isso tocou muito o meu coração, e imediatamente me ajoelhei e dei graças a Deus em voz alta por mim em recuperação de minha doença. 4 de julho De manhã, peguei a Bíblia, e começando no Novo Testamento, comecei a lê-lo seriamente e me impus de ler um pouco todas as manhãs e todas as noites, não me amarrando ao número de capítulos, mas contanto que meus pensamentos me envolvam. Não demorou muito para que eu me dedicasse seriamente a este trabalho até que senti meu coração profundamente e sinceramente afetado pela maldade de minha vida passada. A impressão do meu sonho reviveu, e as palavras, todas estas coisas não te trouxeram ao arrependimento, passaram seriamente por meus pensamentos. Eu estava implorando sinceramente a Deus que me desse o arrependimento, quando aconteceu providencialmente, no mesmo dia, que, lendo a Escritura, cheguei a estas palavras, ele é exaltado como príncipe salvador, para dar arrependimento e remissão. Joguei o livro no chão, e com meu coração e minhas mãos levantadas para o céu, em uma espécie de êxtase de alegria, eu gritei em voz alta, Jesus, filho de Davi. Jesus, exaltado príncipe salvador, dá-me arrependimento. Esta foi a primeira vez que pude dizer, no verdadeiro sentido das palavras, que rezei em toda a minha vida, pois agora eu orava com o senso de minha condição, e uma verdadeira visão bíblica de esperança, fundamentada no encorajamento da palavra de Deus, e a partir desse momento, posso dizer, comecei a esperar que Deus me ouvisse. Agora comecei a interpretar as palavras mencionadas acima, invoca-me, e eu te livrarei, em um sentido diferente do que eu já havia feito antes, pois então eu não tinha noção de nada ser chamado, sublinhado libertação sublinhado, mas de ser liberto do cativeiro em que estava, pois embora eu estivesse de fato à solta no local, a ilha certamente era uma prisão para mim, e isso no pior sentido do mundo. Mas agora aprendi a entender isso em outro sentido, agora olhava para trás em minha vida passada com tanto horror, e meus pecados pareciam tão terríveis, que minha alma não buscava nada de Deus, mas a libertação da carga de culpa que carregava todo o meu conforto. Quanto à minha vida solitária, não era nada. Eu não rezei para ser liberto disso ou pensar nisso, foi tudo de nenhuma consideração em comparação com isso. E adiciono esta parte aqui, para sugerir a quem ou ler, que sempre que chegar a um verdadeiro sentido das coisas, encontrará a libertação do pecado uma bênção muito maior do que a libertação da aflição. Mas, saindo desta parte, volta ao meu diário. Minha condição agora começou a ser, embora não menos miserável quanto ao meu modo de vida, mas muito mais fácil para a minha mente, e meus pensamentos sendo direcionados, por uma constante leitura da Escritura e oração a Deus, para coisas de natureza superior, eu tinha muito conforto dentro de mim, do qual até agora eu não sabia nada. Além disso, minha saúde e força voltaram. Me esforcei para me fornecer tudo o que eu queria e tornar meu modo de vida o mais regular possível. De 4 de julho a 14 de julho, ocupei-me principalmente em andar com minha arma na mão, um pouco e um pouco de cada vez, como um homem que reunia suas forças após um ataque de doença, pois dificilmente se pode imaginar com baixo eu era e a que fraqueza fui reduzido. A aplicação que usei era perfeitamente nova e talvez nunca tivesse curado uma febre antes, nem posso recomendá-lo a ninguém para praticar, por este experimento, e embora tenha tirado o ataque, ainda assim contribuiu para me enfraquecer, pois tive frequentes convulsões em meus nervos e membros por algum tempo. Aprendi com ele também isto, em particular, que estar ao ar livre na estação das chuvas era a coisa mais perniciosa que poderia ser para minha saúde, especialmente naquelas chuvas que vinham acompanhadas de tempestades e furacões de vento, pois, como a chuva que caía na estação seca quase sempre vinha acompanhada de tais tempestades, descobri que a chuva era muito mais perigosa do que a chuva que caía em setembro e outubro. CAPÍTULO 7 EXPERIÊNCIA AGRÍCOLA Eu já estava nesta ilha infeliz há mais de dez meses. Toda possibilidade de me livrar dessa condição parecia ter sido totalmente tirada de mim, e acredito firmemente que nenhuma forma humana jamais pisou naquele lugar. Tendo agora garantido minha habitação, como pensei, totalmente em minha mente, tive um grande desejo de fazer uma descoberta mais perfeita da ilha e ver que outras produções eu poderia encontrar, das quais ainda não sabia nada. Foi no dia 15 de julho que comecei a fazer um levantamento mais particular da própria ilha. Subi o riacho primeiro, onde, como insinuei, trouxe minhas jangadas para a praia. Depois de subir cerca de duas milhas, descobri que a maré não subia mais e que não passava de um pequeno riacho de água corrente, muito fresca e boa, mas sendo esta estação seca, quase não havia água em algumas partes dela, pelo menos não o suficiente para correr em qualquer riacho, de modo que pudesse ser percebido. Nas margens desse riacho encontrei muitas savanas ou prados agradáveis, planos, lisos e cobertos de grama, e nas partes mais altas deles, próximo aos terrenos mais altos, onde a água, como se poderia supor, nunca transbordou, encontrei uma grande quantidade de tabaco, verde, crescendo em um talo grande e muito forte. Havia diversas outras plantas, das quais eu não tinha noção ou compreensão, que poderiam, talvez, ter virtudes próprias, que eu não consegui descobrir. Procurei a raiz de mandioca, com a qual os índios, naquele clima todo, fazem o pão, mas não encontrei. Eu vi grandes plantas de aloés, mas não as entendi. Vi várias canas de açúcar, mas silvestres e, por falta de cultivo, imperfeitas. Por enquanto, contentei-me com essas descobertas e voltei, refletindo comigo mesmo sobre o curso que poderia seguir para conhecer a virtude e a bondade de qualquer uma das frutas ou plantas que descobrisse, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão, pois, em resumo, eu havia feito tão poucas observações enquanto estava no Brasil, que pouco conhecia das plantas no campo, pelo menos, muito pouco que possa servir para qualquer propósito agora em minha angústia. No dia seguinte, dezesseis, subi novamente pelo mesmo caminho, e depois de ir um pouco mais longe do que tinha ido no dia anterior, descobri que o riacho e as savanas cessaram, e o campo tornou-se mais arborizado do que antes. Nesta parte encontrei diversas frutas, e particularmente encontrei melões no chão, em grande abundância, e uvas nas árvores. As videiras haviam se espalhado, de fato, sobre as árvores, e os cachos de uvas estavam agora no auge, muito maduros e ricos. Esta foi uma descoberta surpreendente e fiquei extremamente feliz com eles, mas fui avisado por minha experiência para comer com moderação, lembrando que quando eu estava em terra na berbéria, comer uvas matou vários de nossos ingleses, que eram escravos lá, lançando-os em fluxos e febres. Mas encontrei um excelente uso para essas uvas, e isso era, para curá-los ou secá-los ao sol, e mantê-los como uvas que secas ou passas são mantidas, o que eu pensei que seria, como de fato eram, saudáveis e agradáveis de comer quando não havia uvas. Passei toda aquela noite lá e não voltei para minha casa, que, aliás, foi a primeira noite, como posso dizer, que passei longe de casa. À noite, peguei meu primeiro dispositivo e subi em uma árvore, onde dormi bem, e na manhã seguinte prossegui com minha descoberta, viajando quase quatro milhas, como posso julgar pela extensão do vale, mantendo-me ainda ao norte, com uma cordilheira de colinas ao sul e ao norte de mim. No final desta marcha cheguei a uma abertura onde o país parecia descer para o oeste, e uma pequena fonte de água fresca, que saía da encosta da colina perto de mim, corria na outra direção, isto é, para o leste, e o campo parecia tão fresco, tão verde, tão florescente, tudo estando em constante verdura ou florescimento da primavera que parecia um jardim plantado. Desci um pouco pela encosta daquele delicioso vale, examinando-o com uma espécie de prazer secreto, embora misturado com meus outros pensamentos aflitivos, ao pensar que tudo isso era meu, que eu era rei e senhor de todo este país indefensavelmente e tinha direito de posse, e se eu pudesse transmiti-lo, poderia herdá-lo tão completamente quanto qualquer senhor de um feldo na Inglaterra. Via que a abundância de cacaueiros, laranjeiras, limoeiros e cidras, mas todos selvagens e muito poucos dando frutos, pelo menos não então. No entanto, os limões verdes que colhi não eram apenas agradáveis de comer, mas muito saudáveis, e depois misturei o suco deles com água, o que o tornou muito saudável, fresco e refrescante. Descobri agora que tinha negócios suficientes para reunir e levar para casa, e resolvi fazer um estoque tanto de uvas quanto de limões e limões, para me abastecer para a estação chuvosa, que eu sabia que estava se aproximando. Para fazer isso, juntei um grande monte de uvas em um lugar, um monte menor em outro lugar e um grande pacote de limas e limões em outro lugar, e levando alguns de cada comigo, viajei de volta para casa, resolvendo voltar e trazer uma bolsa ou saco, ou o que eu pudesse fazer, para levar o resto para casa. Consequentemente, depois de passar três dias nesta jornada, voltei para casa, devo agora chamar minha tenda e minha caverna, mas antes que eu chegasse lá, as uvas estavam estragadas, a riqueza da fruta e o peso do suco, quebrando-os e machucando-os, serviam para pouco ou nada, quanto aos limões, estavam bons, mas só pude trazer alguns. No dia seguinte, sendo dezenove, voltei, tendo feito para mim dois saquinhos para trazer minha colheita, mas fiquei surpreso, ao chegar ao meu monte de uvas, que eram tão ricas e finas quando as colhi, para encontrá-las todas espalhadas, pisadas em pedaços e arrastadas, algumas aqui, outras ali, e em abundância comidas e devoradas. Com isso concluí que havia algumas criaturas selvagens por ali, que haviam feito isso, mas o que eram eu não sabia. No entanto, como descobri que não havia como empilhá-los e nem carregá-los em um saco, mas que de um jeito eles seriam destruídos e do outro eles seriam esmagados com seu próprio peso, Tomei outro caminho, pois colhi uma grande quantidade de uvas e pendurei nos galhos das árvores, para que pudessem curar esse cara ao sol, e quanto às limas e limões, carreguei tantos quanto pude. Quando voltei para casa após esta viagem, contemplei com grande prazer a fecundidade daquele vale e a suavidade da situação, a segurança contra as tempestades daquele lado da água e a floresta, e concluí que havia escolhido um lugar para fixar minha residência que era de longe a pior parte do país. No geral, comecei a pensar em mudar minha habitação e procurar um lugar tão seguro quanto onde agora estava situado, se possível, naquela parte agradável e frutífera da ilha. Este pensamento passou muito tempo na minha cabeça, e eu gostei muito dele por algum tempo, a agradabilidade do lugar me tentando, mas quando cheguei a vê-lo mais de perto, pensei que agora estava a beira-mar, onde pelo menos era possível que algo pudesse acontecer a meu favor e, pelo mesmo mau destino que me trouxe aqui, pudesse trazer algum outro, desgraçados e infelizes para o mesmo lugar, e embora fosse pouco provável que tal coisa acontecesse, encerrar-me entre as colinas e bosques no centro da ilha era antecipar minha escravidão e tornar tal caso não apenas improvável, mas impossível, e que, portanto, não devo remover de forma alguma. No entanto, fiquei tão apaixonado por este lugar que passei grande parte do meu tempo lá durante todo o restante do mês de julho, e, embora pensando bem, decidi não me mudar, ainda assim construí para mim uma pequena espécie de caramanchão e o cerquei à distância com uma cerca forte, sendo uma cerca viva dupla, tão alta quanto pude alcançar, bem estacada e preenchida. Entre com mato, e aqui eu me deito muito seguro, às vezes duas ou três noites seguidas, sempre passando por cima com uma escada, de modo que agora imaginei ter minha casa de campo e minha casa de praia, e esse trabalho me levou até o início de agosto. Eu tinha acabado de terminar minha cerca e comecei a desfrutar do meu trabalho, quando as chuvas chegaram e me fizeram ficar perto de minha primeira habitação, pois embora eu tivesse feito para mim uma tenda como a outra, com um pedaço de vela, e é espalhado muito bem, ainda assim não tinha o abrigo de uma colina para me proteger das tempestades, nem uma caverna atrás de mim para onde me refugiar quando as chuvas foram extraordinárias. Por volta do início de agosto, como eu disse, terminei meu pavilhão e comecei a me divertir. No dia 3 de agosto, encontrei as uvas que pendurei perfeitamente secas e, de fato, eram excelentes boas passas do sol, então comecei a derrubá-los das árvores e fiquei muito feliz por fazê-lo, pois as chuvas que se seguiram os teriam estragado e eu havia perdido a maior parte de minha comida de inverno, pois eu tinha mais de 200 cachos grandes deles. Assim que derrubei todos eles e levei a maioria deles para casa, para a minha caverna, começou a chover, e desde então, que era 14 de agosto, choveu, mais ou menos, todos os dias até meados de outubro, e às vezes tão violentamente que não consegui sair de minha caverna por vários dias. Nesta temporada fiquei muito surpreso com o aumento da minha família, eu estava preocupado com a perda de um dos meus gatos, que fugiu de mim, ou, como pensei, estava morto, e não ouvi mais notícias dela até que, para meu espanto, ela voltou para casa no final de agosto com três gatinhos. Isso foi ainda mais estranho para mim porque, embora eu tivesse matado um gato selvagem, como eu chamava, com minha arma, ainda assim pensei que era um tipo bem diferente dos nossos gatos europeus, mas os gatos jovens eram do mesmo tipo de raça doméstica que o velho, e sendo meus dois gatos fêmeas, achei muito estranho. Mas depois desses três gatos, fiquei tão incomodado com gatos que fui forçado a matá-los como vermes ou animais selvagens e expulsá-los de minha casa o máximo possível. De 14 a 26 de agosto, chuva incessante, de modo que não pude me mexer, e agora tomei muito cuidado para não ficar muito molhado. Neste confinamento, comecei a passar fome, mas aventurando-me duas vezes, um dia matei uma cabra, e no último dia, que foi 26, encontrei uma tartaruga muito grande, que foi um deleite para mim, e minha alimentação foi regulada assim. Comi um cacho de passas no café da manhã, um pedaço de carne de cabra, ou de tartaruga, para o meu jantar, assado, pois, para meu grande infortúnio, eu não tinha vasilha para ferver ou cozer nada, e dois ou três ovos de tartaruga para o meu jantar. Durante este confinamento e minha cobertura pela chuva, trabalhei diariamente duas ou três horas para ampliar minha caverna e, gradualmente, trabalhei em direção a um lado, até chegar ao lado de fora da colina e fazer uma porta ou saída, que veio além da minha cerca ou parede, e então eu entrei e saí por aqui. Mas eu não era muito fácil de mentir tão abertamente, pois, como eu havia feito antes, estava em um recinto perfeito, considerando que agora eu pensei que estava exposto e aberto para que qualquer coisa viesse sobre mim, e ainda assim eu não conseguia perceber que havia qualquer coisa viva a temer, a maior criatura que eu já tinha visto na ilha era uma cabra. Sublinhado 30 de setembro ponto chegava agora o infeliz aniversário de meu desembarque. Levantei os entalhes do meu poste e descobri que estava em terra há 365 dias. Guardei este dia como um jejum solene, separando-o para exercícios religiosos, prostrando-me no chão com a mais séria humilhação, confessando meus pecados a Deus, reconhecendo seus justos julgamentos sobre mim e orando a Ele para ter misericórdia de mim por meio de Jesus Cristo, e não tendo provado o menor refresco por doze horas, mesmo até o pôr do sol, comi um bolo de biscoito e um cacho de uvas e fui para a cama, terminando o dia como havia começado. Durante todo esse tempo, não observei o dia de sábado, pois como a princípio eu não tinha nenhum senso de religião em mente, depois de algum tempo deixei de distinguir as semanas, fazendo um entalhe mais longo do que o normal para o dia de sábado, e assim realmente não sabia o que qualquer um dos dias nós estamos, mas agora, tendo contado os dias como acima, descobri que estava lá há um ano, então eu o dividi em semanas e separei cada sétimo dia para um sábado, embora descobrisse no final de minha conta que havia perdido um ou dois dias em minhas contas. Pouco depois disso, minha tinta começou a faltar, e então me contentei em usá-la com mais moderação e escrever apenas os eventos mais marcantes de minha vida, sem continuar um memorando diário de outras coisas. A estação das chuvas e a estação da seca começaram a parecer regulares para mim, e aprendi a dividi-las de modo a provê-las de acordo, mas comprei toda a minha experiência antes de tê-la, e esta que vou relatar foi uma das experiências mais desanimadoras que fiz. Eu mencionei que havia guardado aos poucos as espigas de cevada e arroz, que surpreendentemente encontrei brotando, como pensei, por si mesmas, e acredito que havia cerca de trinta talos de arroz e cerca de vinte de cevada, e agora achei que era o momento adequado para semear, depois das chuvas, o sol estando na posição sul, saindo de mim. Consequentemente, cavei um pedaço de terra o melhor que pude com minha pá de madeira e, dividindo-o em duas partes, semeei meu grão, mas enquanto eu estava semeando, ocorreu casualmente em meus pensamentos que eu não iria semear tudo no começo, porque eu não sabia quando era o momento adequado para isso, então semeei cerca de dois terços da semente, deixando cerca de um punhado de cada. Foi um grande conforto para mim depois que fiz isso, pois nenhum grão do que semeei desta vez deu em nada, nos meses secos que se seguiram, a terra não teve chuva depois que a semente foi semeada, não teve umidade para ajudar o seu crescimento e nunca apareceu até que a estação chuvosa chegasse novamente, e então crescia como se tivesse sido semeada recentemente. Descobrindo que minha primeira semente não cresceu, o que facilmente imaginei ser por causa da seca, procurei um pedaço de terra mais úmido para fazer outro teste, desenterrei um pedaço de terra perto de meu novo caramanchão e semeei o resto de minha terra. Semente em fevereiro, um pouco antes do equinócio vernal, e esta tendo os meses chuvosos de março e abril para regá-la, brotou muito bem e deu uma colheita muito boa, mas tendo deixado apenas parte da semente, e não ousando semear tudo o que tinha, acabei tendo apenas uma pequena quantidade, minha colheita inteira não chegava a mais de meio grão de cada tipo. Mas, com essa experiência, tornei-me mestre do meu negócio e sabia exatamente quando era a estação apropriada para semear e que poderia esperar duas épocas de semeadura e duas colheitas por ano. Enquanto este milho crescia, fiz uma pequena descoberta, que me foi útil depois. Assim que as chuvas terminaram e o tempo começou a melhorar, o que era por volta do mês de novembro, fiz uma visita ao interior do meu abrigo, onde, embora não tivesse estado alguns meses, ainda assim encontrei todas as coisas apenas como eu os deixei. O círculo ou sebe dupla que eu havia feito não era apenas firme inteiro, mas as estacas que eu havia cortado de algumas árvores que cresciam ao redor eram todas abauladas e crescidas com longos galhos, tanto quanto um salgueiro geralmente primeiro ano depois de cortar a cabeça. Eu não sabia dizer de que árvore deveria chamar essas estacas de onde foram cortadas. Fiquei surpreso, mas muito satisfeito, ao ver as árvores jovens crescerem, e eu as podei e as fiz crescer o mais parecidas que pude, e é difícil acreditarem quão bela figura eles cresceram em três anos, de modo que, embora se ele fizesse um círculo de cerca de 25 jardas de diâmetro, as árvores, como posso chamá-las agora, logo a cobriram, e era uma sombra completa, suficiente para se alunificar. durante toda a estação seca. Isso me fez resolver cortar mais algumas estacas e fazer uma cerca viva como esta, em semicírculo ao redor de minha parede, quero dizer a de minha primeira habitação, o que fiz, e colocando as árvores ou estacas em fileira dupla, a cerca de oito jardas de distância de minha primeira cerca, elas cresceram rapidamente e foram a princípio uma boa cobertura para a minha habitação, e depois serviram também como defesa, como observarei em seu pedido. Descobri agora que as estações do ano geralmente podem ser divididas, não em verão e inverno, como na Europa, mas nas estações chuvosa e seca, que geralmente eram assim, metade de fevereiro, todo o mês de março, e a metade de abril, chuvosa, o sol estando no equinócio ou perto dele. A metade de abril, todo o mês de maio, junho e julho, e a metade de agosto, seco, o sol estando então ao norte da linha. A metade de agosto, todo o mês de setembro e a metade de outubro, chuvoso, o sol voltou. A metade de outubro, todo o mês de novembro, dezembro e janeiro, e a metade de fevereiro, seco, o sol estando então ao sul da linha. As estações chuvosas às vezes duravam mais ou menos conforme os ventos sopravam, mas essa foi a observação geral que fiz. Depois de ter descoberto por experiências as más consequências de estar fora de casa na chuva, tomei o cuidado de me abastecer de antemão com provisões para não ser obrigado a sair, e senti-me dentro de casa tanto quanto possível durante os meses chuvosos. Desta vez, encontrei muitos empregos e também muito adequados para a época, pois encontrei grande ocasião para muitas coisas que não tinha como obter a não ser por meio de trabalho árduo e aplicação constante. Em particular, tentei de várias maneiras fazer uma cesta para mim, mas todos os galhos que consegui para esse propósito mostraram-se tão quebradiços que não serviram para nada. Foi uma grande vantagem para mim agora que, quando eu era menino, costumava ter grande prazer em ficar na casa de um cesteiro, na cidade onde meu pai morava, para vê-los fazer seus artigos de vime, e sendo, como os meninos geralmente são, muito diligentes em ajudar, e um grande observador da maneira como eles trabalhavam essas coisas, e às vezes dando uma mãozinha, eu tinha por esses meios pleno conhecimento dos métodos de fazê-lo, e não queria nada mas os materiais, quando me ocorreu que os galhos daquela árvore de onde cortei minhas estacas que cresciam poderiam ser tão resistentes quanto os salgueiros, salgueiros e vimes da Inglaterra, e resolvi tentar. Consequentemente, no dia seguinte fui para a minha casa de campo, como a chamava, e cortando alguns dos galhos menores, encontrei-os para meu propósito tanto quanto pude desejar, então vim da próxima vez preparado com uma machadinha para cortar uma quantidade, que logo encontrei, pois havia muitos deles. Estes eu coloquei para secar dentro do meu círculo ou sebi, quando estavam prontos para uso, eu os carreguei para a minha caverna, e aqui, durante a estação seguinte, ocupei-me em fazer, da melhor maneira que pude, muitos cestos, tanto para carregar terra quanto para carregar ou armazenar qualquer coisa, conforme tive ocasião, e embora eu não os tenha terminado muito bem, ainda os tornei suficientemente úteis para o meu propósito, assim, depois, cuidei para nunca ficar sem eles, e, à medida que meus utensílios de vimes se deterioravam, fiz cestos mais fortes e profundos para colocar meu milho, em vez de sacos, quando chegava a ter alguma quantidade dele. Tendo dominado essa dificuldade e empregado muito tempo nisso, me esforcei para ver, se possível, como suprir duas necessidades. Eu não tinha vasilhas para conter nada que fossem líquido, exceto duas garrafas, que estavam quase cheias de rum, e algumas garrafas de vidro, algumas de tamanho comum, e outras que eram garrafas de caixa, quadradas, para conter água, aguardente, e se... Eu não tinha sequer uma panela para ferver nada, exceto uma grande chaleira, que guardei do navio e que era grande demais para o que eu desejava, vis fazer caldo, e refogar um pouco de carne sozinha. A segunda coisa que eu gostaria de ter era um cachimbo, mas era impossível para mim fazer um, no entanto, finalmente encontrei um artifício para isso também. Eu me ocupei em plantar minhas segundas fileiras de estacas ou estacas, e neste trabalho divino durante todo o verão ou estação seca, quando outro negócio me tomava mais tempo do que se poderia imaginar que eu poderia gastar. Capítulo 8 Pesquisa sua posição Mencionei antes que tinha uma grande vontade de ver toda a ilha, e que havia viajado até o riacho, e assim por diante, até onde construí meu caramanchão e onde tinha uma abertura bem para o mar, do outro lado da ilha. Agora resolvi viajar até a beira-mar daquele lado, então, levando minha espingarda, uma machadinha e meu cachorro, e uma quantidade maior de pólvora e munição do que de costume. Com dois biscoitos e um grande cacho de passas em minha bolsa para meu estoque, comecei minha jornada. Depois de passar pelo vale onde ficava meu caramanchão, como acima, avestei o mar a oeste e, sendo um dia muito claro, avestei bastante a terra, se humilha a um continente, não sei dizer, mas ficava muito alto, estendendo-se de W a WSW a uma distância muito grande, pelo meu palpite, não poderia estar a menos de 15 ou 20 léguas. Eu não poderia dizer que parte do mundo isso poderia ser, exceto que eu sabia que deveria ser parte da América e, como concluí por todas as minhas observações, deveria estar perto dos domínios espanhóis e talvez fosse todo habitado por selvagens. Onde, se eu tivesse pousado, estaria em uma condição pior do que agora, e, portanto, concordei com as disposições da providência, que agora comecei a possuir e acreditar que ordenavam tudo para o melhor. Digo que acalmei minha mente com isso e deixei de me afligir com desejos infrutíferos de estar lá. Além disso, depois de refletir um pouco sobre o assunto, considerei que, se esta terra fosse a costa espanhola, eu certamente veria, uma vez ou outra, algum navio passar ou repassar para um lado ou outro. Mas se não, então foi na costa selvagem entre o país espanhol e o Brasil, onde se encontram os piores dos selvagens, pois eles são canibais ou comedores de homens, e falham em não matar e devorar todos os corpos humanos que caem em suas mãos. Com essas considerações, caminhei muito vagarosamente para a frente. Achei aquele lado da ilha onde agora era muito mais agradável do que o meu, os campos abertos ou de savana doces, adornados com flores e grammy cheios de bosques muito bons. Eu vi abundância de papagaios e gostaria de ter capturado um, se possível, para mantê-lo domesticado e ensiná-lo a falar comigo. Consegui, depois de muito trabalho, pegar um jovem papagaio, pois o derrubei com uma vara e, tendo-o recuperado, trouxe-o para casa, mas alguns anos se passaram antes que eu pudesse fazê-lo falar. No entanto, finalmente ensinei a me chamar pelo nome com muita familiaridade. Mas o acidente que se seguiu, embora seja insignificante, será muito divertido em seu lugar. Eu estava extremamente distraído com esta jornada. Encontrei nos terrenos baixos lebres, como pensei que fossem, e raposas, mas eles diferiam muito de todos os outros tipos que eu havia encontrado. Nem consegui me satisfazer em comê-los, embora tenha matado vários. Mas eu não precisava ser ousado, pois não tinha falta de comida, e do que era muito bom também, especialmente esses três tipos, vis cabras, pombos e tartarugas, ou jabutis, que acrescentavam às minhas uvas. O mercado de Leadenhau não poderia ter fornecido uma mesa melhor do que a minha, em proporção à companhia, e embora meu caso fosse bastante deplorável, ainda assim eu tinha grandes motivos para agradecer por não ter sido levado a nenhum extremo por comida, mas tinha bastante, até mesmo para gloseimas. Nunca viajei nesta jornada acima de duas milhas diretas em um dia, ou por aí, mas eu dei tantas voltas e voltas para ver que descobertas eu poderia fazer, que cheguei cansado o suficiente para o lugar onde resolvi sentar a noite toda, e então eu me deitava em uma árvore ou me cercava com uma fileira de estacas fincadas no chão, de uma árvore a outra, ou de modo que nenhuma criatura selvagem pudesse vir até mim sem me acordar. Assim que cheguei à beira-mar, fiquei surpreso ao ver que havia escolhido o pior lado da ilha, pois aqui, de fato, a costa estava coberta de inúmeras tartarugas, enquanto do outro lado eu havia encontrado apenas três em um ano e meio. Aqui também havia um número infinito de aves de muitos tipos, algumas que eu já tinha visto, e algumas que eu não tinha visto antes, e muitas delas com carne muito boa, mas algumas das quais eu não sabia os nomes, exceto aquelas chamadas pinguins. Eu poderia ter atirado enquanto os quisesse, mas economizei muito minha pólvora e balas e, portanto, tinha mais vontade de matar uma cabra se pudesse, da qual poderia me alimentar melhor, e embora houvesse muitas cabras aqui, mais do que no meu lado da ilha, foi com muito mais dificuldade que consegui me aproximar delas, pois o terreno era plano e nivelado, e elas me viram muito mais cedo do que quando eu estava nas colinas. confesso que este lado do país era muito mais agradável do que o meu, mas ainda assim não tive a menor vontade de me mudar, pois como estava fixo em minha habitação, tornou-se natural para mim e parecia que o tempo todo estava aqui como se estivesse em uma viagem e longe de casa. No entanto, viajei ao longo da costa do mar em direção ao leste, suponho que cerca de 12 milhas, e então, colocando um grande poste na costa como uma marca, conclui que voltaria para casa novamente. que a próxima jornada que fizesse deveria estar do outro lado da ilha a leste de minha residência, e assim circular até chegar ao meu posto novamente. Tomei outro caminho para voltar do que fui, pensando que poderia facilmente manter toda a ilha tanto à minha vista que não poderia deixar de encontrar minha primeira morada ao ver o país, mas me enganei, pois tendo percorrido cerca de duas ou três milhas, desci para um vale muito grande, mas tão cercado de colinas, e essas colinas cobertas de madeira, que não pude ver qual era o meu caminho em nenhuma direção. Mas a do sol, nem mesmo então, a menos que eu soubesse muito bem a posição do sol naquela hora do dia. Aconteceu, para meu maior infortúnio, que o tempo se mostrou nublado por três ou quatro dias enquanto eu estava no vale e, não podendo ver o sol, voguei muito desconfortável e, por fim, fui obrigado a encontrar a beira-mar, procure meu posto e volte pelo mesmo caminho que fiz, e então, por viagens fáceis, voltei para casa, o tempo estava excessivamente quente e minha arma, munição, machadinha e outras coisas muito pesadas. Nesta jornada, meu cachorro surpreendeu uma criança e agarrou-a, e eu, correndo para pegá-lo, peguei-o e salvei o vivo do cachorro. Eu tinha muita vontade de trazê-lo para casa, se pudesse, pois muitas vezes pensei se não seria possível ter um cabrito ou dois e, assim, criar uma raça de cabras mansas, que poderiam me suprir quando minha pólvora e tiro deve ser tudo gasto. Fiz uma coleira para esta criaturinha e, com um barbante feito de algum fio de corda que sempre carregava comigo, conduzi-o, embora com alguma dificuldade, até chegar ao meu abrigo, e lá eu encerrei-o e deixei-o, pois estava muito impaciente para voltar para casa, de onde estive ausente por mais de um mês. Não consigo expressar a satisfação que sentia ao entrar em minha velha gaiola e deitar-me em minha cama de rede. Essa pequena jornada errante, sem um local fixo de residência, foi tão desagradável para mim que minha própria casa, como eu a chamava para mim mesmo, era um assentamento perfeito para mim em comparação com isso, e isso tornava tudo em mim tão confortável que resolvi que nunca mais me afastaria dele enquanto fosse meu destino ficar na ilha. Repousei aqui uma semana, para descansar e me deliciar depois de minha longa viagem, durante o qual a maior parte do tempo foi gasta no pesado trabalho de fazer uma gaiola para meu pão, que agora começou a ser um meiro doméstico e a me conhecer bem. Então comecei a pensar no pobre garoto que havia encurralado em meu pequeno círculo e resolvi ir buscá-lo em casa ou dá-lhe um pouco de comida. Portanto, fui e o encontrei onde o havia deixado, pois de fato não podia sair, mas estava quase morrendo de fome por falta de comida. Fui e cortei galhos de árvores e galhos de arbustos que pude encontrar, joguei-o no chão e, depois de alimentá-lo, amarrei-o como antes, para levá-lo embora, mas era tão manso de fome que não precisei amarrá-lo, pois ele me seguia como um cachorro, desde então um dos meus empregados domésticos também, e nunca mais me deixou depois disso. A estação chuvosa do equinócio de outono havia chegado e eu guardei o dia 30 de setembro da mesma maneira solene de antes, sendo o aniversário do meu desembarque na ilha, estando lá há dois anos, e sem mais perspectiva de ser entregue. Do que no primeiro dia em que cheguei lá, passei o dia inteiro em humildes e agradecidos agradecimentos pelas muitas e maravilhosas misericórdias com as quais minha condição solitária foi atendida e sem as quais poderia ter sido infinitamente mais miserável. Dei graças humildes e sinceras por Deus ter se agradado em descobrir para mim que era possível que eu pudesse ser mais feliz nesta condição solitária do que deveria ter sido na liberdade da sociedade e em todos os prazeres do mundo, que ele poderia compensar completamente para mim as deficiências de meu estado solitário e a falta de sociedade humana, por sua presença e as comunicações de sua graça à minha alma, apoiando, confortando e encorajando-me a depender de sua providência que esperar por sua presença eterna no futuro. Foi então que comecei a sentir com sensatez como esta vida que eu levava era muito mais feliz com todas as suas circunstâncias miseráveis do que a vida perversa, amaldiçoada e abominável que levei durante toda a parte passada de meus dias e agora mudei minhas tristezas e minhas alegrias, meus próprios desejos mudaram, minhas afeições mudaram suas rajadas e meus prazeres eram perfeitamente novos em relação ao que eram na minha primeira vinda ou, de fato, nos últimos dois anos. Antes, enquanto eu caminhava, seja em minha caça ou para ver o campo, a angústia de minha alma pela minha condição irrompia de repente sobre mim e meu coração morria dentro de mim ao pensar na floresta, no montanhas, os desertos em que estive e como fui prisioneiro, trancado com as eternas grades e ferrolhos do oceano, em um deserto desabitado, sem redenção. No meio da maior compostura da minha mente, isso irrompia sobre mim como uma tempestade e me fazia torcer as mãos e chorar como uma criança. Às vezes, ele me pegava no meio do meu trabalho e eu imediatamente me sentava e suspirava e olhava para o chão por uma ou duas horas seguidas e isso era ainda pior para mim, pois se eu pudesse explodir em lágrimas ou desabafar com palavras, isso iria embora e a dor, tendo-se exaurido, diminuiria. Mas agora comecei a me exercitar com novos pensamentos, leio diariamente a palavra de Deus e aplico todos os confortos dela ao meu estado atual. Certa manhã, muito triste, abri a Bíblia com estas palavras, nunca, nunca te deixarei, nem te desampararei. Imediatamente ocorreu que essas palavras eram para mim, porque outra razão eles deveriam ser dirigidos de tal maneira, bem no momento em que eu estava de luto por minha condição, como alguém abandonado por Deus e pelos homens. Bem, então, disse eu, se Deus não me abandona, que má consequência pode ser, ou o que importa, embora o mundo todo me abandone, visto que, por outro lado, se eu tivesse todo o mundo, e perdesse o favor e a benção de Deus, não haveria comparação na perda. A partir desse momento, comecei a concluir em minha mente que era possível para mim ser mais feliz nessa condição abandonada e solitária do que jamais seria em qualquer outro estado particular do mundo, e com este pensamento eu daria graças a Deus por me trazer a este lugar. Não sei o que era, mas algo chocou minha mente com esse pensamento, e não ousei pronunciar as palavras. Como você pode se tornar um hipócrita, disse eu, mesmo audivelmente, para fingir ser grato por uma condição com a qual, por mais que você se esforce para se contentar, você prefere orar sinceramente para ser libertado. Então parei por aí, mas embora eu não pudesse dizer que agradecia a Deus por estar lá, ainda assim dei graças a Deus sinceramente por abrir meus olhos, por quaisquer providências aflitivas, para ver a condição anterior de minha vida, lamentar minha maldade e me arrepender. Eu nunca abri a Bíblia, ou a fechei, mas minha própria alma dentro de mim bendice a Deus por orientar meu amigo na Inglaterra, sem nenhuma ordem minha, para embalá-la entre meus bens e por me ajudar depois a salvá-la do perigo. Naufrágio do Navio Assim, e com esta disposição de espírito, comecei meu terceiro ano, e embora eu não tenha dado ao leitor o trabalho de fazer um relato tão particular de minhas obras neste ano como no primeiro, ainda assim, em geral, pode-se observar que raramente estive ocioso, mas dividi regularmente o meu tempo de acordo com os vários empregos diários que estavam diante de mim, tais como, primeiro, meu dever para com Deus e a leitura das escrituras, as quais eu sempre separo algum tempo três vezes ao dia, em segundo lugar, sair com mim espingado em busca de comida, o que geralmente me levava até três horas todas as manhãs, quando não chovia, em terceiro lugar, ordenar, cortar, preservar e cozinhar o que eu havia matado ao pescado para meu abastecimento, estes ocupavam grande parte do dia. Além disso, deve-se considerar que no meio do dia, quando o sol estava no zenite, a violência do calor era grande demais para se agitar, de modo que cerca de quatro horas da noite era todo o tempo em que eu poderia trabalhar, com exceção de que às vezes eu mudava minhas horas de caça e trabalho, e ia trabalhar de manhã e sair com minha arma no meio do dia. Tarde. A este curto tempo permitido para o trabalho que desejo, pode-se acrescentar à extrema laborosidade do meu trabalho, às muitas horas que, por falta de ferramentas, falta de ajuda e falta de habilidade, tudo o que eu fazia tomava meu tempo. Por exemplo, demorei 42 dias inteiros fazendo uma tábua para uma estante comprida, que eu queria na minha caverna, ao passo que dois serradores, com suas ferramentas e uma serraria, teriam cortado seis deles da mesma árvore em meio dia. Meu caso foi o seguinte, era para ser uma árvore grande que deveria ser cortada, porque minha tábua era para ser larga. Esta árvore eu demorei três dias cortando, e mais dois cortando os galhos e reduzindo a um tronco ou pedaço de madeira. Com cortes e golpes inexprimíveis, reduzi ambos os lados em lascas até que começou a ficar leve o suficiente para se mover, então eu o virei e tornei um lado dele liso e plano como uma tábua de ponta a ponta, então, virando esse lado para baixo, cortei o outro lado até deixar a tábua com cerca de três polegadas de espessura e lisa em ambos os lados. Qualquer um pode julgar o trabalho de minhas mãos em tal trabalho, mas o trabalho e a paciência me levaram a isso e a muitas outras coisas. Eu apenas observi isso em particular, para mostrar a razão pela qual tanto do meu tempo foi gasto com tão pouco trabalho, vis que o que poderia ser um pouco para ser feito com ajuda e ferramentas, era um trabalho vasto e exigia um tempo prodigioso para ser feito sozinho e à mão. Mas, apesar disso, com paciência e trabalho, superei tudo que minhas circunstâncias me obrigaram a fazer, como ficará claro no que se segue? Eu estava agora, nos meses de novembro e dezembro, esperando minha colheita de cevada e arroz. O solo que eu havia adubado e cavado para eles não era grande, pois, como observei, minha semente de cada um anão ultrapassava a quantidade de meio grão, pois havia perdido uma colheita inteira por semear na estação seca. Mas agora a minha colheita prometia muito bem, quando de repente descobri que corri o risco de perdê-la novamente por vários tipos de inimigos, que mal era possível evitar, como, primeiro, as cabras e as criaturas selvagens que chamei de lebres, que, provando a doçura da lâmina, deitam-se nela noite e dia, assim que ela surge, e como então perto que não tem tempo para disparar para o caule. Não vi remédio para isso se não cercando com uma seca viva, o que fiz com muito trabalho, e ainda mais porque exigia velocidade. No entanto, como minha terra arável era pequena, adequada para minha colheita, eu acerquei totalmente em cerca de três semanas, e atirando em algumas das criaturas durante o dia, coloquei meu cachorro para vigiá-lo durante a noite, amarrando-o a uma estaca no portão, onde ele ficaria e latiria a noite toda. Assim, em pouco tempo, os inimigos abandonaram o local, e o milho cresceu muito forte e bom, e começou a amadurecer rapidamente. Mas, como os animais me arruinaram antes, enquanto meu milho estava na folha, os pássaros provavelmente me arruinariam agora, quando estava na espiga, pois, passando pelo local para ver como prosperava, vi minha pequena colheita cercada de aves, não sei quantos tipos, que ficaram, por assim dizer, observando até que eu partisse. Imediatamente disparei entre eles, pois sempre trazia minha espingarda comigo. Eu mal a havia atirado, mas surgiu uma pequena nuvem de aves, que eu não tinha visto, do meio do próprio milho. Isso me tocou sensivelmente, pois previ que em poucos dias eles devorariam todas as minhas esperanças, que eu deveria passar fome e nunca ser capaz de cultivar nada, e o que fazer eu não poderia dizer, no entanto, resolvi não perder meu milho, se possível, embora devesse vigiá-lo noite e dia. Em primeiro lugar, fui até lá para ver que estrago já havia feito e descobri que eles haviam estragado boa parte dele, mas como ainda estava verde demais para eles, a perda não foi tão grande, mas o restante provavelmente seria uma boa colheita se pudesse ser economizado. Fiquei ao lado dela para carregar minha arma e, ao me afastar, pude facilmente ver os ladrões sentados em todas as árvores ao meu redor, como se esperassem apenas até que eu fosse embora, e o evento provou que sim, pois enquanto eu me afastava, como se tivesse ido embora, assim que perdi de vista eles caíram a um no milho novamente. Fiquei tão irritado que não tive paciência para esperar até que chegassem mais, sabendo que cada grão que eles comiam agora era, como se pode dizer, um pão de bica para mim em consequência, mas, chegando a cerca viva, atirei de novo e matei três deles. Isso era o que eu desejava, então eu os peguei e os servi como servimos a ladrões notórios na Inglaterra, os enforquei acorrentados, para a terror dos outros. É impossível imaginar que isso tivesse o efeito que teve, pois as aves não só não vinham para o milho, mas, em suma, abandonaram toda aquela parte da ilha e nunca pude ver um pássaro por perto. O lugar enquanto meus espantalhos permaneceram lá. Isso me deixou muito feliz, você pode ter certeza, e no final de dezembro, que foi nossa segunda colheita do ano, colhi meu milho. Fiquei tristemente obrigado a ter uma foice ou foice para cortá-lo, e tudo que pude fazer foi fazer um, da melhor maneira possível, com uma das espadas ou cutelos que guardei entre os braços de um navio. No entanto, como minha primeira colheita foi pequena, não tive grande dificuldade em cortá-la, em resumo, colhi do meu jeito, pois não cortei nada além das espigas, e as carreguei em uma grande cesta que eu havia feito, e então as esfreguei com minhas mãos, e no final de toda minha colheita, descobri que da minha meia bicada de semente eu tinha quase dois alqueiras de arroz e cerca de dois alqueiras e meio de cevada, isto é, pelo meu palpite, pois eu não tinha medida naquela época. No entanto, isso foi um grande encorajamento para mim, e eu previ que, com o tempo, agradaria a Deus me suprir de pão. E, no entanto, aqui estava novamente perplexo, pois não sabia como moer ou fazer farinha de meu milho, ou mesmo como limpá-lo e separá-lo, nem, se feito em farinha, como fazer pão com isso, e se como fazê-lo, ainda não sabia como assá-lo. Essas coisas sendo adicionadas ao meu desejo de ter uma boa quantidade para armazenar e garantir um suprimento constante, resolvi não provar nada dessa colheita, mas preservá-la toda para sementes para a próxima estação, e, enquanto isso, empregar todo o meu estudo e horas de trabalho para realizar esta grande obra de me abastecer de milho e pão. Pode-se dizer com verdade que agora eu trabalhava pelo meu pão. Acredito que poucas pessoas pensaram muito sobre a estranha multidão de pequenas coisas necessárias para fornecer, produzir, curar, preparar, fazer e terminar este único artigo de pão. Eu, que estava reduzido a um mero estado de natureza, encontrava isso para meu desânimo diário, e fiquei mais consciente disso a cada hora, mesmo depois de pegar o primeiro punhado de sementes de milho, que, como eu disse, veio inesperadamente ir, na verdade, para uma surpresa. Primeiro, eu não tinha arado para revirar a terra, nem uma pá ou pá para cavala. Bem, isso eu conquistei fazendo para mim uma pá de madeira, como observei antes, mas isso fez meu trabalho, mas de maneira rígida, e embora me custasse muitos dias para fazê-lo, ainda assim, por falta de ferro, ele não apenas se esgotou logo, mas tornou meu trabalho mais difícil e muito pior. No entanto, isso eu suportei e me contentei em resolvê-lo com paciência e suportar a maldade do desempenho. Quando o milho foi semeado, eu não tinha grade, mas fui forçado a passar por cima dele e arrastar um galho grande e pesado de uma árvore sobre ele, para arranhá-lo, como pode ser chamado, em vez de rastelar ou rastelar. Quando estava crescendo e crescido, já observei quantas coisas eu queria cercá-lo, protegê-lo, ceifá-lo ou colhê-lo, curá-lo e carregá-lo para casa, debulhá-lo, separá-lo do joio e salvá-lo. Depois quis um moinho para moê-lo, peneiras para temperá-lo, fermento e sal para fazer pão e um forno para cozinhá-lo, mas todas essas coisas eu fiz sem, como será observado, e, no entanto, o milho também foi um conforto e uma vantagem inestimáveis para mim. Tudo isso, como eu disse, tornou tudo trabalhoso e tedioso para mim, mas para isso não havia ajuda. Nem meu tempo foi uma grande perda para mim, porque, como eu havia dividido, uma certa parte dele era todos os dias destinada a esses trabalhos, e como eu havia resolvido não usar nenhum grão para pão até que tivesse uma quantidade maior comigo, tive os próximos seis meses para me dedicar totalmente, por trabalho e invenção, a fornecermos utensílios adequados para a realização de todas as operações necessário para tornar o milho, quando o tinha, adequado para meu uso. Capítulo 9 Embargo Mas primeiro eu deveria preparar mais terra, pois agora tinha sementes suficientes para semear acima de um acre de terreno. Antes de fazer isso, eu tinha pelo menos uma semana de trabalho para fazer uma pá, que, quando pronta, era realmente lamentável e muito pesada, e exigia trabalho dobrado para trabalhar com ela. No entanto, superei isso e semeei minha semente em dois grandes pedaços de terreno plano, o mais perto de minha casa que pude encontrá-los em minha mente, e os cerquei com uma boa cerca viva, cujas estacas foram todas cortadas. Madeira que eu havia plantado antes e sabia que cresceria, de modo que, dentro de um ano, eu sabia que teria uma cerca viva ou viva, que precisaria de poucos reparos. Esse trabalho não me levou menos de três meses, porque grande parte desse tempo era na estação chuvosa, quando não podia ir para o exterior. Dentro de casa, isto é, quando chovia eu não podia sair, encontrava emprego nas seguintes ocupações, sempre observando que, enquanto trabalhava, me divertia conversando com meu papagaio e ensinando a falar. Rapidamente o ensinei a saber o seu próprio nome e, por fim, a pronunciá-lo bem alto, pô, que foi a primeira palavra que ouvi ser dita na ilha por qualquer outra boca que não a minha. Este, portanto, não era meu trabalho, mas uma ajuda ao meu trabalho, pois agora, como eu disse, eu tinha um grande emprego em minhas mãos, como segue, eu havia muito estudado para fazer, por um mil ou outro, alguns vasos de barro, que, de fato, eu queria muito, mas não sabia onde vir para eles. No entanto, considerando o calor do clima, não tive dúvidas de que, se encontrasse algum barro, poderia fazer alguns potes que, secando o sol, fossem duros e fortes o suficiente para suportar o manuseio e segurar qualquer coisa que estava seco e precisava ser mantido assim, e como isso era necessário na preparação de milho, farinha, etc., que era o que eu estava fazendo, resolvi fazer alguns tão grandes quanto pudesse servir apenas para ficar como jarros, para conter o que deveria ser colocado neles. Faria o leitor ter pena de mim, ou melhor, rir de mim, se contasse quantas maneiras desajeitadas usei para levantar essa pasta, que coisas estranhas, disformes e feias eu fiz, quantos deles caíram e quantos caíram, argila não sendo rígido o suficiente para suportar seu próprio peso, quantos rachados pelo calor violento do sol, partindo com muita pressa, e quantos caíram em pedaços apenas removendo, tanto antes quanto depois de secos, e, em uma palavra, como, depois de ter trabalhado arduamente para encontrar o barro, para cavá-lo, temperá-lo, trazê-lo para casa e trabalhá-lo, não consegui fazer acima de duas grandes coisas feias de barro, não posso chamá-las de jarros, em cerca de dois meses de trabalho de parto. No entanto, como o sol queimou esses dois muito secos e duros, levantei-os com muito cuidado e os coloquei novamente em duas grandes cestas de vime, que fiz especialmente para eles, para que não quebrassem, e como havia um pouco de espaço entre a panela e a cesta, enchia com arroz e palha de cevada, e como essas duas panelas devem ficar sempre secas, pensei que conteria meu milho seco e talvez a farinha, quando o milho estivesse machucado. embora eu tenha falhado tanto em meu projeto de pulses grandes, fiz várias coisas minores com mais sucesso, como pequenas panelas redondas, pratos rasos, jarros e pipiquins, e quaisquer coisas para as quais minha mão se voltasse, e o calor do sol os cozinha o bastante. Mas tudo isso não atenderia ao meu objetivo, que era conseguir um pote de barro para conter o que era líquido e suportar o fogo, o que nenhum deles poderia fazer. Aconteceu depois de algum tempo, fazendo uma fogueira bem grande para cozinhar minha carne, quando fui apagá-la depois de acabar com ela, encontrei no fogo um pedaço quebrado de uma das minhas vasilhas de barro, queimado com força pedra, e vermelho como um azulejo. Fiquei agradavelmente surpreso ao vê-lo e disse a mim mesmo que certamente eles poderiam ser queimados inteiros, se queimassem quebrados. Isso me levou a estudar como ordenar meu fogo, de modo a fazê-lo queimar algumas panelas. Eu não tinha ideia de um forno, como dos oleiros, ou de vidrá-los com chumbo, embora tivesse algum chumbo para fazer isso, mas coloquei três pipiquins grandes e duas ou três panelas em uma pilha, uma sobre a outra, e coloquei minha lenha ao redor dela, com uma grande pilha de brasas embaixo delas. Eu abasteci o fogo com combustível novo por fora e por cima, até que vi as panelas por dentro totalmente em brasa e observei que elas não rachavam de jeito nenhum. Quando os vi totalmente vermelhos, deixei-os naquele calor por cerca de cinco ou seis horas, até que encontrei um deles, embora não rachasse, derrete-se ou escorresse, pois a areia que estava misturada com a argila derreteu com a violência do calor e se transformaria em vidro se eu tivesse continuado, então diminuiu o fogo gradualmente até que as panelas começaram a perder a cor vermelha, e vigiando-os a noite toda, para não deixar o fogo diminuir muito rápido. Pela manhã eu tinha três pipiquins muito bons, não vou dizer bonitos, e dois outros putes de barro, tão queimados quanto se poderia desejar, e um deles perfeitamente vidrados com o correr da areia. Depois dessa experiência, não preciso dizer que não queria nenhum tipo de serão para meu uso, mas devo dizer que quanto às formas deles, eles eram muito indiferentes, como qualquer um pode supor, quando eu não tinha como fazê-los, mas como as crianças fazem tortas de terra, ou como uma mulher faria tortas que nunca aprenderam a fazer. Pasta de aumento. Nenhuma alegria por algo de natureza tão mesquinha foi igual a minha, quando descobri que havia feito um pote de barro que suportaria o fogo, e mal tive paciência para ficar até que estivessem frios antes de colocar um no fogo novamente com um pouco de água para ferver um pouco de carne, o que fez admiravelmente bem, e com um pedaço de cabrito fiz um caldo muito bom, embora quisesse farinha de aveia e vários outros ingredientes necessários para torná-lo tão bom quanto se fosse. Minha próxima preocupação era conseguir um almofares de pedra para pisar ou bater um pouco de milho, pois quanto ao moinho, não se pensava em chegar àquela perfeição de arte com um par de mãos. Para suprir essa necessidade, eu estava muito perdido, pois, de todos os ofícios do mundo, eu era tão perfeitamente desqualificado para um cortador de pedras quanto para qualquer outro, nem eu tinha ferramentas para fazer isso. Passei muitos dias para encontrar uma grande pedra grande o suficiente para cortar o oco e servir para uma argamassa, e não consegui encontrar nada, exceto o que estava na rocha sólida, e que eu não tinha como cavar ou cortar, nem, de fato, as rochas na ilha eram de dureza suficiente, mas eram todas de uma pedra arenosa esfarelada, que não suportaria o peso de um pilão pesado, nem quebraria o milho sem encher o de areia. Então, depois de muito tempo perdido procurando uma pedra, desisti e resolvi procurar um grande bloco de madeira dura, que achei, de fato, muito mais fácil, e pegando um tão grande quanto eu tinha forças para mexer, eu o arredondei e dei forma por fora com o meu machado e machado, e então com a ajuda de fogo em trabalho infinito, fiz um buraco nele, como os índios em um Brasil faço as canoas. Depois disso, fiz um grande pilão ou batedor da madeira chamada pau-ferro, e isso eu preparei e guardei contra a minha próxima colheita de milho, que me propus a moer, ou melhor, transformar em farinha para fazer pão. Minha próxima dificuldade foi fazer uma peneira ou peneira, preparar minha refeição e separá-la do farelo e da casca, sem o qual não via ser possível ter pão. Isso foi uma coisa muito difícil de se pensar, pois, para ter certeza, eu não tinha nada parecido com o necessário para fazê-lo, quero dizer, lona fino ou material para vasculhar a refeição. E aqui fiquei parado por muitos meses, nem eu realmente sabia o que fazer. Linho eu não tinha mais nada além do que eram meros trapos, eu tinha pelo de cabra, mas nenhum dos dois sabia tecer ou fiar, e se eu soubesse como, aqui não haveria ferramentas para trabalhar com isso. Todo o remédio que encontrei para isso foi que finalmente me lembrei que tinha, entre as roupas de marinheiro que foram salvas do navio, algumas gravatas de chita ou musselina, e com alguns pedaços deles fiz três pequenas peneiras adequadas para o trabalho, e assim mudei por alguns anos, como fiz depois, mostrarei em seu lugar. A parte de cozimento era a próxima coisa a ser considerada de como eu deveria fazer pão quando chegasse ao milho, para primeiro, eu não tinha fermento. Quanto a essa parte, não havia como suprir a carência, então não me preocupei muito com isso. Mas para um forno eu estava realmente com muita dor. Por fim, descobri um experimento para isso também, que foi o seguinte, fiz alguns vasos de barro muito largos, mas não profundos, ou seja, com cerca de dois pés de diâmetro e não mais de nove polegadas de profundidade. Estes eu queimei no fogo, como havia feito com o outro, e os deixei de lado, e quando eu queria assar, acendi um grande fogo em minha lareira, que havia pavimentado com alguns ladrilhos quadrados de minha própria cozedura e queima, mas eu não deveria chamá-los de quadrados. Quando a lenha foi queimada em brasas ou brasas vivas, eu as puxei para a frente sobre esta lareira, de modo a cobri-la completamente, e ali as deixei deitar até que a lareira estivesse muito quente. Em seguida, varrendo todas as brasas, coloquei meu pão ou pães e, despejando a panela de barro sobre eles, puxei as brasas ao redor da panela, para manter e aumentar o calor, e assim, como no melhor forno do mundo, assei meus pães de cevada e, em pouco tempo, tornei-me um bom confeiteiro, pois fiz vários bolos e pudins com arroz, mas não fiz tortas, nem tinha nada para colocar nelas, supondo que tivesse, exceto a carne de aves ou cabras. Não é de admirar que todas essas coisas ocupassem a maior parte do terceiro ano de minha residência aqui, pois deve-se observar que nos intervalos dessas coisas eu tinha minha nova colheita e cultivo para administrar, pois eu colhia meu milho em sua estação e o carregava para casa o melhor que podia, e o colocava na espiga, em minhas grandes cestas, até ter tempo de esfregá-lo, pois não tinha chão para debulhá-lo, ou um instrumento para debulhá-lo. E agora, de fato, com o meu estoque de milho aumentando, eu realmente queria construir meus celeiros maiores, eu queria um lugar para armazená-lo, pois o aumento do milho agora me rendeu tanto, que eu tinha da cevada cerca de 20 alqueires e do arroz tanto ou mais, tanto que agora resolvi começar a usá-lo livremente, pois meu pão havia acabado há muito tempo, também resolvi ver que quantidade seria suficiente para mim um ano inteiro e semear apenas uma vez por ano. No geral, descobri que os 40 alqueires de cevada e arroz eram muito mais do que eu poderia consumir em um ano, então resolvi semear a mesma quantidade todos os anos que semeei no último, na esperança de que tal quantidade me fornecesse pão, etc. Enquanto isso acontecia, pode ter certeza de que meus pensamentos correram muitas vezes para a perspectiva de terra que eu avistara do outro lado da ilha, e eu não deixava de ter desejos secretos de estar em terra lá, imaginando que, vendo o continente e um país habitado, poderia encontrar uma maneira ou outra de me transportar mais longe e, talvez, finalmente encontrar algum meio de escapar. Mas durante todo esse tempo eu não levei em consideração os perigos de tal empreendimento, e como eu poderia cair nas mãos de selvagens, e talvez daqueles que eu poderia ter motivos para pensar muito piores do que os leões e tigres da África, que se eu uma vez em seu poder, eu correria um risco de mais de mil para um de ser morto e talvez de ser comido, pois eu tinha ouvido falar que as pessoas da costa caribenha eram canibais ou devoradoras de homens, e sabia pela latitude que não poderia estar longe daquela costa. Então, supondo que não fossem canibais, eles poderiam me matar, pois muitos europeus que caíram em suas mãos foram servidos, mesmo quando eles tinham dez ou vinte anos juntos, muito mais eu, que era apenas um, e poderia fazer pouco. Ou sem defesa, todas essas coisas, eu digo, que eu deveria ter considerado bem, e entrou em meus pensamentos depois, mas não me deu apreensões a princípio, e minha cabeça girava poderosamente com o pensamento de chegar à praia. Agora eu desejava meu menino Shuri, e o escaler com vela de ombro de carneiro, com o qual naveguei mais de mil milhas na costa da África, mas isso foi em vão, então pensei em ir e olhar para o barco de nosso navio, que, como eu disse, explodiu na costa por uma grande distância, na tempestade, quando fomos lançados. Ela ficou quase onde estava no começo, mas não exatamente, e foi virada, pela força das ondas e dos ventos, quase de baixo para cima, contra uma alta crista de areia áspera e praiana, mas sem água ao seu redor. Se eu tivesse mãos para reequipá-lo e lançá-lo na água, o barco teria se saído bem e eu poderia ter voltado com ele para o Brasil com bastante facilidade, mas eu poderia ter previsto que não poderia virá-la e colocá-la de pé sobre seu traseiro, assim como não poderia remover a ilha. Porém, fui ao mato, cortei alavancas e roletes, e trouxe-os para o barco resolvido a tentar o que pudesse fazer, sugerindo a mim mesmo que, se eu pudesse recusá-lo, poderia reparar o dano que ela havia sofrido, e ela seria um barco muito bom, e eu poderia ir para o mar com muita facilidade. Na verdade, não poupei esforços neste trabalho em frutífero e gastei, creio, três ou quatro semanas nisso, por fim, achando impossível levantá-lo com minhas poucas forças, comecei a cavar a areia, miná-lo e fazê-lo cair, colocando pedaços de madeira para empurrá-lo e guiá-lo bem na queda. Mas quando fiz isso, fui incapaz de agitá-lo novamente, ou de colocá-lo sob ele, muito menos de movê-lo para a frente em direção à água, então fui forçado a desistir, e, no entanto, embora eu tivesse desistido das esperanças do barco, meu desejo de me aventurar pelo principal aumentou, em vez de diminuir, pois os meios para isso pareciam impossíveis. Isso finalmente me levou a pensar se não seria possível fazer uma canoa, ou periágua, como fazem os nativos desses climas, mesmo sem ferramentas, ou, como diria, sem mãos, do tronco de um grande árvore. Isso eu não apenas achei possível, mas fácil, e me agradou extremamente com a ideia de fazê-lo, e por ter muito mais conveniência para isso do que qualquer um dos negros ou índios, mas sem considerar as inconveniências particulares que eu enfrentava mais do que os índios, vis falta de mãos para movê-lo, quando foi feito, para a água, uma dificuldade muito mais difícil para mim do que todas as consequências da falta de ferramentas poderiam ser para eles, pois o que importava para mim, se depois de escolher uma grande árvore na floresta e com muito trabalho cortá-la, se eu pudesse com minhas ferramentas cortar e dobrar o exterior na forma adequada de um barco e queime ou corte o interior para tornar louco, de modo a fazer dele um barco, se, depois de tudo isso, devo deixá-lo exatamente onde o encontrei e não poder lançá-lo na água. Alguém poderia pensar que eu não poderia ter refletido sobre minhas circunstâncias enquanto estava fazendo este barco, mas eu deveria ter pensado imediatamente em como deveria colocá-lo no mar, mas meus pensamentos estavam tão concentrados em minha viagem pelo mar nele, que nunca pensei em como deveria tirá-lo da terra, e era realmente, por sua própria natureza, mais fácil para mim guiá-lo por 45 milhas de mar do que cerca de 45 braças de terra, onde estava, para fazê-lo flutuar na água. Fui trabalhar neste barco como um tolo que já fez o homem que tinha algum de seus sentidos despertos. Eu me agradei com o projeto, sem determinar se algum dia seria capaz de realizá-lo, não, mas que a dificuldade de lançar meu barco veio com frequência à minha cabeça, mas interrompi minhas investigações com esta resposta atola que dei a mim mesmo, deixe-me primeiro fazê-lo, garanto que encontrarei uma maneira ou outra de fazê-lo funcionar quando estiver pronto. Este foi um método muito absurdo, mas a avidez da minha imaginação prevaleceu e fui trabalhar. Derrubei um cedro e questiono muito se Salomão já teve um para a construção do Templo de Jerusalém. Tinha 5 pés e 10 polegadas de diâmetro na parte inferior próximo ao toco, e 4 pés e 11 polegadas de diâmetro no final de 22 pés. Depois disso, diminuiu por um tempo e depois se dividiu em ramos. Não foi sem trabalho infinito que derrubei esta árvore, passei 20 dias cortando e cortando no fundo. Eu tinha mais 14 anos para cortar os galhos e galhos e a vasta cabeça espalhada, que cortei e cortei com machado e machadinha, e trabalho inexprimível. Depois disso, custou-me um mês para moldá-lo e dobrá-lo em uma proporção e algo como o fundo de um barco, para que pudesse nadar direto como deveria. Custou-me quase três meses a mais para limpar o interior e trabalhar para fazer dele um barco exato. Isso eu fiz, de fato, sem fogo, por mero martelo e cinzel, e pela força do trabalho duro, até que eu o transformasse em um periágua muito bonito e grande o suficiente para carregar 26 homens e, consequentemente, grande o suficiente para ter carregado a minha e toda a minha carga. Quando terminei este trabalho, fiquei extremamente encantado com ele. O barco era realmente muito maior do que nunca havia uma canoa ou periágua, que era feita de uma árvore, na minha vida. Isso custou muitos golpes cansativos, você pode ter certeza, e se eu o tivesse colocado na água, não tenho dúvidas, mas teria começado a viagem mais louca e a mais improvável de ser realizada, que já foi realizada. Mas todos os meus recursos para colocá-lo na água falharam, embora eles também me custem um trabalho infinito. Ficava cerca de 100 metros da água, e não mais, mas o primeiro inconveniente foi que subi a colina em direção ao riacho. Bem, para tirar esse desânimo, resolvi cavar a superfície da terra, e assim fazer um declive. Isso eu comecei, e me custou uma quantidade prodigiosa de dores, mas que em recente dores que tem sua libertação em vista. Ponto e vírgula Mas quando isso foi resolvido e essa dificuldade superada, ainda era praticamente o mesmo, pois eu não conseguia mexer a canoa mais do que o outro barco. Então medi a distância do terreno e resolvi abrir uma doca ou canal para trazer a água até a canoa, visto que não poderia trazer a canoa até a água. Bem, eu comecei este trabalho, e quando comecei a penetrá-la, e a calcular a profundidade e a ser cavada, a largura, como o material deveria ser jogado fora, descobri que, pelo número de mãos que eu tinha, sendo apenas as minhas, deve ter se passado 10 ou 12 anos antes que eu pudesse continuar com isso, pois a costa era tão alta que, na extremidade superior, devia ter pelo menos 6 metros de profundidade, então, por fim, embora com grande relutância, também desisti dessa tentativa. Isso me entristeceu profundamente, e agora eu vi, embora tarde demais, a loucura de começar um trabalho antes de calcularmos o custo e antes de julgarmos corretamente nossa própria força para realizá-lo. no meio deste trabalho terminei meu quarto ano neste lugar, e celebrei meu aniversário com a mesma devoção e com tanto conforto como antes, pois, por um estudo constante e aplicação séria da palavra de Deus, e pela ajuda de sua graça, ganhei um conhecimento diferente do que tinha antes. Eu nutria diferentes noções das coisas. Eu agora vi o mundo como uma coisa remota, com a qual não tinha nada a ver, nenhuma expectativa e, de fato, nenhum desejo a respeito, em uma palavra, eu realmente não tinha nada a ver com isso, nem era provável que tivesse, então pensei que parecia, como talvez possamos ver daqui em diante, vis, como um lugar em que vivi, mas saí dele, e bem posso dizer, como o pai Abraão Paradives, entre mim está um grande abismo estabelecido. Em primeiro lugar, fui removido de toda a maldade do mundo aqui, eu não tinha nem a concupiscência da carne, nem a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. Eu não tinha nada a cobiçar, pois tinha tudo que agora era capaz de desfrutar, eu era o senhor de todo o feldo, ou, se quisesse, poderia me chamar de rei ou imperador de todo o país que possuía, não havia rivais, eu não tinha competidor, ninguém para disputar soberania ou comando comigo, eu poderia ter levantado carregamentos de milho, mas não tinha uso para isso, então deixei crescer o pouco que achei suficiente para a minha ocasião. eu tinha tartaruga ou tartaruga o suficiente, mas de vez em quando uma era o máximo que eu podia usar, eu tinha madeira suficiente para construir uma frota de navios, e eu tinha uvas suficientes para fazer vinho, ou para transformar em passas, para carregar aquela frota quando ela foi construída. mas tudo que eu podia usar era tudo que era valioso, eu tinha o suficiente para comer e suprir minhas necessidades, e o que era todo o resto para mim. Se eu matei mais carne do que poderia comer, o cachorro deve comê-la, ou vermes, se eu semeia mais milho do que posso comer, deve estar estragado, as árvores que cortei estavam apodrecendo no chão, eu não poderia fazer mais uso deles a não ser como combustível, e não tive ocasião para isso se não para preparar minha comida. Em uma palavra, a natureza e a experiência das coisas meditaram, após uma reflexão justa, que todas as coisas boas deste mundo não são mais boas para nós do que para nosso uso, e que, seja o que for que possamos acumular para dar aos outros, desfrutamos tanto quanto podemos usar, e nada mais. O avarento mais ganancioso e ganancioso do mundo teria sido curado do vício da cobiça se estivesse no meu caso, pois eu possuía infinitamente mais do que sabia o que fazer. Eu não tinha espaço para o desejo, exceto que era de coisas que eu não tinha, e eram apenas ninharias, embora, de fato, de grande utilidade para mim. Eu tinha, como ensinuei antes, um pacote de dinheiro, além de ouro e prata, cerca de 36 libras esterlinas. Infelizmente, lá estava o material lamentável e inútil, eu não tinha mais jeito para isso, e muitas vezes pensei comigo mesmo que daria um punhado dele por um grosso de cachimbos, ou para um moinho manual para moer meu milho, não, eu teria dado tudo por 6 centavos de sementes de nabo e cenoura da Inglaterra, ou por um punhado de ervírias e feijões e um frasco de tinta. Do jeito que estava, não tive a menor vantagem ou benefício com isso, mas lá ficou em uma gaveta e ficou mofado com a umidade da caverna nas estações chuvosas, e se eu tivesse a gaveta cheia de diamantes, teria sido no mesmo caso, eles não tinham nenhum valor para mim, porque não serviam para nada. Eu agora tornara meu estado de vida muito mais fácil em si do que no início, e muito mais fácil para minha mente, assim como para meu corpo. Frequentemente eu me sentava para comer com gratidão e admirava a mão da providência de Deus, que assim preparou minha mesa no deserto. Aprendi a olhar mais para o lado bom da minha condição e menos para o lado sombrio, e a considerar o que eu gostava e não o que eu queria, e isso às vezes me dava tais confortos secretos que não consigo expressá-los, e do qual tomo conhecimento aqui, para lembrar aquelas pessoas descontentes, que não podem desfrutar confortavelmente do que Deus lhes deu, porque veem e cobiçam algo que Ele não lhes deu. Todos os nossos descontentamentos sobre o que queremos me pareceram brotar da falta de gratidão pelo que temos. Outra reflexão foi de grande utilidade para mim e, sem dúvida, seria para qualquer um que caísse em tal angústia como a minha, e isso foi comparar minha condição atual com o que eu esperava que fosse, não, com o que certamente teria sido, se a boa providência de Deus não tivesse ordenado maravilhosamente que o navio fosse lançado mais perto da costa, onde eu não apenas poderia ir até ela, mas poderia trazer o que consegui dela para a costa, para meu alívio e conforto, sem o qual, eu queria ferramentas para trabalhar, armas para defesa e polvor e balas para conseguir minha comida. Passei horas inteiras, posso dizer dias inteiros, representando para mim mesmo, nas cores mais vivas, como eu teria agido se não tivesse tirado nada do navio, como eu não poderia ter nem mesmo comida, exceto peixes e tartarugas, e que, como demorou muito para encontrar qualquer um deles, devo ter perecido o primeiro, que eu deveria ter vivido, se não tivesse perecido, como um mero selvagem, que se eu tivesse matado uma cabra ou uma ave, por qualquer meio, não teria como esfolá-la ou abri-la, ou separar a carne da pele e das entranhas, ou cortá-la, mas devo roê-lo com meus dentes e puxá-lo com minhas garras, como uma besta. Essas reflexões me tornaram muito sensível à bondade da providência para comigo e muito agradecido por minha condição atual, com todas as suas dificuldades e infortúnios, e esta parte também não posso deixar de recomendar a reflexão daqueles que estão aptos, em sua miséria, a dizer, existe alguma aflição como a minha. Deixe-os considerar quão piores são os casos de algumas pessoas, e o caso deles poderia ter sido, se a providência a tivesse considerado adequado. Tive outra reflexão, que também me ajudou a confortar minha mente com esperanças, e isso comparava minha situação atual com o que eu merecia e, portanto, tinha motivos para esperar da mão da providência. Eu tinha vivido uma vida terrível, totalmente destituída do conhecimento e temor de Deus. Fui bem instruído por meu pai e minha mãe, nem eles estavam querendo para mim em seus primeiros esforços para infundir um temor religioso de Deus em minha mente, um senso de meu dever e o que a natureza e o fim de meu ser exigia de mim. Mas, infelizmente, caindo cedo na vida marítima, que de todas as vidas é a mais destituída do temor de Deus, embora seus terrores estejam sempre e diante deles, eu digo, caindo cedo na vida marítima e na companhia marítima, todo aquele pequeno senso de religião que eu nutria foi ridicularizado por meus companheiros de mesa, por um endurecido desprezo pelos perigos e pelas visões da morte, que se tornaram habituais para mim por minha longa ausência de todos os tipos de oportunidades para conversar com qualquer coisa que não fosse como eu, ou para ouvir qualquer coisa que fosse boa ou tendesse a isso. Eu estava tão vazio de tudo o que era bom ou da menor noção do que eu era ou deveria ser que, nas maiores libertações, eu desfrutei como minha fuga de Salei, meu ser levado pelo capitão português do navio, meu estar tão bem plantado nos brasis, meu recebimento da carga da Inglaterra e coisas semelhantes, nunca tive as palavras graças a Deus. Tanto quanto em minha mente ou em minha boca, nem na maior angústia pensei em orar a ele ou em dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? Não, nem mencionar o nome de Deus, a menos que fosse para jurar e blasfemar contra ele. Tive terríveis reflexões em minha mente por muitos meses, como já observei, por causa de minha vida perversa e dura do passado, e quando olhei ao meu redor e considerei quais providências particulares me atenderam desde que cheguei a este lugar, e como Deus havia tratado generosamente comigo, não apenas me puniu menos do que minha iniquidade merecia, mas também me proveu abundantemente, isso me deu grandes esperanças de que meu arrependimento fosse aceito e que Deus ainda tivesse misericórdia reservada para mim. Com essas reflexões, preparei minha mente, não apenas para uma resignação à vontade de Deus na disposição atual de minhas circunstâncias, mas também para uma sincera gratidão por minha condição, e que eu, que ainda era um homem vivo, não deveria reclamar, visto que não tive o devido castigo de meus pecados, que desfrutei de tantas misericórdias que não tinha razão de esperar naquele lugar, que eu nunca mais deveria lamentar minha condição, mas me alegrar e agradecer diariamente por aquele pão diário, que nada além de uma multidão de maravilhas poderia ter trazido, que eu deveria considerar que fui alimentado até por um milagre, tão grande quanto o de alimentar Elias por corvos, ou melhor, por uma longa série de milagres, e que eu dificilmente poderia ter nomeado um lugar na parte inabitável do mundo onde eu poderia ter sido lançado mais a meu favor, um lugar onde, como eu não tinha companhia, o que era minha aflição por um lado, não encontrei feras vorazes, nem lobos ou tigres furiosos para ameaçar minha vida, sem criaturas venenosas ou venenos, dos quais eu possa me alimentar para me machucar, nem um selvagem para me matar e devorar. Em uma palavra, assim como minha vida foi uma vida de tristeza de um jeito, também foi uma vida de misericórdia de outro, e eu não queria nada para torná-la uma vida de conforto, mas ser capaz de fazer meu senso da bondade de Deus para mim, e cuidar de mim nesta condição, ser meu consolo diário, e depois que fiz uma melhora justa nessas coisas, fui embora e não fiquei mais triste. Eu já estava que há tanto tempo que muitas coisas que trouxe para a costa para minha ajuda haviam desaparecido muito desperdiçadas e quase gastas. Minha tinta, como observei, já havia sumido há algum tempo, quase um pouco, que eu enxuguei com água, um pouco e pouco, até ficar tão pálida que mal deixava qualquer aparência de preto no papel. Enquanto durou, usei-o para anotar os dias do mês em que alguma coisa notável me aconteceu, e primeiro, relembrando os tempos passados, lembrei-me de que havia uma estranha coincidência de dias nas várias providências que me aconteceram e que, se eu tivesse sido supersticiosamente inclinado a observar os dias como fatais ou afortunados, poderia ter motivos para ter olhado com muita curiosidade. Primeiro, observei que no mesmo dia em que me separei de meu pai e amigos e fugi para o, a fim de ir para o mar, no mesmo dia depois fui levado pelo navio de guerra de Salei e feito um escravo, no mesmo dia do ano em que escapei dos destroços daquele navio e armou a Juárez, naquele mesmo dia, ano depois, escapei de Salei em um barco, no mesmo dia do ano em que nasci, vis a 30 de setembro, nesse mesmo dia, tive minha vida tão milagrosamente salva 26 anos depois, quando fui lançado em terra nesta ilha, de modo que minha vida perversa e minha vida solitária começaram ambas no mesmo dia. A próxima coisa que minha tinta foi desperdiçada foi o meu pão, quero dizer o biscoito que trouxe do navio, isso eu economizei até o último grau, permitindo-me apenas um bolo de pão por dia por mais de um ano, e, no entanto, fiquei sem pão por quase um ano antes de conseguir qualquer milho para mim, e grande motivo para agradecer por ter algum, pois obtê-lo, como já fui observado, quase milagroso. Minhas roupas também começaram a se deteriorar, com o tolhinho, eu não tinha nenhum há um bom tempo, exceto algumas camisas xadrez que encontrei nos baús dos outros marinheiros e que guardei com cuidado, porque muitas vezes eu não suportava outra roupa senão uma camisa, e foi uma grande ajuda para mim que eu tivesse, entre todas as roupas masculinas do navio, quase três dúzias de camisas. Havia também, de fato, vários casacos grossos dos marinheiros que sobraram, mas eram quentes demais para serem usados, e embora seja verdade que o tempo estava tão violentamente quente que não havia necessidade de roupas, ainda assim eu não poderia ficar totalmente nu, não, embora eu estivesse inclinado a isso, o que não estava, nem poderia tolerar a ideia disso, embora eu estivesse sozinho. A razão pela qual eu não podia ficar nu era que eu não suportava o calor do sol tão bem quando totalmente nu quanto com algumas roupas, mas ainda, o próprio calor frequentemente empulava minha pele, ao passo que, com uma camisa, o próprio ar fazia algum movimento, e assobiando sob a camisa, era duas vezes mais frio do que sem ela. Nunca mais poderia me obrigar a sair no calor do sol sem boné ou chapéu, o calor do sol, batendo com tanta violência como acontece naquele lugar, me daria dor de cabeça imediatamente, lançando-se tão diretamente na minha cabeça, sem boné ou chapéu, que eu não poderia suportá-lo, ao passo que, se eu colocasse meu chapéu, ele logo desapareceria. Com base nessas ideias, comecei a pensar em colocar em alguma ordem os poucos trapos que tinha, que chamava de roupas, eu havia usado todos os coletes que tinha, e minha tarefa agora era tentar se não conseguiria fazer jaquetas com os grandes casacos de guarda que tinha comigo e com outros materiais que tivesse, então comecei a trabalhar, alfaiataria, ou melhor, na verdade, remendando, pois fiz um trabalho lamentável. No entanto, fiz um esforço para fazer dois ou três coletes novos, que esperava que me servissem por muito tempo, quanto a calças ou cerolas, fiz apenas uma mudança muito lamentável até depois. Já mencionei que salvei as peles de todas as criaturas do que matei, isto é, quadrúpedes, e as pendurei, estendendo-as com varas ao sol, de modo que algumas delas ficaram tão secas e duras que eles serviam para pouco, mas outros eram muito úteis. A primeira coisa que fiz foi um grande gorro para a cabeça, com o cabelo para fora, para proteger da chuva, e isso eu fiz tão bem, que depois que eu fiz um terno inteiramente dessas peles, ou seja, um colete e calças abertas na altura dos joelhos, e ambos soltos, pois eles estavam mais querendo me refrescar do que para me manter aquecido. Não devo deixar de reconhecer que eles foram feitos miseravelmente, pois se eu era um mau carpinteiro, era pior alfaiate. No entanto, eles eram tais que eu me vestia muito bem, e quando eu estava fora, se chovesse, o cabelo do meu colete e gorro estavam para fora, eu ficava muito seco. Depois disso, gastei muito tempo e trabalho para fazer um guarda-chuva, eu estava, de fato, em grande falta de um, e tinha uma grande mente para fazer um, eu os tinha visto feitos no Brasil, onde são muito úteis nos grandes calores de lá, e senti os calores cada ponto tão grandes aqui, e maiores também, estando mais perto do equinócio, além disso, como era obrigado a passar muito tempo no exterior, foi uma coisa muito útil para mim, tanto para as chuvas quanto para o calor, de um grande trabalho com isso, e demorei muito para conseguir fazer algo que se sustentasse, não, depois de pensar que havia acertado o caminho, estraguei dois ou três antes de fazer um em minha mente, mas em por último fiz um que respondia indiferentemente bem, a principal dificuldade que encontrei foi fazê-lo descer, eu poderia fazê-lo se espalhar, mas se ele também não caísse e se fechasse, não seria portátil para mim, mas apenas sobre minha cabeça, o que não funcionaria, no entanto, finalmente, como eu disse, fiz um para responder e cobri-o com peles, o cabelo para cima, de modo que repelisse a chuva como uma cobertura e protegesse o sol com tanta eficácia que eu pudesse andar, saia no tempo mais quente com maior vantagem do que antes no tempo mais frio, e quando não precisava dele, podia fechá-lo e carregá-lo debaixo do braço, assim, eu vivi com grande conforto, minha mente inteiramente composta por me resignar à vontade de Deus e me colocar totalmente à disposição de sua providência, isso tornava a minha vida mais do que sociável, pois quando comecei a lamentar a falta de conversa, eu me perguntava se assim conversar mutuamente com meus próprios pensamentos e, como espero poder dizer, até mesmo com o próprio Deus, por meio de jaculatórias, era não é melhor do que o máximo prazer da sociedade humana no mundo. Capítulo 10 Cabras Domésticas Não posso dizer que depois disso, por cinco anos, qualquer coisa extraordinária me aconteceu, mas eu vivi no mesmo curso, na mesma postura e lugar, como antes, as principais coisas em que eu estava empregado, além de meu trabalho anual de plantar minha cevada e arroz e curar minhas passas, dos quais eu sempre mantinha apenas o suficiente para ter um estoque suficiente de provisões para um ano de antecedência, eu digo, além deste trabalho anual e minha busca diária de sair com minha arma, eu tive um trabalho para fazer uma canoa, que finalmente terminei, de modo que, cavando um canal para ela de seis pés de largura e quatro pés de profundidade, eu trouxe para o riacho quase meia milha. Quanto ao primeiro, que era tão imensamente grande, pois o fiz sem pensar de antemão, como deveria ter feito, como poderia lançá-lo, assim, nunca podendo trazê-lo para a água, ou trazer o água para ele, fui obrigado a deixá-lo onde estava comum memorando para me ensinar a ser mais sábio da próxima vez, de fato, da próxima vez, embora eu não pudesse obter uma árvore adequada para isso e estivesse em um lugar onde não consegui levar água até ele a uma distância menor do que, como já disse, quase meia milha, mas, como vi que era finalmente possível, nunca desisti, e embora eu tivesse quase dois anos nisso, ainda assim nunca ressenti meu trabalho, na esperança de finalmente ter um barco para partir para o mar. No entanto, embora minha pequena periágua estivesse terminada, seu tamanho não correspondia ao projeto que eu tinha em vista quando fiz a primeira, refiro-me a aventurar-me na terra firme, onde tinha mais de quarenta milhas de largura, portanto, a pequenez do meu barco ajudou-a por fim a esse projeto, e agora não pensei mais nisso. Como eu tinha um barco, meu próximo projeto era fazer um cruzeiro ao redor da ilha, pois, como eu havia estado do outro lado em um lugar, cruzando, como já descrevi, sobre a terra, as descobertas que fiz naquela pequena jornada me deixaram muito ansioso para ver outras partes da costa, e agora que eu tinha um barco, não pensava em nada além de navegar pela ilha. Para isso, para fazer tudo com descrição e consideração, montei um pequeno mastro em meu barco e fiz uma vela também com alguns pedaços de velas do navio que estavam guardados e dos quais eu tinha um grande estoque por mim. Tendo ajustado meu mastro e vela e testado o barco, descobri que ela navegaria muito bem, então fiz pequenos armários ou caixas em cada extremidade do meu barco, para colocar provisões, necessidades, munição, etc., para serem mantidos secos, seja da chuva ou do borrifo do mar, e um lugar pequeno, longo e ouco que cortei no interior do barco, onde poderia colocar minha arma, fazendo uma arba para pendurar sobre ela para mantê-la seca. Fixei meu guarda-chuva também no degrau da popa, como um mastro, para ficar sobre minha cabeça e manter o calor do sol longe de mim, como um todo, e assim, de vez em quando, fazia uma pequena viagem pelo mar, mas nunca ia muito longe, nem longe do pequeno riacho. Por fim, ansioso por ver a circunferência de meu pequeno reino, resolvi fazer meu cruzeiro, e, portanto, abasteci meu navio para a viagem, colocando duas dúzias de pães, bolos, devo chamá-los, de pão de cevada, uma panela de barro cheia de arroz tostado, uma comida que comia bastante, uma garrafinha de rum, meio bode, pólvora e munição para matar mais, e dois grandes casacos de guarda, dos quais, como mencionei antes, eu havia guardado dos baús dos marinheiros. Estes eu peguei, um para me deitar e outro para me cobrir durante a noite. Foi no dia 6 de novembro, no sexto ano de meu reinado, ou meu cativeiro, o que você quiser, que parti nesta viagem e achei muito mais longa do que esperava, pois, embora a ilhense não fosse muito grande, quando cheguei ao lado leste dela, encontrei uma grande saliência de rochas situada cerca de duas léguas mar adentro, algumas acima da água, outras abaixo dela, e além disso um bachio de areia, seco a mais beia légua, de modo que fui obrigado a percorrer um longo caminho mar adentro para dobrar a ponta. Quando os descobri pela primeira vez, ia desistir de minha empresa e voltar novamente, sem saber o quanto isso me obrigaria a ir para o mar, e acima de tudo, duvidando de como voltaria, então encorei, pois eu havia feito uma espécie de âncora com um pedaço de arpéu quebrado que tirei do navio. Depois de amarrado o meu barco, peguei minha espingarda e desembarquei, subindo uma colina, que parecia despontar naquele ponto onde vi toda a sua extensão, e resolvi me aventurar. Ao ver o mar daquela colina onde eu estava, percebi uma corrente forte e, na verdade, muito furiosa, que corria para o leste e até chegava perto do ponto, e prestei mais atenção nisso porque vi que poderia haver algum perigo de, ao entrar nele, ser carregado para o mar por sua força e não ser capaz de chegar à ilha novamente, e, de fato, se eu não tivesse chegado primeiro a esta colina, acredito que teria sido assim, pois havia a mesma corrente do outro lado da ilha, só que partia a uma distância maior, e vi que havia um forte redemoinho sob a costa, então eu não tinha nada a fazer a não ser sair da primeira corrente, e logo estaria em um redemoinho. Fiquei aqui, no entanto, dois dias, porque o vento soprando bastante fresco em Iese, e sendo exatamente contrário à corrente, abriu uma grande brecha no mar no ponto, de modo que não era seguro para mim manter-me também perto da costa para a brecha, nem ir muito longe, por causa do riacho. No terceiro dia, pela manhã, tendo o vento diminuído durante a noite, o mar estava calmo e eu me aventurei, mas só um aviso a todos os pilotos imprudentes e ignorantes, pois assim que cheguei ao ponto, quando não estava nem mesmo à distância de meu barco da costa, encontrei-me em uma grande profundidade de água e uma corrente como a cruza de um moinho, carregava meu barco com ele com tanta violência que tudo o que eu podia fazer não conseguia mantê-lo na borda, mas descobri que isso me afastava cada vez mais do redemoinho, que estava à minha esquerda. Não havia vento soprando para me ajudar, e tudo o que eu podia fazer com meus remos não significava nada, e agora comecei a me dar por perdido, pois como a corrente estava em ambos os lados da ilha, eu sabia que em algumas léguas eles deveriam se juntar novamente, e então eu tinha ido irremediavelmente, nem vi qualquer possibilidade de evitá-lo, de modo que eu não tinha nenhuma perspectiva diante de mim a não ser perecer, não no mar, pois era bastante calmo, mas morrer de fome. Eu havia, de fato, encontrado uma tartaruga na praia, quase tão grande quanto pude erguer, e a joguei no barco, e eu tinha uma grande jarra de água fresca, ou seja, uma das minhas vasilhas de barro, mas o que era tudo isso para ser jogado no vasto oceano, onde, com certeza, não havia costa, continente ou ilha, por mil léguas pelo menos. E agora eu via como era fácil para a providência de Deus piorar até mesmo a condição mais miserável da humanidade. Agora eu olhava para trás, para minha ilha desolada e solitária, como o lugar mais agradável do mundo e toda a felicidade que meu coração poderia desejar era estar lá novamente. Estendi minhas mãos para ele, com desejos ansiosos, ó feliz deserto. Disse eu, nunca mais te verei. Ó miserável criatura, para onde estou indo? Então me censurei por meu temperamento ingrato e por ter lamentado minha condição solitária, e agora o que eu daria para estar em terra novamente? Assim, nunca vemos o verdadeiro estado de nossa condição até que seja ilustrado para nós por seus contrários, nem sabemos como valorizar o que desfrutamos, mas pela falta disso. É quase impossível imaginar a consternação em que eu estava agora, sendo expulso de minha amada ilha, pois assim me parecia agora, para o vasto oceano, quase duas léguas, e no maior desespero de recuperá-la novamente. No entanto, trabalhei duro até que, de fato, minhas forças estavam quase esgotadas e mantive meu barco tanto quanto possível para o norte, isto é, para o lado da corrente em que o redemoinho estava, quando, por volta do meio-dia, quando o sol passou pelo meridiano, pensei ter sentido uma pequena brisa de vento em meu rosto, vindo de S.S.E. Isso alegrou um pouco o meu coração, especialmente quando, cerca de meia hora depois, soprou um vendaval muito suave. A essa altura, eu já estava a uma distância assustadora da ilha e, se o tempo menos nublado ou nebuloso interviesse, eu também teria sido destruído de outra maneira, pois eu não tinha bússola a bordo e nunca saberia como navegar em direção a ilha se a tivesse perdido de vista apenas uma vez, mas o tempo continuando claro, eu me esforcei para levantar meu mastro novamente e abrir minha vela, afastando-me o máximo possível para o norte, para sair da corrente. Assim que coloquei meu mastro e vela, e o barco começou a se afastar, vi, mesmo pela límpidez da água, que alguma alteração na corrente estava próxima, pois onde a corrente era tão forte, a água era suja, mas percebendo a água clara, encontrei a corrente abatida, e logo encontrei a leste, a cerca de meia milha, uma brecha no mar sobre algumas rochas, essas rochas que encontrei fizeram com que a corrente se separasse novamente e, à medida que a tensão principal delas se afastava mais para o sul, deixando as rochas para o nordeste, então outro voltou pela repulsão das rochas, e fez um forte redemoinho, que correu de volta para o noroeste, com uma corrente muito forte. Aqueles que sabem o que é ter um indulto trazido a eles na escada, ou serem resgatados de ladrões que vão apenas matá-los, ou que estiveram em tais situações extremas, podem adivinhar qual foi minha presente surpresa de alegria e quão feliz coloquei meu barco na correnteza deste redemoinho, e o vento também refrescou, com que prazer abri minha vela para ele, correndo alegremente a favor do vento e com uma forte maré o redemoinho sob os pés. Este redemoinho me carregou cerca de uma légua no caminho de volta, diretamente para a ilha, mas cerca de duas léguas a mais ao norte do que a corrente que me arrastou a princípio, de modo que, quando me aproximei da ilha, encontrei-me aberto para a costa norte dela, ou seja, a outra extremidade da ilha, oposta àquela de onde saí. Depois de percorrer mais de uma légua com a ajuda dessa corrente e o redemoinho, descobri que estava gasta e não me servia mais. No entanto, descobri que estar entre duas grandes correntes, vis a do sul, que me afugentara, e a do norte, que ficava cerca de uma légua do outro lado. Eu digo, entre esses dois, na esteira da ilha, encontrei a água pelo menos parada e sem correr, e tendo ainda uma brisa de vento favorável para mim, continuei navegando diretamente para a ilha, embora não avançando tão fresco quanto antes. Por volta das quatro horas da tarde, estando então a uma légua da ilha, encontrei a ponta das rochas que ocasionaram esse desastre estendendo-se, como foi descrito antes, para o sul, e afastando a corrente mais ao sul. Tinha, é claro, fez outro redemoinho ao norte, e isso eu achei muito forte, mas não definindo diretamente a direção do meu curso, que era para o oeste, mas quase totalmente para o norte. No entanto, com um novo vendaval, estendi-me por esse redemoinho, inclinado para a noroeste, e em cerca de uma hora cheguei a cerca de uma milha da costa, onde, sendo água calma, logo cheguei à terra. Quando eu estava em terra, Deus, caí de joelhos e dei graças a Deus por minha libertação, decidindo deixar de lado todos os pensamentos de minha libertação por meu barco, e, refrescando-me com as coisas que tinha, trouxe meu barco para perto da costa, em uma pequena enseada que havia espiado sob algumas árvores, e me deitei para dormir, exausto com o trabalho e o cansaço da viagem. Eu estava agora em uma grande perda para onde voltar para casa com meu barco. Eu havia corrido tanto risco e sabia muito sobre o caso, para pensar em tentar pela maneira como saí, e o que poderia haver do outro lado, quero dizer, o lado oeste, eu não sabia, nem tinha intenção de correr mais aventuras, então resolvi na manhã seguinte seguir para o oeste ao longo da costa e ver se não havia riacho onde eu pudesse deixar minha fragata em segurança, para tê-la novamente se eu a desejasse. Cerca de três milhas ou mais ou menos, costeando a costa, cheguei a uma enseada ou baía muito boa, cerca de uma milha adiante, que se estreitou até chegar um pequeno riacho ao riacho, onde encontrei um porto muito conveniente para meu barco, e onde ela jazia como se estivesse em um pequeno cais feito especialmente para ela. Aqui desembarquei, tendo arrumado meu barco em segurança, desci para a praia para olhar ao meu redor e ver onde estava. Logo descobri que havia passado apenas um pouco do lugar onde estivera antes, quando viajei a pé até aquela praia, então, tirando nada do meu barco, exceto minha arma e guarda-chuva, pois estava extremamente quente, comecei minha marcha. O caminho era bastante confortável depois de uma viagem como a que eu havia feito, e cheguei ao meu antigo caramanchão à noite, onde encontrei tudo de pé como deixei, pois sempre a mantive em boa ordem, sendo, como já disse, minha casa de campo. Pulei a cerca e me deitei na sombra para descansar meus membros, pois estava muito cansado e adormeci, mas julgue você, se puder, que leu minha história, em que surpresa devo estar quando fui acordado do meu sono por uma voz chamando-me pelo meu nome várias vezes, Robim, Robim, Robim Cruzoi, pobre Robim Cruzoi. Onde está você, Robim Cruzoi? Onde está você? Onde você esteve? A princípio, eu estava tão profundamente adormecido, cansado de rimar, ou parte do dia, e de caminhar na última parte, que não acordei completamente, mas pensamento cochilando sonhei que alguém falava comigo, mas como a voz continuou a repetir, Robim Cruzoi, Robim Cruzoi, finalmente comecei a acordar mais perfeitamente, e a princípio fiquei terrivelmente assustado, e sobressaltei-me na maior consternação, mas assim que meus olhos se abriram, vi meu pulso sentado no topo da sebe, e imediatamente soube que era ele quem falava comigo, pois apenas em tal linguagem de lamentação eu costumava falar com ele e ensiná-lo, e ele aprendera tão perfeitamente que se sentava no meu dedo, encostava o bico perto do meu rosto e gritava, pobre Robim Cruzoi. Onde está você? Onde você esteve? Como você veio aqui? E coisas que eu lhe ensinei. Porém, mesmo sabendo que era o papagaio, e que na verdade não poderia ser mais ninguém, demorou um bom tempo até que eu pudesse me recompor. Primeiro, fiquei surpreso como a criatura chegou lá, e então, como ele deveria apenas se manter no local, e em nenhum outro lugar, mas como eu estava bem convencido de que não poderia ser ninguém além do honesto Paul, eu superei isso, e, estendendo minha mão e chamando pelo nome de Paul, a sociável criatura veio até mim e sentou-se no meu polegar, como costumava fazer, e continuou a falar comigo, pobre Robim Cruzoi. E como vim parar aqui? E onde eu estive? Como se ele tivesse ficado muito feliz em me ver novamente, e então eu o carreguei para casa comigo. Eu já estava farto de divagar para o mar por algum tempo, e tinha o suficiente para fazer por muitos dias para ficar parado e refletir sobre o perigo em que estive. Eu ficaria muito feliz em ter meu barco novamente do meu lado à ilha, mas eu não sabia como era possível fazer isso. Quanto ao lado leste da ilha, que eu havia contornado, sabia muito bem que não havia como me aventurar por ali, meu próprio coração encolheria, e meu próprio sangue gelaria, mas para pensar nisso, e quanto ao outro lado da ilha, não sabia como poderia estar lá, mas supondo que a corrente corresse com a mesma força e contra a costa no leste e passasse por ela no outro, eu poderia correr o mesmo risco de ser empurrado o rio abaixo e carregado pela ilha, como eu tinha corrido antes de ser afastei-me dele. Assim, com esses pensamentos, contentei-me em ficar sem nenhum barco, embora tivesse sido produto de tantos meses de trabalho para construí-lo e de tantos outros para colocá-lo no mar. Nesse governo de meu temperamento, permaneci quase um ano, e viveu uma vida muito tranquila e reclusa, como você bem pode supor, e estando meus pensamentos muito compostos quanto à minha condição e totalmente confortados em me resignar às disposições da providência, pensei que vivia realmente muito feliz em todas as coisas, exceto na sociedade. Aperfeiçoei-me neste tempo em todos os exercícios mecânicos que minhas necessidades me colocaram ao aplicar-me, e acredito que, ocasionalmente, teria sido um carpinteiro muito bom, especialmente considerando as poucas ferramentas que eu tinha. Além disso, cheguei a uma perfeição inesperada em minha louça de barro e planejei bem o suficiente para fazê-la com uma roda, o que achei infinitamente mais fácil e melhor, porque fiz coisas redondas e modeladas, que antes eram coisas imundas de se ver. Mas acho que nunca fui tão vaidoso com meu próprio desempenho, ou mais alegre por qualquer coisa que descobri, quanto por ser capaz de fazer um cachimbo, e embora fosse uma coisa muito feia e desajeitada quando foi feito, e apenas vermelho queimado, como qualquer outro barro, mas como era duro e firme, e puxava fumaça, fiquei extremamente confortado com isso, pois sempre fui e costumava fumar, e havia cachimbos no navio, mas esqueci-os a princípio, não pensando que houvesse tabaco na ilha, e depois, quando revistei o navio novamente, não consegui encontrar nenhum cano. Também melhorei muito em minha louça de vime e fiz cestas em abundância, conforme minha invenção me mostrou, embora não muito bonitos, eles eram muito práticos e convenientes para guardar coisas ou levar coisas para casa. Por exemplo, se eu matasse uma cabra no exterior, poderia pendurá-la em uma árvore, esfulá-la, vesti-la, cortá-la em pedaços e trazê-la para casa em uma cesta, e semelhantes por uma tartaruga, eu poderia cortá-lo, tirar os ovos e um ou dois pedaços da carne, o que me bastava, e trazê-los para casa em uma cesta, deixando o resto para trás. Além disso, cestos grandes e fundos eram os receptores do meu milho, que eu sempre esfregava assim que estava seco e curado, e os guardava em grandes cestos. Comecei a perceber que meu pó diminuiu consideravelmente, essa era uma necessidade que me era impossível suprir, e comecei a considerar seriamente o que deveria fazer quando não tivesse mais pólvora, isto é, como devo matar qualquer cabra. Eu tinha, como é observado no terceiro ano de mim estado aqui, mantido um cabrito, e o criei domesticado, e eu estava na esperança de conseguir um bode, mas eu não poderia de forma alguma fazer isso acontecer, até que meu filho crescesse como uma cabra velha, e como eu nunca poderia encontrar em meu coração para matá-la, ela finalmente morreu de mera idade. Mas estando agora no décimo primeiro ano de minha residência, e, como eu disse, minha munição está acabando, comecei a estudar alguma arte para capturar e capturar as cabras, para ver se eu poderia pegar algumas delas vivas, e particularmente eu queria uma cabra grande com filhotes. Para isso fiz armadilhas para impedi-los, e eu acredito que eles foram mais de uma vez levados neles, mas meu equipamento não era bom, pois não tinha arame, e sempre os encontrava quebrados e minha isca devorada. Por fim, resolvi tentar uma armadilha, então cavei vários buracos grandes na terra, em lugares onde eu tinha observado as cabras usadas para se alimentar, e sobre esses buracos coloquei obstáculos de minha própria fabricação, com um grande peso sobre eles, e várias vezes coloquei espigas de cevada e arroz secos sem armar a armadilha, e pude perceber facilmente que as cabras haviam entrado e comido milho, pois pude ver as marcas de seus pés. Por fim, montei três armadilhas em uma noite e, indo na manhã seguinte, encontrei-as, todas de pé, mas a isca comeu e sumiu, isso foi muito desanimador. No entanto, alterei minhas armadilhas, e para não incomodá-lo com detalhes, indo uma manhã ver minhas armadilhas, encontrei uma delas um grande bode velho, e numa das outras três cabritos, um macho e duas fêmeas. Quanto ao velho, não sabia o que fazer com ele, ele era tão feroz que não ousei entrar na cova para procurá-lo, isto é, trazê-lo vivo, que era o que eu queria. Eu poderia tê-lo matado, mas isso não era da minha conta, nem responderia ao meu fim, então eu até deixei sair, e ele fugiu como se estivesse morrendo de medo. Mas eu não sabia então o que aprendi depois, que a fome doma um leão. Se eu o deixasse ficar três ou quatro dias sem comer, e depois levasse um pouco de água para beber e depois um pouco de milho, ele ficaria manso como uma das crianças, pois são criaturas poderosas, sagazes e tratáveis, onde são bem usadas. No entanto, no momento eu o deixei ir, sem saber melhor na época, então fui até as três crianças e, pegando-as uma a uma, amarrei as concordas e com alguma dificuldade trouxe todas para casa. Demorou um bom tempo até que eles se alimentassem, mas jogando-lhes um pouco de milho doce, tentou-os, e eles começaram a ser mansos. E agora descobri que, se esperava me abastecer com carne de cabra, quando não tinha mais pólvora ou tiro, criar alguns mansos era minha única maneira, quando, talvez, eu pudesse tê-los em casa como um rebanho de ovelhas. Mas então me ocorreu que eu deveria manter os domesticados longe da natureza, ou então eles sempre correriam soltos quando crescessem, e a única maneira de fazer isso era ter algum pedaço de terreno fechado, bem cercado com sebes ou cercas, para mantê-los tão eficazmente, que os que estavam dentro não pudessem escapar ou os que não entrassem. Este foi um grande empreendimento para um par de mãos ainda, pois vi que havia uma necessidade absoluta de fazê-lo. Meu primeiro trabalho foi encontrar um pedaço de terreno adequado, onde provavelmente houvesse pastagem para eles comerem, água para eles beberem, e cobrir para protegê-los do sol. Aqueles que entendem tais cercamentos pensarão que eu tinha muito pouco artifício quando montei em um local muito apropriado para todos eles, sendo um pedaço de prado aberto e plano, ou savana, como nosso povo chama nas colônias ocidentais, que tinha dois ou três pequenos furos de água doce nele, e em uma extremidade era muito arborizado, digo, eles vão sorrir com minha previsão, quando eu lhes contar que comecei cercando este pedaço de terreno de tal maneira que, minha cerca viva ou pálido deve ter pelo menos três quilômetros de distância. Tampouco a loucura disso era tão grande quanto a bússola, pois se fossem dezesseis quilômetros, eu provavelmente teria tempo suficiente para fazê-lo, mas não pensei que minhas cabras seriam tão selvagens em tantos lugares como se tivessem toda a ilha, e eu teria tanto espaço para persegui-las que nunca as pegaria. Minha cerca viva foi iniciada e mantida, creio eu, cerca de cinquenta jardas quando esse pensamento me ocorreu, então parei de repente e, para começar, resolvi cercar um pedaço de cerca de cento e cinquenta jardas de comprimento e cem jardas de largura, o que, como manteria tantos quanto eu deveria em qualquer razoável tempo, então, à medida que meu estoque aumentava, eu poderia adicionar mais terreno ao meu cercado. Isso foi agir com alguma prudência, e fui trabalhar com coragem. Fiquei cerca de três meses fazendo edge na primeira peça, e, até terminar, amarrei as três crianças na melhor parte e as usei para comer o mais próximo possível de mim, para torná-las familiares, e muitas vezes eu ia e levava algumas espigas de cevada, ou um punhado de arroz, e os alimentava na minha mão, de modo que, depois que meu seco terminasse e os soltasse, eles me seguiriam para cima e para baixo, balindo atrás de mim por um punhado de milho. Isso respondeu ao meu fim, e em cerca de um ano e meio eu tinha um rebanho de cerca de doze cabras, cabritos e tudo, e em mais dois anos eu tinha quarenta e três, além de vários que peguei e matei para me alimentar. Depois disso, cerquei cinco pedaços de terra para alimentá-los, com pequenos cercados para levá-los a pegá-los como eu quisesse, e portões de um pedaço de chão para outro. Mas isto não foi tudo, pois agora eu não só tinha carne de cabra para me alimentar quando quisesse, mas também leite, uma coisa que, de fato, no começo, eu nem pensava, e que, quando veia em meus pensamentos, era realmente uma surpresa agradável, pois agora montei minha leiteria e às vezes comia um ou dois galões de leite por dia. E assim como a natureza, que fornece alimentos a todas as criaturas, dita até naturalmente como fazer uso deles, assim eu, que nunca vi ordenhando uma vaca, muito menos uma cabra, ou visto manteiga ou queijo feito apenas quando era menino, depois de muitos ensaios e abortos, finalmente fiz manteiga e queijo, também sal, embora eu tenha achado parcialmente feito a mão pelo calor do sol em algumas das rochas do mar, e nunca mais quis depois. Quão misericordiosamente nosso Criador pode tratar suas criaturas, mesmo naquelas condições em que elas pareciam estar subjugadas pela destruição. Como ele pode suavizar as providências mais amargas e nos dar motivos para louvá-lo por masmorras e prisões. Que mês estava aqui preparada para mim no deserto, onde a princípio não vi nada além de morrer de fome. Capítulo 11 Encontro impressão de pé de homem na areia. Teria feito um sorriso histórico ver a minha pequena família sentarmos para jantar. Lá estava minha majestade o príncipe e senhor de toda a ilha. Eu tinha a vida de todos os meus súditos sob meu comando absoluto. eu poderia enforcar, desenhar, dar liberdade e tirá-la e nenhum rebelde entre todos os meus súditos. Então, para ver como eu também jantei como um rei, sozinho, acompanhado por meus servos. Pô, como se fosse meu favorito, era a única pessoa autorizada a falar comigo. Meu cachorro, que agora estava velho e louco e não havia encontrado nenhuma espécie para multiplicar sua espécie, sentava-se sempre à minha direita e dois gatos, um de um lado da mesa e outro do outro, esperando de vez em quando um pedaço de minha mão, como sinal de favor especial. Mas esses não foram os dois gatos que trouxe para a praia a princípio, pois ambos estavam mortos e foram enterrados perto de minha casa por minhas próprias mãos, mas tendo um deles multiplicado por não sei que tipo de criatura, estes eram dois que eu havia preservado domesticados, considerando que o resto correu selvagem na floresta e se tornou realmente problemático para mim, pois eles frequentemente entravam em minha casa e me saqueavam também, até que finalmente fui obrigado a atirar neles e matei muitos, por fim, eles me deixaram. Com esta assistência e com esta fartura vivi, nem se pode dizer que eu queira outra coisa senão a sociedade, e disso, algum tempo depois disso, era provável que eu tivesse demais. Eu estava um tanto impaciente, como observei, para usar meu barco, embora muito relutante em correr mais perigos, e, portanto, às vezes eu me sentava planejando maneiras de levá-la pela ilha, e outras vezes eu me sentava contente o suficiente sem ela. Mas eu tinha uma estranha inquietação em minha mente para descer até o ponto da ilha onde, como disse em meu último passeio, subi a colina para ver como ficava a costa e como a correnteza se posicionava, para que eu pudesse e veja o que eu tinha que fazer. Essa inclinação aumentava em mim a cada dia e, por fim, resolvi viajar para lá por terra, seguindo a orla da costa. Eu fiz, mas se alguém na Inglaterra conhecesse um homem como eu, isso deveria tê-lo assustado ou provocado muitas risadas, e como frequentemente ficava parado para me olhar, não pude deixar de sorrir com a ideia de viajar por York City com tal equipamento e com tal vestido. Tenho o prazer de fazer um esboço da minha figura, como segue. Eu tinha um grande boné autodisforme, feito de pele de cabra, com uma aba pendurada atrás, tanto para proteger o sol de mim quanto para evitar que a chuva escorresse pelo meu pescoço, nada sendo tão prejudicial nesses climas quanto chuva sobre a carne e sob as roupas. Eu tinha uma jaqueta curta de pele de cabra, as saias descendo até o meio das coxas, e um par de calças abertas nos joelhos do mesmo. As calças eram feitas da pele de um velho bode, cujos pelos pendiam tanto de ambos os lados que, como calças, chegavam até o meio das minhas pernas, meias e sapatos. Eu não tinha nenhum, mas tinha feito para mim um par de coisas. Eu mal sabia como chamá-los, como coturnos, para bater nas minhas pernas, e amarrarem ambos os lados como respingos, mas de uma forma mais bárbara, como de fato eram todo o resto das minhas roupas. Eu tinha um cinto largo de pele de cabra seca, que prendi com duas correias do mesmo em vez de fivelas, e em uma espécie de sapo de cada lado, em vez de espada e punhal, pendurei uma pequena serra e uma machadinha, uma de um lado e outra do outro. Eu tinha outro cinto não tão largo e preso da mesma maneira, que pendia sobre meu ombro, e no final dele, sob meu braço esquerdo, pendiam duas bolsas, ambas feitas de pele de cabra também, em uma das quais pendia meu pó, no outro meu tiro. Nas costas eu carregava a minha cesta, e em meu ombro minha arma, e sobre minha cabeça um grande e feio guarda-chuva de pele de cabra, mas que, afinal de contas, era a coisa mais necessária que eu tinha perto de minha arma. Quanto ao meu rosto, a cor dele realmente não era tão parecida com a de um mulato quanto se poderia esperar de um homem que não tomava nenhum cuidado com ele e vivia nove ou dez graus do equinócio. Certa vez, deixei minha barba crescer até ter cerca de um quarto de metro de comprimento, mas como eu tinha tesouras e navalhas suficientes, cortei-o bem curto, exceto que crescia em meu lábio superior, que aparelho em um grande par de bigodes malmetanos, como vi alguns turcos em Salei, para os mouros não usavam, embora os turcos usassem, desses bigodes, ou bigodes, não direi que eram longos o suficiente para pendurar meu chapéu neles, mas eram de um comprimento e forma monstruosos o suficiente, e os que na Inglaterra teriam passado por assustadores. Mas tudo isso é um adeus, pois quanto a minha figura, eu tinha tão poucos para me observar que não era de nenhuma importância, então não digo mais nada sobre isso. Com esse tipo de roupa, fiz minha nova jornada e fiquei fora por cinco ou seis dias. Viajei primeiro ao longo da costa, diretamente para o local onde ancorei meu barco pela primeira vez para chegar às roxas, e não tendo agora um barco para cuidar, atravessei a terra um pouco mais perto da mesma altura em que estava antes, quando, olhando adiante para as pontas das roxas que se estendiam e que fui obrigado a dobrar com meu barco, como foi dito acima, fiquei surpreso ao ver o mar todo liso e quieto, sem ondulações, sem movimento, sem corrente, mais ali do que em outros lugares. Fiquei estranhamente perdido ao entender isso e resolvi passar algum tempo observando-o, para ver se nada das marés o havia ocasionado, mas no momento eu estava convencido de como era, vis que a maré vazante que vem do oeste se junta à corrente de água de algum grande rio na costa deve ser a ocasião dessa corrente que, conforme o vento soprou com mais força do oeste ou do norte, esta corrente aproximou-se ou afastou-se da costa, pois, esperando ali até o anoitecer, subia até a rocha novamente e, então, quando a maré vazante foi feita, vi claramente a corrente novamente como antes, apenas que ela corria mais longe, estando perto de meia légua da costa, enquanto no meu caso, ele pousou perto da costa e apressou a mim e minha canoa junto com ele, o que em outro momento não teria feito. Essa observação me convenceu de que eu não tinha nada a fazer a não ser observar a vazante e a vazante da maré, e poderia muito facilmente trazer meu barco de volta à ilha, mas quando comecei a pensar em colocá-lo em prática, tive tanto terror em meu espírito com a lembrança do perigo que havia corrido, que não pude pensar nisso novamente com paciência, mas, pelo contrário, tomei-tomei outra resolução, que era mais segura, embora mais trabalhosa, e esta era, que eu construiria, ou melhor, faria outra periágua ou canoa, e assim teria uma para um lado da ilha e outra para o outro. Você deve entender que agora eu tinha, como posso chamá-lo, duas plantações na ilha, uma minha pequena fortificação ou tenda, com a parede ao redor, sob a rocha, com a caverna atrás de mim, que nessa época eu já tinha ampliado em vários apartamentos ou cavernas, um dentro do outro. Um deles, que era o mais seco e maior, e tinha uma porta para além do meu muro ou fortificação, isto é, além de onde meu muro se juntava à rocha, estava todo cheio de grandes potes de barro que dei uma conta, e com 14 ou 15 cestos grandes, com capacidade para cinco ou seis ao queira escada, onde coloquei meus estoques de provisões, especialmente o meu milho, alguns na espiga, cortados da palha e outros esfregados com a minha mão. Quanto à minha parede, feita, como antes, com longas estacas ou estacas, essas estacas cresceram todas como árvores, e nessa época cresceram tanto e se espalharam tanto que não havia menor aparência, à vista de qualquer um, de qualquer habitação atrás deles. perto desta minha morada, mas um pouco mais longe dentro da terra, em um terreno mais baixo, estão meus dois pedaços de terra de milho, que eu mantive devidamente cultivados e semeados, e que devidamente me renderam sua colheita em sua estação, e sempre que tinha necessidade de mais milho, tinha mais terra adjacente tão adequada quanto aquela. Além disso, eu tinha minha sede no campo e agora também uma plantação tolerável, pois, primeiro, eu tinha meu pequeno caramanchão, como eu chamava, que eu mantinha em conserto, isto é, eu mantinha a sebe que o circundava constantemente ajustada a sua altura usual, a escada sempre de pé no interior. Eu mantive as árvores, que a princípio não passavam destacas, mas agora cresciam muito firmes e altas, sempre cortadas, para que pudessem se espalhar e crescer grossas e selvagens, e fazer a sombra mais agradável, o que elas fizeram efetivamente para o meu mente. No meio disto tinha sempre de pé a minha tenda, sendo um pedaço de vela estendido em postes, armado para o efeito, e que nunca carecia de reparação ou renovação, e sob isso eu fiz um pomblo ou sofá com as peles das criaturas que eu matei, e com outras coisas macias, e um cobertor colocado sobre eles, como pertencia ao nosso fundo do mar, que eu salvei, e um grande guarda-chuva para me cobrir. E aqui, sempre que tive a ocasião de me ausentar de meu assento principal, assumi minha residência no campo. Ao lado disso, eu tinha meus cercados para meu gado, ou seja, minhas cabras, e havia feito um esforço inconcebível para cercar e cercar esse terreno. Eu estava tão ansioso para mantê-la intacta, para que as cabras não a rompessem, que não parei até aqui, com trabalho infinito, prendi o lado de fora da cerca cheia de pequenas estacas e tão próximas umas das outras que era mais uma clareira do que uma sebe, e mal havia espaço para colocar a mão entre eles, que depois, quando aquelas estacas cresceram, como todas na próxima estação chuvosa, tornaram o cercado forte como uma parede, na verdade mais forte do que qualquer parede. Isso testemunhará para mim que eu não estava ocioso e que não poupei esforços para fazer o que parecia necessário para meu sustento confortável, pois considerei que manter uma raça de criaturas mansas assim em minhas mãos seria uma revista viva de carne, leite, manteiga e queijo para mim enquanto eu vivesse no lugar, se fosse 40 anos, e que mantê-los ao meu alcance dependia inteiramente de aperfeiçoar meus recintos a tal ponto que eu pudesse ter certeza de mantê-los juntos, que por este método, de fato, eu assegurei tão eficazmente, que quando essas pequenas estacas começaram a crescer, eu as plantei tão densamente que fui forçado a arrancar algumas delas novamente. Também neste lugar eu cultivava minhas uvas, das quais dependia principalmente para meu estoque de passas de inverno, e que nunca deixei de preservar com muito cuidado, como a melhor e mais agradável iguaria de toda minha dieta, e, de fato, eles não eram apenas agradáveis, mas medicinais, saudáveis, nutritivos e refrescantes até o último grau. Como isso também ficava meio caminho entre minha outra habitação e o local onde havia guardado meu barco, geralmente ficava aqui e me deitava aqui no caminho para lá, pois costumava visitar meu barco com frequência, e mantive todas as coisas sobre ela ou pertencentes a ela em muito boa ordem. Às vezes eu saía nele para me divertir, mas não faria viagens mais perigosas, quase nunca atirando uma pedra ou duas da costa, eu estava tão apreensivo de ser levado para fora do meu conhecimento novamente pelas correntes ou ventos, ou qualquer outro acidente. Mas agora chego a um novo cenário da minha vida. Aconteceu que um dia, por volta do meio-dia, indo em direção ao meu barco, fiquei extremamente surpreso com a marca do pé descalço de um homem na praia, que era bem visível na areia. Fiquei parado como um raio, ou como se tivesse visto uma aparição. Eu escutei, olhei ao meu redor, mas não consegui ouvir nada, nem ver nada, subi uma elevação para olhar mais longe, subi a margem e disse a margem, mas era tudo a mesma coisa, não pude ver outra impressão senão aquela. Retornei a ele para ver se havia mais algum e para observar se não era de minha imaginação, mas não havia espaço para isso, pois havia exatamente a impressão de um pé, dedos, calcanhar e todas as partes de um pé. Como isso aconteceu, eu não sabia, nem podia imaginar, mas depois de inúmeros pensamentos agitados, como um homem perfeitamente confuso e fora de mim, voltei para casa para minha fortificação, não sentindo, como dizemos, o terreno por onde andei, mas aterrorizado ao último grau, olhando para trás a cada dois ou três passos, confundindo cada arbusto e árvore, e imaginando cada toco à distância como um homem. Tampouco é possível descrever quantas formas diferentes minha imaginação amedrontada representou as coisas para mim, quantas ideias selvagens foram encontradas a cada momento em minha imaginação e que estranhos e inexplicáveis caprichos surgiram em meus pensamentos pelo caminho. Quando cheguei ao meu castelo, pois acho que assim o chamei desde então, fugi para dentro dele como alguém perseguido. Se subi pela escada, como planejei primeiro, ou entrei pelo buraco na rocha, que chamei de porta, não consigo me lembrar, não, nem conseguia me lembrar da manhã seguinte, pois nunca uma lebra assustada fugiu para se esconder, ou uma raposa para a terra, com mais terror mental do que o para esta retirada. Não dormi nada naquela noite, quanto mais longe eu estava da ocasião do meu susto, maiores eram minhas apreensões, o que é algo contrário à natureza de tais coisas, e especialmente a prática usual de todas as criaturas com medo, mas eu estava tão embaraçado com minhas próprias ideias assustadoras sobre a coisa, que não criei nada além de imaginações sombrias para mim mesmo, embora agora estivesse muito longe. Às vezes eu imaginava que deveria ser o diabo, e a razão se juntou a mim nessa suposição, pois como qualquer outra coisa em forma humana poderia entrar no lugar onde estava o navio que os trouxe, que marcas havia de qualquer outro passo, e como era possível que um homem chegasse lá, mas então, pensar que Satanás deveria assumir a forma humana sobre ele em tal lugar, onde não poderia haver nenhuma ocasião para isso, mas deixar a marca de seu pé atrás dele, e isso também sem propósito, pois ele não tinha certeza de que veria isso, isso era uma diversão ao contrário. Achei que o diabo poderia ter descoberto muitas outras maneiras de me aterrorizar do que esta da única pegada de um pé, que como eu morava do outro lado da ilha, ele nunca teria sido tão simples a ponto de deixar uma marca em um lugar onde eram 10 mil para um seu vício ou não, e na areia também, que a primeira onda do mar, com um vento forte, teria desfigurado inteiramente. Tudo isso parecia inconsistente com a coisa em si e com todas as noções que costumamos ter sobre a sutileza do diabo. A abundância de coisas como essas ajudou a me tirar de todas as apreensões de ser o diabo, e conclui então que deve ser alguma criatura mais perigosa, vis, que deve ser algum dos selvagens do continente oposto que vagaram para o mar em suas canoas, e levados pelas correntes ou por ventos contrários, chegaram a ele e chegaram à costa, mas partiram novamente para o mar, sendo tão relutante, talvez, por ter ficado nesta ilha desolada quanto eu teria ficado por tê-los. Enquanto essas reflexões rolavam em minha mente, eu estava muito agradecido em meus pensamentos por estar tão feliz por não estar por ali naquele momento, ou por eles não terem visto o meu barco, pelo que teriam concluído que alguns habitantes haviam sido no lugar, e talvez tenham procurado mais longe por mim. Então pensamentos terríveis atormentaram minha imaginação sobre eles terem descoberto o meu barco e que havia pessoas aqui, e que, se assim for, eu certamente os faria voltar em maior número e me devorar, que, se acontecesse que eles não me encontrassem, eles encontrariam meu recinto, destruiriam todo o meu milho e levariam embora todo o meu rebanho de cabras mansas, e eu morreria finalmente por mera necessidade. Assim, meu medo baniu toda a minha esperança religiosa, toda aquela antiga confiança em Deus, que se baseava na maravilhosa experiência que tive de sua bondade, como se aquele que até então me alimentara por milagre não pudesse preservar, por seu poder, a provisão que ele havia feito para mim por sua bondade. Eu me censurei por minha preguiça, que não semearia mais milho em um ano do que apenas me serviria até a próxima estação, como se nenhum acidente pudesse intervir para impedir que eu desfrutasse da colheita que estava no chão, e isso eu pensei que era apenas uma reprovação, que resolvi para o futuro ter dois ou três anos de milho de antemão, para que, aconteça o que acontecer, eu não pereça por falta de pão. Quão estranha é a vida do homem como uma obra de xadrez da providência? E por que diferentes fontes secretas são as afeições apressadas, conforme diferentes circunstâncias se apresentam? Hoje amamos o que amanhã odiamos, hoje buscamos o que amanhã evitamos, hoje desejamos o que amanhã tememos, ou melhor, até trememos com as apreensões. Isso foi exemplificado em mim, neste momento, da maneira mais viva que se possa imaginar, pois eu, cuja única aflição era parecer banido da sociedade humana, que estava sozinho, circunscrito pelo oceano sem limites, separado da humanidade e condenado ao que chamo de vida silenciosa, que eu era como alguém que o céu não julgou digno de ser contado entre os vivos, ou de aparecer entre o resto de suas criaturas, que ter visto um de minha própria espécie teria me parecido uma elevação da morte para a vida, e a maior benção que o próprio céu, ao lado da suprema benção da salvação, poderia conceder, digo que agora deveria tremer com as próprias apreensões de ver um homem estava prestes a afundar no chão apenas com a sombra ou a aparência silenciosa de um homem que colocou o pé na ilha. Tal é o estado desigual da vida humana, e isso me proporcionou muitas especulações curiosas depois, quando recuperei um pouco minha primeira surpresa. Considerei que esta era a estação da vida que infinitamente sábio e boa providência de Deus havia determinado para mim, que, como eu não podia prever quais seriam os fins da sabedoria divina em tudo isso, não deveria contestar sua soberania, quem, como eu era a sua criatura, tinha um direito indubitável, por criação, de me governar e dispor de mim absolutamente como ele achava adequado, e quem, como eu era uma criatura que o havia ofendido, também tinha o direito judicial de me condenar a qualquer punição que ele considerasse adequada, e que era a minha parte submeter-me a suportar sua indignação, porque eu havia picado contra ele. Então refleti que, assim como Deus, que não era apenas justo, mas onipotente, havia pensado em me punir e afligir dessa maneira, ele foi capaz de me livrar, se ele não achou adequado fazê-lo, era meu dever inquestionável resignar-me absoluta e inteiramente à sua vontade, e, por outro lado, era meu dever também esperar nele, orar a ele e atender silenciosamente aos ditamas e direções de sua providência diária. Esses pensamentos me levaram muitas horas, dias, ou melhor, posso dizer semanas e meses, e um efeito particular de minhas cogitações nessa ocasião não posso omitir. Certa manhã, bem cedo, deitado em minha cama e cheio de pensamentos sobre o perigo que corria com as aparições de selvagens, descobri que isso me desconcertou muito, sobre o qual estas palavras da escritura vieram em meus pensamentos, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Com isso, levantando-me alegremente da cama, meu coração não apenas foi confortado, mas fui guiado e encorajado a orar fervorosamente a Deus por libertação, quando terminei de orar, peguei minha bíblia e abri-a para ler, o primeiro as palavras que me foram apresentadas foram, espera no Senhor e tem bom ânimo, e ele fortalecerá o teu coração, espera, eu digo, no Senhor. É impossível expressar o conforto que isso me deu. Em resposta, felizmente larguei o livro e não fiquei mais triste, pelo menos naquela ocasião. No meio dessas cogitações, apreensões e reflexões, um dia me ocorreu que tudo isso poderia ser uma mera quimera minha, e que este pé poderia ser a marca do meu próprio pé. Quando desembarquei de meu barco, isso também me animou um pouco, e comecei a me convencer de que era tudo uma ilusão, que não era nada além de meu próprio pé, e porque eu não poderia vir daquele barco, assim como estava indo para o barco. Mais uma vez, considerei também que não poderia dizer com certeza onde havia pisado e onde não havia, e que se, por fim, isso fosse apenas a marca do meu próprio pé, eu teria feito o papel daqueles tolos que tentam fazer histórias de espectros e aparições, e então ficam com medo deles mais do que ninguém. Agora comecei a ganhar coragem e a espiar para fora novamente, pois não saía de meu castelo havia três dias e três noites, de modo que comecei a passar fome por provisões, pois eu tinha pouco ou nada dentro de casa, exceto alguns bolos de cevada e água, então eu sabia que minhas cabras também queriam ser ordenhadas, o que geralmente era minha diversão noturna, e as pobres criaturas estavam com muita dor e inconveniência por falta disso, e, de fato, quase estragou alguns deles e quase secou o leite, encorajando-me, portanto, com a crença de que isso nada mais era do que a marca de um de meus próprios pés, e que eu poderia realmente dizer que começava com minha própria sombra, comecei a viajar novamente e fui para minha casa de campo para ordenhar meu rebanho, mas ver com que medo eu avançava, quantas vezes eu olhava para trás, como eu estava pronto de vez em quando para colocar minha cesta e correr para salvar minha vida, teria feito qualquer um pensar que eu era assombrado por uma má consciência, ou que ultimamente eu estava terrivelmente assustado, e assim, de fato, eu tinha. No entanto, desci assim por dois ou três dias e, não tendo visto nada, comecei a ficar um pouco mais ousado e a pensar que realmente não havia nada ali além de minha própria imaginação, mas não pude me persuadir totalmente disso até que dissesse a praia novamente e visse esta impressão de um pé e medisse-o por mim mesmo e ver se havia alguma semelhança ou adequação para que eu pudesse ter certeza de que era meu próprio pé, mas quando cheguei ao local, primeiro, pareceu-me evidente que, quando estacionei meu barco, não poderia estar em terra em nenhum lugar por perto, em segundo lugar, quando cheguei a medir a marca com meu próprio pé, descobri que meu pé não era muito grande. Ambas as coisas encheram minha cabeça com novas imaginações e me deram novamente os vapores ao mais alto grau, de modo que temi de frio como alguém com febre, e voltei para casa, acreditando que algum homem ou homens haviam estado na praia ali, ou, em resumo, que a ilha era habitada e eu poderia me surpreender antes de perceber, e que curso tomar para minha segurança eu não sabia. Oh, que resoluções ridículas os homens tomam quando possuídos pelo medo. Privas do uso dos meios que a razão oferece para seu alívio. A primeira coisa que propus a mim mesmo foi derrubar meus cercados e deixar todo o meu gado domesticado selvagem na floresta, para que o inimigo não os encontrasse, e então frequentar a ilha em perspectiva do mesmo ou de outro saque, então o coisa simples de cavar meus dois campos de milho, para que não encontrassem tal grão lá e ainda fossem induzidos a frequentar a ilha, olhar mais longe, a fim de descobrir as pessoas que habitam. Esses foram o assunto das cogitações da primeira noite depois que voltei para casa, enquanto as apreensões que tanto haviam invadido minha mente estavam frescas em mim e minha cabeça estava cheia de vapores. Assim, o medo do perigo é dez mil vezes mais assustador do que o próprio perigo, quando aparente aos olhos, e descobrimos que o fardo da ansiedade é muito maior do que o mal pelo qual estamos ansiosos. Eu parecia, pensei, como Saúl, que reclamou não apenas que os filisteus estavam sobre ele, mas que Deus o havia abandonado, pois agora não tomei as devidas medidas para recompor minha mente, clamando a Deus em minha angústia e descansando em sua providência, como havia feito antes, para minha defesa e libertação, o que, se eu tivesse feito, pelo menos teria sido mais alegremente apoiado sob esta nova surpresa, e talvez realizado com mais resolução. essa confusão de meus pensamentos me manteve acordado a noite toda, mas pela manhã adormeci, e tendo, pela diversão de minha mente, estado cansado e meu espírito exausto, dormi profundamente e acordei muito melhor composto do que nunca. E agora comecei a pensar calmamente, e, após debater comigo mesmo, concluí que esta ilha, que era extremamente agradável, frutífera e não mais distante do continente do que eu havia visto, não estava tão completamente abandonada quanto eu poderia imaginar, que, embora não houvesse habitantes declarados que vivessem no local, ainda que às vezes pudessem vir barcos da costa, que, com propósito, ou talvez nunca, mas quando eram conduzidos por ventos cruzados, poderiam vir a este lugar, que eu vivia lá há 15 anos e ainda não havia encontrado a menor sombra ou figura de qualquer pessoa, e que, se a qualquer momento eles fossem levados para cá, era provável que eles fossem embora o mais rápido possível, visto que nunca haviam pensado em se fixar aqui em qualquer ocasião, que o máximo que eu poderia sugerir qualquer perigo era de qualquer pouso acidental casual de pessoas perdidas do principal, que, como era provável, se fossem levados para cá, estavam aqui contra a sua vontade, então eles não ficaram aqui. Mas foram novamente com toda a velocidade possível, raramente ficam uma noite em terra, para que não tenham ajuda das marés e da luz do dia de volta, e que, portanto, eu não tinha nada a fazer se não considerar algum refúgio seguro, caso visse algum selvagem desembarcar no local. Agora, comecei a me arrepender profundamente de ter cavado minha caverna tão grande a ponto de trazer uma porta novamente, porta essa que, como eu disse, saia além de onde minha fortificação se juntava à rocha, ao considerar isso com maturidade, portanto, resolvi para desenhar uma segunda fortificação, na forma de um semicírculo, a uma distância da minha parede, exatamente onde eu havia plantado uma fileira dupla de árvores cerca de 12 anos antes, das quais mencionei, essas árvores foram plantadas tão densas antes, eles queriam que apenas algumas estacas fossem cravadas entre eles, para que pudessem ser mais grossas e fortes, e minha parede logo estaria terminada. De modo que agora eu tinha uma parede dupla, e minha parede externa foi engrossada com pedaços de madeira, cabos velhos e tudo o que pude imaginar para torná-la forte, tendo neles sete pequenos buracos, tão grandes quanto eu poderia colocar meu braço. No interior disso, engrossei minha parede para cerca de três metros de espessura, trazendo continuamente terra para fora de minha caverna, colocando-a ao pé da parede e caminhando sobre ela, e através dos sete buracos consegui plantar os mosquetes, dos quais percebi que havia sete na costa fora do navio, estes eu plantei como meu canhão e os encaixei em armações, que os seguravam como uma carruagem, para que eu pudesse disparar todos os sete canhões em dois minutos. Este muro eu demorei muitos meses para terminar, mas nunca me senti seguro até que estivesse pronto. Quando isso foi feito, coloquei todo o terreno sem minha parede, por uma grande extensão em todos os sentidos, cheio de estacas casovaras da madeira parecida com vime, que achei tão apta a crescer, quanto podiam suportar, tanto que acredito que poderia colocar cerca de 20 mil deles, deixando um espaço bastante grande entre eles e minha parede, para que eu pudesse ter espaço para ver um inimigo, e eles poderiam não ter abrigo das árvores jovens, se tentassem aproximar-se da minha parede externa. Assim, em dois anos, eu tinha um bosque denso, e em cinco ou seis anos eu tinha um bosque diante de minha residência, crescendo tão monstruosamente espesso e forte que era de fato perfeitamente intransponível, e nenhum homem, de qualquer tipo, poderia imaginar que havia algo além dele, muito menos uma habitação. Quanto ao caminho que propus a mim mesmo entrar e sair, pois não deixei nenhuma avenida, foi colocando duas escadas, uma para uma parte da rocha que era baixa, e depois quebrou e deixou espaço para colocar outra escada sobre isso, então, quando as duas escadas foram retiradas, nenhum homem vivo poderia descer até mim sem causar danos a si mesmo, e se eles desceram, eles ainda estavam do lado de fora da minha parede externa. Assim, tomei todas as medidas que a prudência humana poderia sugerir para a minha própria preservação, e será visto longamente que eles não eram totalmente sem razão, embora eu não previsse nada naquele momento além do que meu mero medo me sugeria. Capítulo 12 Um retiro em caverna Enquanto fazia isso, não era totalmente descuidado com meus outros assuntos, pois eu tinha uma grande preocupação com meu pequeno rebanho de cabras, elas não eram apenas um suprimento pronto para mim em todas as ocasiões, e começaram a ser suficientes para mim, sem o gasto de pólvora e balas, mas também sem a fadiga de caçando os selvagens, e eu estava relutante em perder a vantagem sobre eles, e ter todos eles para cuidar de novo. Para esse propósito, após longa consideração, eu só conseguia pensar em duas maneiras de preservá-los, uma era encontrar outro local conveniente para cavar uma caverna subterrânea e levá-los para lá todas as noites, e a outra era cercar dois ou três pequenos pedaços de terra, distantes um do outro, e tão escondidos quanto eu pudesse, onde eu pudesse manter cerca de meia dúzia de cabritos em cada lugar, de modo que, se algum desastre acontecesse ao rebanho em geral, eu poderia criá-los novamente com pouco trabalho e tempo, e embora isso exigisse muito tempo e trabalho, pensei que era o projeto mais racional. Assim, dediquei algum tempo para descobrir as partes mais retiradas da ilha, e lancei-me sobre um, que era tão privado, de fato, quanto meu coração poderia desejar, era um pequeno pedaço de chão úmido no meio da floresta ou que densa, onde, como se observa, quase me perdi uma vez antes, tentando voltar por ali da parte oriental da ilha. Aqui encontrei um pedaço de terreno limpo, cerca de três acres, tão cercado de matas que era quase um cercado por natureza, pelo menos, não precisava de tanto trabalho para fazê-lo quanto outro pedaço de terreno em que trabalhei tanto. imediatamente comecei a trabalhar com este pedaço de chão, e em menos de um mês eu o havia cercado de tal forma que meu rebanho, ou manada, chame-o como quiser, que não era tão selvagem agora como se poderia supor que fosse, estava bem seguro nele, então, sem mais demora, removi dez cabrinhas e dois cabritos para este pedaço, e quando eles estavam lá, continuei a aperfeiçoar a cerca até torná-la tão segura quanto a outra, o que, no entanto, fiz com mais lazer e me tomou muito mais tempo. Todo esse trabalho foi feito por mim, puramente por causa de minhas apreensões por causa da marca do pé de um homem, pois até então eu nunca tinha visto nenhuma criatura humana chegar perto da ilha, e eu já havia vivido dois anos sob esse mal-estar, o que, de fato, tornou minha vida muito menos confortável do que antes, como bem pode ser imaginada por qualquer um que saiba o que é viver na armadilha constante do medo do homem. E devo observar, também com tristeza, que a perturbação de minha mente teve grande impressão também sobre a parte religiosa de meus pensamentos, pois o pavor e o terror de cair nas mãos de selvagens e canibais pesavam tanto em meu espírito que raramente me encontrava com o temperamento adequado para recorrer ao meu Criador, pelo menos, não com a serena calma e resignação de alma que eu costumava fazer. Eu orei a Deus como se estivesse sob grande aflição e pressão mental, cercado de perigo, e na expectativa todas as noites de ser assassinado e devorado antes da manhã, e devo testificar, por minha experiência, que um temperamento de paz, gratidão, amor e afeição é muito mais adequado para a oração do que o terror e confusão, e que, sob o medo de uma travessura eminente, um homem não é mais apto para um desempenho reconfortante do dever de orar a Deus do que para o arrependimento em um leito de doença, pois essas descomposições afetam a mente, como as outras afetam o corpo. E a perturbação da mente deve necessariamente ser uma deficiência tão grande quanto a do corpo, e muito maior, orar a Deus sendo propriamente um ato da mente, não do corpo. Mas para continuar, depois de garantir uma parte de meu pequeno estoque vivo, percorri toda a ilha, procurando outro lugar privado para fazer outro depósito, quando, vagando mais para o ponto oeste da ilha do que nunca, e olhando para o mar, pensei ter visto um barco no mar, a uma grande distância. Eu havia encontrado um ou dois vidros de perspectiva no baú de um dos marinheiros, que só vêem nosso navio, mas não os tinha comigo, e isso era tão remoto que eu não sabia o que fazer com isso, embora eu olhasse para ele até que meus olhos não fossem mais capazes de olhar, se era um barco ou não, não sei, mas quando desci da colina não pude mais vê-lo, então desisti, só que resolvi não sair mais sem um binóculo no bolso. Quando desci a colina até o final da ilha, onde, de fato, nunca havia estado antes, fiquei convencido de que ver a marca do pé de um homem não era uma coisa não tão estranha na ilha quanto eu imaginava, e se não fosse por uma providência especial que eu fosse lançado no lado da ilha onde os selvagens nunca chegavam, eu facilmente saberia que nada era mais frequente do que as canoas do mar, quando elas eram um pouco demais longe no mar, para disparar para aquele lado da ilha como porto, da mesma forma como eles frequentemente se encontravam e lutavam em suas canoas, os vencedores, tendo feito prisioneiros, os traziam para esta costa, onde, de acordo com as suas costumes terríveis, sendo todos canibais, eles os matavam e comiam, dos quais a seguir. Quando descia a colina até a costa, como disse acima, sendo SW, ponta da ilha, fiquei perfeitamente confuso e maravilhado, nem é possível para mim expressar o horror de minha mente ao ver a praia se espalhar com crânios, mãos, pés e os outros ossos de corpos humanos, e particularmente observei um lugar onde havia feito uma fogueira e um círculo cavado na terra, como uma cabine, onde supunha que os selvagens miseráveis haviam se sentado para seus banquetes humanos sobre os corpos de seus semelhantes. Fiquei tão surpreso com a visão dessas coisas que não alimentei nenhuma noção de qualquer perigo para mim mesmo por um longo tempo, todas as minhas apreensões foram enterradas nos pensamentos de tal grau de brutalidade no maninho infernal e horror de a degeneração da natureza humana, que, embora eu já tivesse ouvido falar dela com frequência, nunca tive uma visão tão próxima antes, em suma, desviei o rosto do horrível espetáculo, meu estômago ficou doente e eu estava a ponto de desmaiar, quando a natureza descarregou a desordem de meu estômago, e tendo vomitado com violência incomum, fiquei um pouco aliviado, mas não pude suportar ficar no lugar por um momento, então subi a colina novamente com toda a velocidade que pude e caminhei em direção a minha própria habitação. Quando saí um pouco daquela parte da ilha, parei um pouco, como se estivesse maravilhando, e então, recuperando-me, olhei para cima com o maior afeto de minha alma e, com uma torrente de lágrimas em meus olhos, dei a Deus obrigado, por ter lançado minha primeira sorte em uma parte do mundo onde me distinguia de criaturas tão terríveis como essas, e isso, embora eu tivesse considerado minha condição atual muito miserável, ainda assim me deu tantos confortos nela que eu ainda tinha mais a agradecer do que reclamar, e isso, acima de tudo, que eu tinha, mesmo neste miserável condição, foi consolado com o conhecimento de si mesmo, e a esperança de sua bênção, que era uma felicidade mais do que suficientemente equivalente a toda a miséria que eu havia sofrido, ou poderia sofrer. Nesse estado de gratidão, fui para casa em meu castelo e comecei a ficar muito mais tranquilo agora, quanto a segurança de minhas circunstâncias, do que nunca antes, pois observei que esses desgraçados nunca vinham a esta ilha em busca do que lhes poderia obter, talvez não buscar, não querer ou não esperar nada aqui, e muitas vezes, sem dúvida, subiram a parte coberta e arborizada sem encontrar nada para seu propósito. Eu sabia que já estava aqui há quase 18 anos e nunca tinha visto a menor pegada de criatura humana ali antes, e eu poderia estar mais 18 anos tão completamente oculto quanto estava agora, se não me revelasse a eles, o que não tive nenhuma oportunidade de fazer, sendo meu único negócio manter-me totalmente escondido onde estava, a menos que encontrasse um tipo de criatura melhor do que canibais para me dar a conhecer. No entanto, nutri tal aversão pelos miseráveis selvagens de que tenho falado, e pelo costume miserável e desumano de devorar e devorar uns aos outros, que continuei pensativo e triste, e mantive-me fechado em meu próprio círculo por quase duas horas. Anos depois disso, quando digo meu próprio círculo, quero dizer com isso minhas três plantações, vis, meu castelo, minha sede no campo, que chamei de meu caramanchão, e meu recinto na floresta, nem cuidei disso para outro uso senão um recinto para minhas cabras, pois a aversão que a natureza me deu a esses desgraçados infernais era tal, que eu tinha tanto medo de vê-los quanto de ver o próprio diabo. Não fui cuidar do meu barco todo esse tempo, mas comecei a pensar em fazer outro, pois não conseguia pensar em fazer mais tentativas de trazer o outro barco ao redor da ilha até mim, para não encontrar algumas dessas criaturas no mar, nesse caso, se eu tivesse caído em suas mãos, eu sabia qual seria o meu destino. O tempo, porém, e a satisfação que tive de não correr o risco de ser descoberto por essas pessoas, começaram a dissipar minha inquietação com eles, e comecei a viver da mesma maneira serena de antes, apenas com esta diferença, que usei mais cautela e mantive meus olhos mais sobre mim do que antes, para que não fosse visto por qualquer um deles, e, particularmente, fui mais cauteloso ao disparar minha arma, para que nenhum deles, estando na ilha, pudesse ouvi-lo. Foi, portanto, uma boa providência para mim ter me fornecido com uma raça domesticada de cabras e não ter mais necessidade de caçar na floresta ou atirar nelas, e se consiga pegar algum deles depois disso, foi com armadilhas e armadilhas, como havia feito antes, de modo que, por dois anos depois disso, acredito que nunca disparei minha arma uma única vez, embora nunca tenha saído sem ela, e além disso, como havia guardado três pistolas do navio, sempre as carregava comigo, ou pelo menos duas delas, enfiando-as no cinto de pele de cabra. Também recuperei um dos grandes cutelos que tinha no navio e fiz um cinto para pendurá-lo também, de modo que agora eu era um sujeito formidável de se olhar quando viajava para o exterior, se você adicionar à descrição anterior de mim mesmo o detalhe de duas pistolas e uma espada larga pendurada ao meu lado em um cinto, mas sem bainha. As coisas acontecendo assim, como já disse, por algum tempo, parecia, exceto por essas precauções, estar reduzido ao meu antigo modo de vida calmo e sereno. Todas essas coisas tendiam a me mostrar cada vez mais o quão longe minha condição estava de ser miserável, comparada a algumas outras, não, para muitos outros detalhes da vida que poderia ter agradado a Deus ter feito o meu lote. Isso me levou a refletir sobre quão pouca reclamação haveria entre a humanidade e em qualquer condição de vida se as pessoas preferissem comparar sua condição com as que são piores, para agradecer, do que estar sempre comparando-as com as que são melhores, para ajudar seus murmúrios e queixas. Como em minha condição atual não havia realmente muitas coisas que eu desejasse, então, de fato, pensei que os medos que tive sobre esses desgraçados selvagens e a preocupação que tive com minha própria preservação haviam diminuído o meu invenção para minhas próprias conveniências e eu havia abandonado um bom projeto, sobre o qual uma vez pensei que era tentar, se não pudesse transformar um pouco da minha cevada em malte e depois tentar preparar um pouco de cerveja para mim. Este era realmente um pensamento caprichoso e muitas vezes me repreendi por sua simplicidade, pois logo percebi que haveria falta de várias coisas necessárias para fazer minha cerveja que seriam impossíveis de suprir, como, primeiro, tonéis para preservá-lo, o que era algo que, como já observei, eu nunca poderia conseguir, não, embora eu gastasse não apenas muitos dias, mas semanas, ou melhor, meses, tentando fazê-lo, mas não um propósito. Em segundo lugar, eu não tinha lúpula para mantê-lo, nem fermento para fazê-lo funcionar, nem cobre ou chaleira para fazê-lo ferver, e, no entanto, com todas essas coisas faltando, eu realmente acredito, se os sustos e terrores que eu sentia sobre os selvagens não tivessem intervindo, eu havia empreendido isso, e talvez tivesse feito isso acontecer também, pois raramente desisti de algo sem realizá-lo, quando uma vez tive em minha cabeça começar. Mas minha invenção agora funcionava de outra maneira, no outro dia eu não conseguia pensar em nada além de como poderia destruir alguns dos monstros em seu entretenimento cruel e sangrento e, se possível, salvar a vítima que eles deveriam trazer aqui para destruir. Seria necessário um volume maior do que todo esse trabalho pretende ser para estabelecer todos os artifícios que idealizei, ou melhor, remoi, em meus pensamentos, para destruir essas criaturas, ou pelo menos assustá-las para impedir sua chegada. Aqui mais, mas tudo isso foi abortivo, nada poderia ter efeito, a menos que eu estivesse lá para fazer isso sozinho, e o que um homem poderia fazer entre eles, quando talvez houvesse 20 ou 30 deles juntos com seus dardos, ou seus arcos e flechas, com que eles poderiam atirar tão fiel ao alvo quanto eu poderia com minha arma. Às vezes eu pensava em cavar um buraco sob o local onde eles faziam o fogo e colocar 5 ou 6 libras de pólvora, que, quando eles acendiam o fogo, consequentemente pegavam fogo e explodiam tudo que estava perto dele, mas como, em primeiro lugar, eu não estaria disposto a desperdiçar tanta pólvora com eles, meu estoque agora está dentro da quantidade de um barril, então também não poderia ter certeza de que explodiria em um determinado momento, quando poderia surpreendê-los, e, na melhor das hipóteses, isso faria pouco mais do que apenas soprar fogo sobre suas orelhas e assustá-los, mas não o suficiente para fazê-los abandonar o lugar, então eu coloquei de lado, e então propus que eu me emboscasse em algum lugar conveniente, com minhas três armas todas carregadas duas vezes, e no meio de sua cerimônia sangrenta disparasse contra eles, quando eu tivesse certeza de matar ou ferir talvez dois ou três a cada tiro, e então caindo sobre eles com minhas três pistolas e minha espada, não tive dúvidas de que, se fossem vinte, eu mataria todos eles, essa fantasia agradou meus pensamentos por algumas semanas, e eu estava tão cheio dela que muitas vezes sonhava com ela, e, às vezes, que eu ia deixá-los voar durante o sono. Eu fui tão longe com isso em minha imaginação que me empreguei vários dias para encontrar lugares apropriados para me colocarem em emboscada, como eu disse, para vigiá-los, e eu ia frequentemente ao próprio local, que agora se tornara mais familiar. Para mim, mas enquanto minha mente estava assim cheia de pensamentos de vingança e uma sangrenta passagem de vinte ou trinta deles pela espada, como posso chamá-lo, o horror que tive no local e os sinais dos miseráveis bárbaros devorando uns aos outros, incentivou minha maldade. Bem, por fim encontrei um lugar na encosta da colina onde fiquei satisfeito em esperar com segurança até ver algum de seus barcos chegando, e poderia então, mesmo antes que eles estivessem prontos para desembarcar, me transportar sem ser visto em algumas moitas de árvores, em uma das quais havia uma cavidade grande o suficiente para me esconder inteiramente, e lá eu poderia sentar e observar todos os seus atos sangrentos, e mirar totalmente em suas cabeças, quando eles estivessem tão próximos que seria quase impossível que eu errasse o meu tiro, ou que eu pudesse falhar ferindo três ou quatro deles no primeiro tiro. Neste lugar, então, resolvi cumprir meu desígnio, e, portanto, preparei dois mosquetes e minha espingarda comum. Os dois mosquetes eu carreguei com um par de balas cada um, e quatro ou cinco balas minores, mais ou menos do tamanho de balas de pistola, e o pedaço de caça que carreguei com quase um punhado de tiro de cisne do maior tamanho. Também carreguei minhas pistolas com cerca de quatro balas cada, e, nessa postura, bem munido de munição para uma segunda e terceira carga, preparei-me para a minha expedição. Depois de traçar o esquema do meu projeto e colocá-lo em prática em minha imaginação, continuei fazendo minha excursão todas as manhãs até o topo da colina, que ficava cerca de três milhas ou mais do meu castelo, para ver se eu consegui observar algum barco no mar, aproximando-se da ilha ou parando em sua direção, mas comecei a me cansar desse duro dever, depois de ter mantido por dois ou três meses constantemente meu relógio, mas sempre voltava sem ser descoberto, não tendo havido, em todo esse tempo, a menor aparição, não apenas na costa ou perto dela, mas em todo o oceano, até onde meu olho ou lupa podiam alcançar em todos os sentidos. Enquanto mantive minha excursão de ar à colina, para vigiar, também mantive o vigor de meu projeto, e meu espírito parecia estar o tempo todo em um estado adequado para uma execução tão outrajante quanto o assassinato de vinte ou trinta selvagens nus, por uma ofensa sobre a qual eu não havia discutido em meus pensamentos, além de minhas paixões terem sido a princípio inflamadas pelo horror que concebia o costume antinatural do povo daquele país, que, ao que parece, a providência sofreu, em sua sábia disposição do mundo, de não ter outro guia senão de suas próprias paixões abomináveis e viciadas, e, consequentemente, foram deixados, e talvez assim tenham sido por algumas eras, para praticar coisas tão horríveis e receber costumes tão terríveis, como nada além da natureza, totalmente abandonada pelo céu e acionada por alguma degeneração infernal, poderia tê-los encontrado. Mas agora, quando, como já disse, comecei a me cansar da excursão infrutífera que havia feito tão longa e tão longe todas as manhãs em vão, minha opinião sobre a ação em si começou a mudar, e comecei, com pensamentos mais frios e calmos, a considerar no que iria me envolver, que autoridade ou chamado eu tinha para fingir ser juiz e carrasco sobre esses homens como criminosos, a quem o céu considerou adequado por tantas eras sofrer impunemente para continuar, e ser como se fossem os executores de seus julgamentos um sobre o outro, até que ponto essas pessoas eram ofensores contra mim e que direito eu tinha de me envolver na disputa daquele sangue que eles derramaram promiscuamente uns sobre os outros. Eu debati isso muitas vezes comigo mesmo, como posso saber o que o próprio Deus julga neste caso particular? É certo que essas pessoas não cometem isso como um crime, não é contra suas próprias consciências reprovando, ou sua luz reprovando-os, eles não sabem que é uma ofensa, e então a cometem em desafio à justiça divina, como fazemos em quase todos os pecados que cometemos. Eles acham que matar um cativo capturado na guerra não é mais crime do que nós matamos um boi, ou comer carne humana do que comemos carneiro. Quando considerei isso um pouco, seguiu-se necessariamente que eu estava certamente errado, que essas pessoas não eram assassinos, no sentido de que antes eu os havia condenado em meus pensamentos, assim como aqueles cristãos não eram assassinos que muitas vezes matavam os prisioneiros feitos em batalha, ou mais frequentemente, em muitas ocasiões, colocaram tropas inteiras de homens na espada, sem dar trégua, embora eles largassem as armas e se submetessem. Em seguida, ocorreu-me que, embora o uso que eles davam um ao outro fosse tão brutal e desumano, ainda assim não era nada para mim. Essas pessoas não me causaram nenhum dano, se eles tentassem, ou eu achasse necessário, para minha preservação imediata cair sobre eles. Algo pode ser dito a favor, mas que eu ainda estava fora de seu poder e eles realmente não tinham conhecimento de mim e, consequentemente, nenhum projeto sobre mim, e, portanto, não poderia ser apenas para mim cair sobre eles, que isso justificaria a conduta dos espanhóis em todas as suas barbaridades praticadas na América, onde destruíram milhões dessas pessoas, que, embora fossem idólatras e bárbaros, e tivessem vários ritos sangrentes e bárbaros em seus costumes, como sacrificar corpos humanos a seus ídolos, eram, no entanto, para os espanhóis, pessoas muito inocentes, e que expulsá-los do país é falado com a maior aversão e ódio até mesmo pelos próprios espanhóis neste momento, e por todas as outras nações cristãs da Europa. Como uma mera carnificina, uma peça sangrenta e antinatural de crueldade, injustificável seja para Deus ou para o homem, e pelo qual o próprio nome de um espanhol é considerado assustador e terrível, para todas as pessoas da humanidade ou de compaixão cristã, como se o reino da Espanha fosse particularmente eminente pela produção de uma raça de homens sem princípios de ternura, ou as entranhas comuns de piedade para com os miseráveis. O que é considerado uma marca de temperamento generoso na mente? Essas considerações realmente me levaram a uma pausa e a uma espécie de ponto final, e comecei pouco a pouco a desviar-me do meu propósito e a concluir que tinha tomado medidas erradas na minha resolução de atacar os selvagens, e que não era da minha conta me intrometer com eles, a menos que eles primeiro me atacassem, e isso era meu dever, se possível, impedir, mas, se eu fosse descoberto e atacado por eles, eu conhecia meu dever, por outro lado, argumentei comigo mesmo que esse realmente era o caminho não para me libertar, mas para me arruinar e destruir inteiramente, pois, a menos que eu tivesse certeza de matar todos os que não apenas estivessem em terra naquele momento, mas que desembarcassem depois, se apenas um deles escapasse para contar a seus compatriotas o que havia acontecido, eles voltariam novamente por milhares para vingar a morte de seus companheiros, e eu só traria sobre mim uma certa destruição, que, no momento, eu não tinha como causar. No geral, concluí que não deveria, nem em princípio nem em política, de uma forma ou de outra, me preocupar com esse assunto, que meu trabalho era, por todos os meios possíveis, me esconder deles e não deixar o mínimo de sinal para eles adivinharem que havia alguma criatura viva na ilha, quero dizer de forma humana. A religião juntou-se a esta resolução prudencial, e agora eu estava convencido, de muitas maneiras, de que estava perfeitamente fora do meu dever quando estava planejando todos os meus esquemas sangrentos para a destruição de criaturas inocentes, quero dizer inocentes quanto a mim. Quanto aos crimes de que eram culpados um contra o outro, não tive nada a ver com eles, eles eram nacionais, e devo deixá-los para a justiça de Deus, que é o governador das nações, e sabe como, por meio de punições nacionais, fazer uma justa retribuição por ofensas nacionais e trazer julgamentos públicos sobre aqueles que ofendem de maneira pública, da maneira que melhor o agradar. Isso parecia tão claro para mim agora, que nada era uma satisfação maior para mim do que não ter sido permitido fazer uma coisa que agora eu via tantas razões para acreditar que não teria sido menos pecado do que o homicídio doloso se o havia cometido, e de joelhos agradeci humildemente a Deus por ter me assim livrado da culpa de sangue, rogando-lhe que me conceda a proteção de sua providência, para que eu não caia nas mãos dos bárbaros, ou que eu não coloque minhas mãos sobre eles, a menos que eu tenha um chamado mais claro do céu para fazê-lo, em defesa de minha própria vida. nessa disposição, continuei por quase um ano depois disso, e eu estava tão longe de desejar uma ocasião para cair sobre esses miseráveis, que em todo esse tempo eu nunca subi a colina para ver se havia algum deles à vista, ou para saber se algum deles estava na praia lá, ou não, para que eu não seja tentado a renovar nenhum dos meus artifícios contra eles, ou seja provocado por qualquer vantagem que possa se apresentar para cair sobre eles, só fiz isso, fui e removi meu barco, que tinha do outro lado da ilha, e o levei até a extremidade leste de toda a ilha, onde o conduzi uma pequena enseada, que encontrei sob algum rocher dos altos, e onde eu sabia, por causa das correntes, os selvagens não ousariam, pelo menos não viriam com seus barcos por qualquer motivo. Com meu barco, levei tudo que havia deixado lá pertencente a ela, embora não seja necessário para ir até lá, vis, um mastro e uma vela que eu havia feito para ela, e algo parecido com uma âncora, mas que, de fato, não poderia ser chamado de âncora ou arpel, no entanto, foi o melhor que pude fazer de seu tipo, tudo isso eu removi, para que não houvesse a menor sombra de descoberta, ou aparência de qualquer barco, ou de qualquer habitação humana na ilha. Além disso, mantive-me, como já disse, mais retraído do que nunca, e raramente saía de minha cela, exceto em meu trabalho constante, para ordenhar minhas cabras e cuidar de meu pequeno rebanho na floresta, que, como era bastante na outra parte da ilha, estava fora de perigo, com certeza, é que essas pessoas selvagens, que às vezes assombravam esta ilha, nunca vieram com a intenção de encontrar qualquer coisa aqui e, consequentemente, nunca se afastaram da costa, e não duvido do que tenham estado várias vezes em terra depois de mim e as apreensões deles me deixaram cauteloso, assim como antes. Na verdade, olhei para trás com algum horror ao pensar em qual seria minha condição se eu os tivesse picado e sido descoberto antes disso, quando, nu e desarmado, exceto com uma arma, e muitas vezes carregado apenas com balas pequenas, eu andava por toda parte, espiando e perscrutando a ilha, para ver o que conseguia, que surpresa eu teria se, ao descobrir a pegada de um homem, eu tivesse, em vez disso, visto quinze ou vinte selvagens, e os encontrasse me perseguindo, e pela rapidez de sua corrida nenhuma possibilidade de me escapando deles. Os pensamentos disso às vezes afundavam minha alma dentro de mim e afligiam tanto minha mente que eu não conseguia recuperá-la logo, para pensar o que eu deveria ter feito e como eu não apenas teria sido incapaz de resistir a eles, mas também deveria não tive presença de espírito o suficiente para fazer o que poderia ter feito, muito menos o que agora, depois de tanta consideração e preparação, eu possa fazer. Na verdade, depois de pensar seriamente nessas coisas, eu ficava melancólico, e às vezes durava muito tempo, mas finalmente resolvi tudo em agradecimento àquela providência que me livrou de tantos perigos invisíveis e me guardou daqueles males dos quais eu não poderia ter sido agente para me livrar, porque não tinha a menor noção de tal coisa dependendo, ou a menor suposição de que seja possível. Isso renovou uma contemplação que muitas vezes me vinha ao pensamento em tempos passados, quando pela primeira vez comecei a ver as disposições misericordiosas do céu, nos perigos que corremos nesta vida, quão maravilhosamente somos libertados quando nada sabemos disso, como, quando estamos em um dilema, como o chamamos, uma dúvida ou hesitação se devemos seguir este ou aquele caminho, uma dica secreta deve nos direcionar para este caminho, quando pretendíamos seguir aquele caminho, não, quando o bom senso, nosso próprio inclinação, e talvez os negócios nos tenham chamado a seguir outro caminho, mas uma estranha impressão na mente, de não sabermos o que brota, e por não sabemos que poder, nos dominará para seguir esse caminho, e depois parecerá que se tivéssemos seguido aquele caminho, que deveríamos ter seguido, e mesmo em nossa imaginação deveríamos ter ido, estaríamos arruinados e perdidos. Após essas e muitas reflexões semelhantes, posteriormente estabeleci como regra comigo que, sempre que encontrasse essas sugestões secretas ou pressões mentais para fazer ou não fazer qualquer coisa que se apresentasse, ou ir para um lado ou para o outro, nunca deixei de obedecer ao ditado secreto, embora eu não conhecesse nenhuma outra razão para isso além de tal pressão ou tal sugestão pairando em minha mente. Eu poderia dar muitos exemplos do sucesso dessa conduta no curso de minha vida, mas mais especialmente na última parte de minha permanência nesta ilha infeliz, além de muitas ocasiões das quais é muito provável que eu tivesse notado, se tivesse visto com os mesmos olhos de então com os quais vejo agora. Mas nunca é tarde para ser sábio, e não posso deixar de aconselhar todos os homens ponderados, cujas vidas são acompanhadas de incidentes extraordinários como a minha, ou mesmo que não sejam tão extraordinários, a não desprezar tais insinuações secretas da providência, deixe-as vir de qualquer inteligência invisível que desejarem. Isso não discutirei e talvez não possa explicar, mas certamente são uma prova da conversa dos espíritos, e uma comunicação secreta entre os encarnados e os desencarnados, e uma prova que nunca pode ser resistida, dos quais terei oportunidade de dar alguns exemplos notáveis no restante de minha residência solitária neste lugar sombrio. Acredito que o leitor disto não achará estranho se eu confessar que essas ansiedades, esses perigos constantes em que vivi e a preocupação que agora estava sobre mim impuseram fim a toda invenção e a todos os artifícios que eu havia colocado, para minhas futuras acomodações e conveniências. Eu tinha mais cuidado com minha segurança agora em minhas mãos do que com minha comida. Eu não queria cravar um prego ou cortar um pedaço de madeira agora, por medo de que o barulho que eu pudesse fazer o fosse ouvido, muito menos disparar uma arma pelo mesmo motivo, e acima de tudo, eu estava intoleravelmente inquieto em fazer qualquer fogo, para que a fumaça, que é visível a uma grande distância durante o dia, me traia. Por essa razão, transferi para meu novo apartamento na floresta aquela parte do meu negócio que exigia fogo, como queimar panelas e cachimbos, etc., onde, depois de algum tempo, encontrei, para meu indescritível consolo, uma mera caverna natural na terra, que se estendia por um vasto caminho, e onde, ouso dizer, nenhum selvagem, se ele estivesse na boca dela, seria tão resistente a ponto de se aventurar, nem, de fato, qualquer outro homem, mas alguém que, como eu, não queria nada além de um refúgio seguro. A boca dessa cavidade estava no fundo de uma grande rocha, onde, por mero acidente, eu diria, se não visse motivos abundantes para atribuir todas essas coisas agora à providência, eu estava cortando alguns galhos grossos de árvores. Fazer carvão, e antes de continuar devo observar a razão de fazer este carvão, que era esta, eu estava com medo de fumar em minha habitação, como disse antes, e, no entanto, não poderia viver lá sem assar meu pão, cozinhar minha carne, etc. Então consegui queimar um pouco de madeira aqui, como eu tinha visto na Inglaterra, sob turfa, até que se tornasse carvão ou carvão seco, faltava fogo, sem perigo de fumaça. Mas isso é um adeus. Enquanto eu estava cortando um pouco de madeira aqui, percebi que, atrás de um galho muito grosso de mato baixo ou sub-bosque, havia uma espécie de lugar ouco. Fiquei curioso para olhar nele, e entrando com dificuldade na boca dele, descobri que era bem grande, ou seja, o suficiente para eu ficar de pé nele, e talvez outro comigo. Mas devo confessar a você que me apressei mais do que eu entrei, a olhar mais para dentro do lugar, e que estava perfeitamente escuro. Vi dois grandes olhos brilhantes de alguma criatura, se demônio ou homem e eu não sabia, que brilhavam como duas estrelas, a luz fraca da boca da caverna brilhando diretamente e fazendo o reflexo. No entanto, depois de uma pausa, recuperei-me e comecei a me chamar de mil tolos e a pensar que aquele que tinha medo de ver o diabo não era adequado para viver vinte anos sozinho em uma ilha, e que eu poderia muito bem pensar que não havia nada nesta caverna que fosse mais assustador do que eu. Com isso, reunindo minha coragem, peguei um tição e corri novamente, com o bastão e chamas em minha mão, eu não tinha dado três passos antes de estar quase tão assustado quanto antes, pois ouvi um suspiro muito alto, como de um homem com alguma dor, e fui seguido por um ruído intercortado, como de palavras meio expressas, e então um profundo suspiro novamente. Dei um passo para trás e fiquei realmente surpreso com tal surpresa que me fez soar frio, e se eu tivesse um chapéu na cabeça, não responderia por isso, porque meu cabelo poderia não tê-lo levantado. Mas ainda levantando meu ânimo melhor que pude, e encorajando-me um pouco ao considerar que o poder e a presença de Deus estavam em toda parte, e era capaz de me proteger, dei um passo à frente novamente e, à luz do tição, segurando um pouco acima da minha cabeça, vi deitado no chão um velho bode monstruoso e assustador, apenas fazendo o seu testamento, como dizemos, e ofegando pela vida, e morrendo, de fato, de mera velhice. Eu agitei um pouco para ver se conseguia tirá-lo de lá, e ele tentou se levantar, mas não conseguiu, e pensei comigo mesmo que ele poderia até estar lá, pois se ele me amedrontou, certamente assustaria qualquer um dos selvagens, se algum deles fosse tão ousado a ponto de entrá-la enquanto ele ainda tinha alguma vida nele. Eu estava agora recuperado de minha surpresa e comecei a olhar ao meu redor, quando descobri que a caverna era muito pequena, ou seja, poderia ter cerca de 3,5 metros de altura, mas sem qualquer forma, nem redonda nem quadrada. Nenhuma mão jamais foi empregada em fazê-lo, exceto as da mera natureza. Observei também que havia um lugar do outro lado dele que ia mais além, mas era tão baixo que exigia que eu rastejasse sobre minhas mãos e joelhos para entrar nele, e para onde ele ia eu não sabia, então, não tendo vela, desisti por enquanto, mas resolvi voltar no dia seguinte munido de velas e uma caixa de isqueiro, que fiz com o cadeado de um dos mosquetes, com algum fogo selvagem na panela. Consequentemente, no dia seguinte, recebi 6 grandes velas de minha própria fabricação, pois eu fazia velas muito boas agora com sebo de cabra, mas era difícil para pavio de vela, usando às vezes trapos ou fios de corda e às vezes a casca seca de uma erva daninha como urtiga, e indo para este lugar baixo, fui obrigado a rastejar de 4, como já disse, quase 10 metros, o que, a propósito, pensei ser uma aventura bastante ousada, considerando que não sabia até onde poderia ir, nem o que estava além dela. Quando atravessei o estreito, descobri que o teto se erguia mais alto, creio que cerca de 6 metros, mas nunca uma visão tão gloriosa foi vista na ilha, ouso dizer, como foi olhar em volta dos lados e do teto desta abóbada ou caverna, a parede refletia 100 mil luzes para mim de minhas duas velas. O que havia na rocha, se diamantes ou quaisquer outras pedras preciosas, ou ouro, o que eu supunha que fosse, eu não sabia. O lugar em que eu estava era uma cavidade ou gruta muito agradável, embora perfeitamente escura, o chão estava seco e nivelado, e tinha uma espécie de cascalho solto sobre ele, de modo que não havia nenhuma criatura na ausente ou venenosa vista, nem havia umidade ou umidade nas laterais ou no telhado. A única dificuldade era a entrada, que, no entanto, como era um local de segurança e o refúgio que eu desejava, eu pensei que era uma conveniência, de modo que fiquei realmente feliz com a descoberta e resolvi, sem demora, trazer algumas das coisas que mais me preocupavam para este lugar, particularmente, resolvi trazer para a cama o paiol de pólvora e todas as minhas armas sobressalentes. vis duas espingardas, pois eu tinha três ao todo, e três mosquetes, pois deles eu tinha oito ao todo, então mantive em meu castelo apenas cinco, que estavam prontos montados como peças de canhão na minha cerca mais externa, e também prontos para atacar qualquer expedição. Nesta ocasião, ao remover minha munição, abri o barril de pólvora que tirei do mar e que estava molhado, e descobri que a água havia penetrado cerca de três ou quatro polegadas na pólvora por todos os lados, que endurecendo e endurecendo, preservou o interior como um grão na casca, de modo que eu tinha quase trinta quilos de pó muito bom no centro do barril. Essa foi uma descoberta muito agradável para mim naquela época, então levei tudo para lá, nunca guardando mais de duas ou três libras de pólvora comigo em meu castelo, por medo de qualquer tipo de surpresa, também carreguei para lá todo o chumbo que me restava para as balas. Eu me imaginava agora como um dos antigos gigantes que diziam viver em cavernas e buracos nas rochas, onde ninguém poderia alcançá-los, pois eu me convenci, enquanto estava aqui, que se 500 selvagens me caçassem, eles nunca poderiam me descobrir, ou se o fizessem, eles não se aventurariam a me atacar aqui. A velha cabra que encontrei moribunda morreu na boca da caverna no dia seguinte à minha descoberta, e achei muito mais fácil cavar um grande buraco ali, jogá-lo lá dentro e cobri-lo com terra do que arrastá-lo para fora, então eu o enterrei lá, para evitar ofensa ao meu nariz.